Com a E-Meganete Telecom, você vive os melhores momentos da vida e continua conectado com o que acontece no mundo. Visite mhnet.com.br e conheça o universo da conexão. E-Meganete Telecom, construa novas experiências. Com a E-Meganete Telecom, você se conecta com o melhor da fibra ótica, TV por assinatura, telefonia fixa e móvel, onde estiver. Assim, você não deixa de viver os melhores momentos da vida e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo. Acesse mhnet.com.br e conheça o universo da conexão. E-Meganete Telecom, construa novas experiências. Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém, a Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados. Além de um laboratório com relogioeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. Já pensou receber as novidades do seu time do coração na palma da sua mão? Entre agora no link que está na descrição dessa transmissão e não perca tempo. Acesse o grupo do Batefundo Esportivo no WhatsApp. Lá você receberá as novidades do mundo da bola e também receberá o link das transmissões de todos os jogos que o Batefundo Esportivo irá fazer em 2023. Então não perca tempo. Acesse o link na descrição dessa transmissão e entre no grupo do Batefundo Esportivo. Batefundo Esportivo, a maior web rádio do Brasil. Batefundo Esportivo Batefundo Esportivo Em 2023 já chegamos em 5 milhões de visualizações. Batefundo Esportivo Em 2023 já são mais de 25 mil novos inscritos. Batefundo Esportivo Qualquer que seja seu negócio, seu cliente é um torcedor. Anuncie aqui 11 99300 6330 99300 6330 Batefundo Esportivo Inscreva-se no canal, ative o sininho e dedo no like. A cada jogo, somos milhares na audiência. Já pensou o seu anúncio aqui? 11 99300 6330 11 99300 6330 Batefundo Esportivo Batefundo Esportivo O seu canal de futebol Membros do Batefundo Esportivo recebem conteúdos exclusivos e aparecem em destaque nas mensagens do chat. Seja membro a partir de 1,99 por mês. Batefundo Esportivo Começa agora a melhor cobertura esportiva do Rádio Brasileiro. Informação e diversão na medida certa para os seus ouvidos. Tudo que acontece no gramado chega até você com muita irreverência, alegria e descontração. Através dos melhores profissionais e do jeito que você merece. Aqui você não é só um ouvinte, você é parte da equipe. Batefundo Esportivo Aqui bate forte coração, porque futebol é emoção. E agora no ar, o pré-jogo mais completo do futebol brasileiro. Aqui você vai ficar por dentro dos destaques individuais do seu time de coração. Campanha, histórico e curiosidades para o grande jogo de hoje. Vestiário Batefundo Esportivo Ai, morel, ai, morel, clube do meu coração. Cante, vibro por ti, com toda a minha emoção. Ai, morel, ai, morel. Música 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 Muito boa tarde, querido ouvinte, querido torcedor sintonizado na maior web rádio de todo o Brasil. Como bate fundo esportivo, porque aqui bate forte o coração, pois futebol é emoção e emoção, torcedor. Você já sabe, irá ser logo mais aqui, diretamente neste palco sagrado. Você vê imagens agora, diretamente do estádio Monumental Cristo Rei. Aqui em São Leopoldo, região metropolitana, você que vem sintonizado. É hora daqui a pouquinho de você conferir a Aymoré e Ipiranga. Ipiranga e Aymoré por mais uma rodada do campeonato gaúcho. O índio Capilé, a equipe do Aymoré, que na rodada passada conheceu pela primeira vez, torcedor. Conheceu pela primeira vez a vitória no campeonato gaúcho. Reformulada pelo técnico Pingo, que foi contratado para tentar livrar essa equipe do Aymoré da zona de rebaixamento. E bateu a Avenida, que vem fazendo um bom campeonato fora de casa. Dentro do estádio do Eucalipto, com gol de Wesley Pacheco. Conseguiu vencer a primeira. E agora, dentro do estádio Monumental Cristo Rei. Dentro do estádio Cristo Rei e São Leopoldo, vai em busca de mais uma vitória para poder sair da zona de rebaixamento. Se o Aymoré vencer, sai do Z2, do gaúchão e coloca o São Luís lá. É a chance da equipe do Aymoré. E agora, do outro lado, o Canário de Erechim. O vice-campeão gaúcho de 2022, o Ipiranga. O Canarinho, que começou bem, dá para se dizer, até o campeonato. Um empate, dadas as circunstâncias contra o São Luís, uma vitória contra o Novo Hamburgo. E aí teve duas idiotas na sequência. Uma contra o Avenida, outra contra a equipe do Internacional. E se pôs na queda, que precisava de dois jogos dentro do Colosso da Lagoa, para voltar aonde é seu objetivo. No G4 da competição. E foi isso que fez. Bateu o Juventude em casa. 3x2 no jogo inacreditável. E venceu a equipe do São José por 3x1. A equipe do Ipiranga, que vem numa grande crescente no campeonato. Só que busca vencer a primeira fora de casa no campeonato gaúcho contra o Aymoré. E se vencer, assume novamente a segunda colocação do campeonato gaúcho. Então, torcedor. Com tudo isso, você vai ter certeza que vai ser um grande jogo. Um grande duelo. E que você vai acompanhar aqui no Bate a Fundo Esportivo. Porque aqui bate forte o coração, pois o futebol é emoção. E emoção vai ser, é claro, sem sombra de dúvidas, Ipiranga e Aymoré. Aymoré e Ipiranga. E o torcedor que vem conosco pelo YouTube, já vá deixando o seu like na transmissão. Já vai copiando o link, vai mandando para a amiga, vai mandando para a amiga. E também vai votando na enquete. Estamos diretamente aqui no estádio Cristo Rei para te contar essas emoções. Sempre no apoio de MhNet, a melhor internet deste regime e região. E também, é claro, no apoio da Timelande, a maior loja de relógios do Brasil. Meu querido amigo, meu querido garoto. Muito boa tarde, Lucas Gregório. E já vem trazendo para conosco o destaque inicial das duas equipes. Aymoré e Ipiranga. Boa tarde, Lucas Gregório. Boa tarde, Lucas Gregório. Vamos ver uma pequena queda aí com o microfone do nosso querido Lucas Gregório. Daqui a pouquinho, o Lucas Gregório retorna aqui com a gente para trazer o destaque inicial tanto da equipe do Aymoré quanto do Ipiranga. Diga lá, boa tarde, Lucas Gregório. Agora sim, Andrei, muito boa tarde a você. Muito boa tarde a todos os amigos conectados junto conosco aqui no Bate Fundo Esportivo. Promessa e expectativa de um grande jogo. Principalmente porque ambas as equipes precisam somente de uma coisa. A vitória. Vitória fundamental para a equipe do Aymoré que precisa escapar da zona da Negola. Vitória fundamental para a equipe de Erechim que quer sim avançar a próxima fase da competição. Após a sua primeira vitória no gauchão, o índio Capilé aposta na experiência do seu novo, mas muito conhecido no futebol gaúcho, treinador. Justamente o técnico Pimbogo que em duas partidas neste gauchão foi capaz de somar mais pontos do que o Ipiranga, do que o Aymoré havia somado em toda a competição quando estava ainda com o seu treinador antigo que foi desligado. Bem, é verdade que a estreia do novo treinador do técnico índio não foi das melhores. Perdeu para a equipe do Grêmio jogando em Porto Alegre, mas conseguiu na partida seguinte a sua primeira vitória dentro da competição, portanto, quatro pontos até o momento. Já a equipe do Ipiranga definitivamente embalou no campeonato, porque foram duas vitórias consecutivas que mais do que vitórias convenceram o seu torcedor. Como você muito bem antecipou na abertura da jornada esportiva, foram seis gols marcados em apenas duas partidas disputadas. E diante desse retrospecto, o Ipiranga, que tem a possibilidade de ser o segundo colocado do campeonato gaúcho ao término dessa rodada, aposta muito no seu ataque, aposta muito nos seus jogadores de criação para vencer e garantir mais três pontos fora de casa dentro da competição. Está aí o Lucas Gregório com o destaque inicial tanto da equipe do Canarinho de Lichim quanto da equipe de São Leopoldo Aymoré. E eu vou chamar ele na transmissão de hoje. Muito boa tarde, meu garoto, meu amigo Lucas Bortoluzzi. Quero saber de você o que esperar desse duelo, o que esperar desse confronto. É um duelo interessante, porque como bem citou aí o nosso queridíssimo amigo Lucas Gregório, a equipe do Aymoré não tinha vencido ainda no campeonato. Vem o Pingo e consegue somar mais pontos que todo o campeonato, todas as cinco rodadas que o Edinho Rosa, o comando do Aymoré, fez. Então, vitória importante do Pingo, vitória importante da equipe do Aymoré no último duelo contra o Avenida dentro do Eucaliptus. Um time do Avenida muito bem montado hoje. Deu uma corrida grande aí na equipe do Grêmio. O Grêmio conseguiu vencer por 2x0, mas não foi fácil de bater a equipe do Avenida. O Pingo modificando essa equipe da Avenida e vem em busca de vencer hoje dentro do Cristruey. E sair pela primeira vez do Z2 do campeonato gaúcho, saídas onde ia abaixamento. E do outro lado, Ipiranga. Uma circunstância diferente. O Ipiranga já consolidado com seu treinador, Luizinho Vieira. Chegando novas peças, como é o caso do Eric Farias. E também outros jogadores que vêm em ascensão no campeonato gaúcho. E podendo, se vencer, Lucas Bortoluzzi, assumir a segunda colocação do campeonato gaúcho. E além do mais, se vencer a primeira vitória do Ipiranga fora de casa no campeonato gaúcho. O Ipiranga tem um sério problema, tanto jogando no gauchão, quanto na Série C. Desde o ano passado e retrasado. Que é conseguir vencer os jogos fora de casa. Então hoje vai tentar bater a equipe do Imore. Sem sombra de dúvidas, Lucas Bortoluzzi. Vai ser um grande jogo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Andrei. Muito boa tarde para o meu xará, Lucas Gregório. Vamos para o grande jogo. Como tu trouxe aí um jogo que pode ser o Imore escapando na zona de rebaixamento. Ou o Ipiranga fazendo a manutenção desse G4. Podendo chegar numa segunda colocação. O Tio Ipiranga, que é o atual vice-campeão. Tentando mais uma vez, reprimir uma segunda fase. Quem sabe, dessa vez, conseguir conquistar o título do gauchão. Contra o Imore que, com a chegada do pinho, faz a sua primeira vitória. E que é muito feliz a sua zona de rebaixamento. Começa muito mal o campeonato. E agora, tenha a sua primeira vitória. Tenha o seu primeiro ganho de confiança em seus jogadores. E pode tentar ir alcançando sete pontos. Pulando lá para a oitava posição da tabela de quantificação. Podendo escapar e ir com folga dessa zona de rebaixamento. E agora, o Ipiranga, como eu falei, tentar se manter no G4. Tentar com a situação para a próxima fase. Tentar o título do campeonato gaúcho. Que a gente sabe que, por Ipiranga, seria um feito inacreditável. E como tu trouxe também a questão do campo, do mando de campo. O Ipiranga realmente tem uma dificuldade para ganhar fora de casa. E vai enfrentar hoje o Amoré na casa do Amoré. Então, o que dá para se esperar é um Ipiranga que vai tentar empatar. Quanto o Amoré que também vai tentar fazer o seu valor. Fazer valer o seu mando de campo. Para tentar buscar esses três pontos para sair do rebaixamento. Quanto o Ipiranga quer se manter no topo da tabela, Andrei. É, tá aí, tá aí o nosso queridíssimo Lucas Bortoluzi. É o torcedor que vem chegando, participando, mandando o seu recado. Sinta-se à vontade. Vai ser um grande duelo. Vai ser um grande jogo. É, duelo diferente. Dá para se dizer porque o Amoré na zona de rebaixamento querendo sair. E o Ipiranga na zona de classificação querendo subir mais ainda. Ficar na segunda colocação. Então, sem sombra de dúvidas, vai ser um duelo importantíssimo. Porque vai ser as duas equipes buscando uma vitória. Buscando ir para cima. É assim que a gente espera um campeonato gaúcho. É assim que a gente gosta de ver um campeonato gaúcho. E tomara, como eu venho falando, estou bem crítico ultimamente. A arbitragem não atrapalhe, por favor. A arbitragem do gauchão que vai ser uma legítima tragédia. A arbitragem do gauchão que vai complicando tudo que é time. Tá difícil essa arbitragem do campeonato gaúcho. Principalmente nessa temporada. Tomara que hoje passe despercebida também o senhor Jean Pierre. Mais conhecido como o Vin Diesel dos Pampas também. Que vai estar no comando da arbitragem hoje. A galera que vem participando, a ouvir o que vem. Mas não sou eu e quero a sua participação. Muito mais que bem-vinda. Você também que está conosco. Sempre no apoio e no oferecimento de MHNet. Com a MHNet Telecom, você vive os melhores momentos da vida. E continua conectado com o que acontece no mundo. Visite mhnet.com.br e conheça o universo da conexão. MHNet Telecom. Construa novas experiências. Com a MHNet Telecom, você se conecta com o melhor da fibra ótica. TV por assinatura, telefonia fixa e móvel, onde estiver. Assim, você não deixa de viver os melhores momentos da vida e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo. Acesse mhnet.com.br e conheça o universo da conexão. MHNet Telecom. Construa novas experiências. Está aí, MHNet Telecom. Construa novas experiências. A melhor internet de Steam. E região, me conosco também. Timeland. Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém. A Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados. Além de um laboratório com relogioeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. Está aí, Timeland, a maior loja de relógios do Brasil. A você que vem participando, a você que vem interagindo. Você vê imagens agora diretamente no estádio. Cris Turê em São Leopoldo. E você que vem chegando, já vai deixando o seu like, torcedor. Vamos chegar já a 30 likes. Essa é a nossa meta no canal do YouTube do Bate Afundo Esportivo. Meu garoto, meu amigo Lucas Gregório. Chegou a hora de a gente conhecer este cara aqui. Ele é o monstro. Uma referência para a sua equipe. Bate no peito e chama a responsa. Conheça agora o destaque individual do seu time. Vamos lá conhecer o destaque individual. Começando pelo time da casa. Começando pelo time andante. Quem é o destaque individual do índio? Cai Capiléu. Ai Moré, meu garoto, meu amigo Lucas Gregório. Com 32 anos de idade, nascido na cidade de Sertãozinho, no interior de São Paulo. Um metro e 82 de altura, 70 quilos. Autor de dois gols em seis jogos disputados neste campeonato gaúcho. O destaque da equipe do Ai Moré é justamente ele. O camisa número nove, Wesley Pacheco. Jogador que passou pelo sub-20 do Grêmio. Logo na sequência, passou por diversos times do Rio Grande do Sul, como Novo Hamburgo, Pelotas. Passou pelo Goiás, também pelo Red Bull Brasil. Jogou novamente no Sul do Brasil através da equipe do Caxias. Defendendo as cores do Caxias, que acabou de vencer a sua partida na data de hoje. Passou também pelo Paysandu. E no ano passado fez uma temporada um tanto quanto interessante. Foram 31 partidas disputadas. Nem todas como titular. Ele que foi o autor de nove gols e deu duas assistências na temporada. Esses são os números do camisa número nove. Wesley Pacheco, destaque individual da equipe do Ai Moré. André aí. Está aí na tela para o torcedor de casa, Lucas Bortoluzzi. O que falar do Wesley Pacheco? Jogador que foi importante na temporada passada. Como bem, trouxe aí também o nosso queridíssimo amigo Lucas Gregório. Um excelente jogador. Um nove de origem. Já tem uma certa identificação também com a equipe do Índio. Capilé do Ai Moré. E foi responsável por decretar a vitória contra a equipe da Avenida. O Avenida que teve um pênalti no jogo anterior com o centroavante Carlos Henrique. O Tanque, como é conhecido. Um bom jogador. Camisa 9 da equipe da Avenida. Ele desperdiçou. E logo na sequência o Ai Moré teve a oportunidade com o Wesley Pacheco centroavante. Ele foi lá e guardou o Lucas Bortoluzzi. O gol que garantiu os três primeiros pontos decretados da equipe do Ai Moré. A primeira vitória no campeonato gaúcho. Um centroavante. Bastante movimentação. Que se a bola sobrar ele vai guardar. A equipe do Ipranque tem que abrir o olho. E o torcedor do Ai Moré tem que confiar bastante no Wesley Pacheco. Número 9 da equipe do Índio Capilé. É Lucas Bortoluzzi. É isso aí Andrei. O nosso equipe do Wesley Pacheco é o famoso centroavante do ofício. Jogador que está lá para isso. Aquela bolinha que sobra. Ele briga ali na frente para ele conseguir fazer o gol. E ser essa grande esperança para a equipe do Ai Moré. Para tentar uma segunda vitória consecutiva. Conseguir fazer um bom resultado contra a equipe do Ipiranga. Que é uma das favoritas do campeonato. Que é uma das melhores equipes do campeonato. A equipe do Ai Moré tem que confiar nessa camisa nova. Nesse Wesley Pacheco. Para ser os seus gols. Ser sua vaga de escape. Para conseguir escapar desse Z2. E quem sabe almejar coisas melhores no decorrer do ano. Andrei. E outra coisa que te pergunto também é o Lucas Bortoluzzi. A importância de se ter um centroavante bom. Que vem buscar o jogo. Que vem puxar a responsabilidade no gauchão. A gente sabe que em outros campeonatos. De repente tu jogar com falso 9. Ou jogar sem o centroavante. Não irá fazer tanta falta. Mas no gauchão tem um centroavante específico. Que briga ali com a zaga. Que seja guerreiro. Que seja raça. É totalmente diferente né Lucas. É exatamente. O cara tem um centroavante. Como eu falei de ofício mesmo né. Um centroavante que briga. Que incomoda. Até menos que não faça tantos gols. Mas que consiga segurar a defesa. Conseguir segurar a dupla de zaga. Para o seu time conseguir jogar. Já ajuda bastante. A gente ainda mais sabe que o gauchão. Que é muito. Que joga muito físico né. Que joga muito em contato. Um jogador que tem essa característica de ser forte. Que tem que segurar. Defesa e tudo mais. É um jogador que faz muita diferença. É. Tá aí o Wesley Pacheco. O destaque individual da equipe. Do Índio Capilé. O Aimoré tem dois gols do campeonato. É gaúcho. A você que vem participando. A você que vem interagindo. Você vê imagens agora. Só indo embora aqui. No estádio Cristo Rei. Daqui a pouquinho. Às 19 horas. A bola vai rolar. E você torcedor. É nosso convidado. É o convidado do Batefundo Esportivo. Para acompanhar as emoções. De Aimoré e Ipiranga. Ipiranga e Aimoré. É o campeonato gaúcho. Nesse domingão. Uma tarde. Daqui a pouco a gente vai passar também a tabela. Para o torcedor que está participando. Está interagindo. Para saber também como está a tabela do campeonato gaúcho. Nesta sétima rodada. Sétima rodada se findando. O último jogo da sétima rodada do campeonato gaúcho. Do campeonato estadual. Salvo me engano. Será amanhã. Tem equipe do Juventude entrando em campo. Juventude que tem acordo com uma das detentoras de direitos de transmissões. Pessoal da Sport TV. Da Premiere. E aí sempre está jogando na segunda-feira. Horário das 20 horas. E é isso. Amanhã tem São José e Juventude às 20 horas. Então São José e Juventude se encaram amanhã para fechar a sétima rodada. E aí Moré e Ipiranga. O último jogo deste domingo às 19 horas. Se por um lado Wesley Pacheco é o destaque individual da equipe do Índio Capiléu. O meu garoto Lucas Gregório. Quem é o destaque individual da equipe do Ipiranga. O cara que chegou na semana passada. E que já é velho. Conhecido torcedor. E grande esperança do torcedor do Canarinho. Meu garoto. Lucas Gregório. Tivemos um corte aí de novo com o Lucas Gregório que está se dirigindo também aí à beira do gramado do estádio Cristo Rei. Daqui a pouquinho. Agora sim, Lucas Gregório. Opa Andrei. Estava no vestiário confirmando justamente as duas escalações. Mas o destaque da equipe do Ipiranga é justamente ele. Que é gaúcho. Nascido em Pelotas no interior do Rio Grande do Sul. Com 26 anos de idade. É um experiente jogador. Muito, mas muito conhecido do torcedor do Ipiranga. Um metro e setenta e dois de altura. Oitenta quilos. Um jogador que passou pela base do Grêmio. Jogou fora do Brasil. No Brasil retornou para a equipe do Boa Esporte. Também atuou no Pelotas. No Glória. No Ercílio Luz. Jogou no Ipiranga. Vestiu as cores do Vasco da Gama. Neste ano tem apenas um jogo. Não marcou nenhuma vez. Ainda não balançou as redes. Mas é esperança para o torcedor. Principalmente porque no ano passado ele foi destaque. Ele foi o artilheiro do Campeonato Gaúcho. Ele foi o melhor atacante do Gauchão. 22 jogos. Em 2022. 15 jogos. 6 gols marcados. 2 assistências. Ele que não veste a camisa número 9. Mas tem faro de gol. Erick Farias. O craque da camisa número 11 da equipe do Ipiranga. Aí Erick Farias na tela. Fala para o torcedor que está participando do destaque individual da equipe do Ipiranga. E a luz do repórter. O repórter escolheu ele como destaque individual. Erick chegou na semana passada. Era um jogador que estava emprestado para o Vasco. Porque fez uma boa temporada do Gauchão no passado. Foi emprestado até o final do Carioca deste ano. Para o Vasco da Gama com opção de compra. O Vasco acabou não exercendo a opção de compra. E também liberou o atleta com antecedência. Antes do término do Campeonato Carioca. Para retornar a Erechim. Para retornar ao Ipiranga. Já foi inscrito no BID. Já atuou contra a equipe do São José dentro do Colosso da Lagoa. E hoje ganhou oportunidade do titular. É. O nosso querido Erick Farias vai ser titular na partida de hoje. Depois o Lucas Gregor vai trazer maiores informações. Mas Erick Farias é o destaque individual. E está na tela para o torcedor. Os números do Erick na temporada passada. São 20, 2022. 15 jogos. 6 gols. Fez 2 gols na semifinal contra o Brasília e o Pelotas. Que decreta o Ipiranga na final. Dentro do Colosso da Lagoa. Numa virada histórica. E fez 1 na final. Contra o Grêmio. Dentro da Arena do Grêmio. Para tentar dar um pouco de esperança. Além de ser escolhido o artilheiro. Que escolheu não. Ter sido o artilheiro do campeonato. Escolhido o melhor atacante do campeonato. Gaúcho. Erick Farias é um jogador. O Lucas Bortoluzi. A gente comentou com o Erênio e com o Emanuel. No jogo de quinta-feira contra o São José no Colosso. Que também, além de ser um excelente atleta. Já identificado com o Ipiranga. Traz um clamor do torcedor. O torcedor já vai começar a ficar mais atento ainda ao Ipiranga. Comprar de repente camisas até do Erick. Também se fazer mais presente. Porque é um jogador que tem uma idolatria. Dá para se dizer no Ipiranga. Pelo que fez no ano passado. Por ser um dos principais responsáveis. Não digo o principal. Porque lá foi um conjunto que levou o Ipiranga na final. Mas ele ficou marcado por justamente fazer dois gols contra o Brasil de Pelotas. Que classifica o Ipiranga para aquela final. Dois gols contra o Internacional dentro do Colosso da Lagoa. Num jogo dificílimo. E um gol contra o Grêmio na final. Então um jogador que ficou marcado por gols importantes no Ipiranga. Só ali nas falas. Dois contra o Brasil de Pelotas. Um contra o Grêmio. Mais dois contra a equipe do Internacional. São cinco dos seis gols que foram fazer dele o artilheiro do Campeonato Gaúcho de 2022. O Lucas Bortoluzi. Exatamente, Andrei. O Eric Farias que é um jogador que a gente até começou nos jogos. É um jogador que a gente gosta bastante. É um jogador muito bom. Que tem uma mobilidade muito grande. Como trouxe a artilheira do Gaúcho no ano passado. Um excelente jogador. Eric Farias no Ipiranga. Que é a grande esperança para a equipe de Erechina. Para tentar buscar de novo. Brigar lá em cima nesse campeonato gaúcho. Buscar de novo o título. O ano passado bateu na trave. Mas ele esteve em todo o campeonato. E não só no campeonato gaúcho. Mas durante a Série B também. Ele foi muito bem pela equipe do Ipiranga. Então dá para esperar aí muita coisa do Eric Farias no jogo de ônibus, Andrei. Sem sombra de dúvidas. Te faço outra pergunta, né? O Luizinho Vieira coloca ele como titular. Depois a gente vai debater também bastante sobre isso. Quem saiu para ele entrar. Mas para ver o quão... Quanta moral tem o Eric Farias com a camisa do Ipiranga, né? O Lucas Bortoluzzi. Porque ele chega... Semana passada, gente. Ele chegou na quarta em Erechim. Claro, já estava no pique porque estava disputando o Carioca com o Vasco. Joga na quinta e já é titular no domingo, Lucas Bortoluzzi. É coisa de maluco, dá para se dizer isso. Olha, Andrei. Eu até busquei a informação aqui. E ele bancou o Bruno Baio, hein? Que é o artilheiro do Ipiranga no gauchão. E agora ele traz o Eric Farias aí para... Já bancando o 9 do time para trazer esse jogador. Com certeza é um jogador que tem muita confiança aí do Luizinho para fazer uma grande partida. E também no decorrer de campeonatos, né? Com certeza é um jogador que o Eric Farias do Luizinho botou o seu aval, botou o seu na reta para falar que esse jogador vai ser diferente do Ipiranga. É, sem sombra de dúvidas. Aí Eric Farias o destaque individual da equipe de Erechim do Canarinho. A você que vem acompanhando, a você que vem participando. Lembrando, torcedor, isso é o oferecimento da Time Land. A maior loja de relógios do Brasil. Na Time Land você encontra uma vitrine repleta de modelos nacionais importados. Além de um laboratório especializado para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse agora timeland.com.br. E não perca a Time Land, a maior loja de relógios do Brasil. E conosco também a MHNet. Com a MHNet Telecom, você vive os melhores momentos da vida e continua conectado com o que acontece no mundo. Visite mhnet.com.br e conheça o universo da conexão. MHNet Telecom, construa novas experiências. Com a MHNet Telecom, você se conecta com o melhor da fibra ótica. TV por assinatura, telefonia fixa e móvel, onde estiver. Assim, você não deixa de viver os melhores momentos da vida e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo. Acesse mhnet.com.br e conheça o universo da conexão. MHNet Telecom, construa novas experiências. É, você que vem participando, você que vem interagindo, querido ouvinte, querido torcedor do Batefundo Esportivo. Está aí também a MHNet, a melhor internet de Erechim e região. Torcedor que vem sintonizado aqui no Batefundo Esportivo. A Marli Ribeiro, mãe do Jonathan Ribeiro. Boa noite, boa sorte, piranga. Estamos na torcida aqui em Itacoaritinga, São Paulo. Está conectada conosco. Mais de 50 pessoas conosco, 25 likes, torcedor. Vamos deixar o like, torcedor. Se tem 50 pessoas, 25 likes. Falta 25 fechar, mas para a gente fechar os 50 likes. Então vamos deixar o like. Vamos chegar a 50 likes nessa transmissão. Vamos deixar o like, vamos interagir. Vamos participar, vamos ouvir junto com o Batefundo Esportivo. Faltando pouco para a gente chegar a 50 likes. Vamos lá, torcedor. Sai um pouquinho da tela cheia e deixa seu like. E o torcedor que está participando conosco. Não estou vendo nenhuma mensagem, torcedor. O Batefundo Esportivo gosta de fazer transmissão com a interação do público. Então diga aí, torcedor da cidade que você está falando, seu nome, para que time vai torcer hoje. Se vai torcer para o Aimoré, se vai torcer para o Ipiranga, quer dizer, quer falar o placar, fale o placar. Quer também ser da cidade onde está falando, vai ser de extrema ajuda. Se você não é torcedor nem do Aimoré, nem do Ipiranga, está aqui torcendo só por questão de exultar também para a tabela do Gauchão, se identifique, diga que time está torcendo, por que está torcendo para o Aimoré, por que está torcendo para o Ipiranga. E também, é claro, os apostadores de plantão que sempre acompanham no Batefundo Esportivo, que estão ali fazendo a sua fézinha, diga que fé que fez, para a gente também acompanhar e fazer parte dessa transmissão. Faça parte junto conosco. Vamos chegar a 50 likes, torcedor. Dedo no like e vem junto com a gente, igual o Jardel Santos, a Marli Ribeiro, toda a galera sintonizada aqui no Batefundo Esportivo Jardel Santos, que é lá de São Leopoldo. Então vem conosco, querido ouvinte, querido torcedor, a sua participação é muito mais que bem-vindo. E você, torcedor também, que está aí participando conosco, você sabe que você pode ter acesso a diversos conteúdos do Batefundo Esportivo e mandar também emoji com o símbolo do seu time no chat do YouTube? É muito simples e fácil, é somente você virar membro do BFM. Membros do Batefundo Esportivo recebem conteúdos exclusivos e aparecem em destaque nas mensagens do chat. Seja membro a partir de R$ 1,99 por mês. Tá aí, tá aí. R$ 1,99 por mês você tem acesso. Zé do Povo, estou ouvindo e vendo vocês aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos, parabéns. Parabéns aí, o Aimoré, a raça do Tupi está aí participando também. A galera manda o seu recado, Zé do Povo está participando conosco. Vá deixando seu like, torcedor. 65 pessoas participando conosco. Dá para chegar em 50 likes, é like atrás de like. É isso que a gente pede para você, querido ouvinte, querido torcedor, que vem conectado com o Batefundo Esportivo. Lucas Gregório, vamos falar um pouquinho do gauchão também, um bate pronto aí rapidão. Passe para conosco os jogos desta rodada e também como está a tabela do campeonato gaúcho neste momento. No momento em que daqui a pouquinho, Aimoré e Ipiranga irão duelar dentro do estádio. Cris Turei, meu garoto. A sétima rodada do campeonato gaúcho começou com o empate entre Esportivo e Novo Hamburgo pelo placar de 0x0. Já a equipe do Internacional visitou o Brasil de pelotas e venceu pelo placar de 1x0. Há poucos minutos acabou mais uma partida na Arena do Grêmio em Porto Alegre e o Grêmio por 2x0 venceu a equipe do Avenida, lembrando que o primeiro gol novamente leva a arbitragem gaúcha à discussão. Há poucos instantes também em Caxias do Sul, a equipe do Caxias venceu o São Luís pelo placar de 3x1. Daqui a pouquinho, com transmissão ao vivo aqui no Bate Fundo Esportivo, você, torcedor, acompanha todas as emoções de Aimoré e Ipiranga. E amanhã encerramos a sétima rodada do campeonato gaúcho às 20h com São José e Juventude. Até o momento, o Grêmio é líder do campeonato com 21 pontos, 7 partidas disputadas e 7 vitórias. O Internacional é o segundo com 13 pontos, também 7 partidas, 3 vitórias na competição. O Caxias vem em terceiro com 12 pontos, também com 7 jogos. E isso é importante porque o Ipiranga, neste momento, é o quarto colocado com 10 pontos, porém 6 jogos disputados. Irá disputar o sétimo justamente daqui a 30 minutos com a nossa transmissão aqui no Bate Fundo Esportivo. O São José vem na quinta posição com 8 pontos. O Avenida também tem 8 pontos na sexta, assim como o Brasil de Pelotas, que é o sétimo colocado e tem 8 pontos. Novo Hamburgo é o oitavo com 7 pontos. O Juventude vem na nona posição com 6 pontos marcados até o momento. O São Luís também tem 6 pontos, mas ocupa a décima posição pelos critérios de desempate. O Aimoré, o décimo primeiro, com 4 pontos, porém um jogo a menos que a equipe do São Luís. Então a vitória hoje pode sim tirar o Aimoré desta zona da degola, que é completa pelo Esportivo, o décimo segundo colocado no campeonato, que ainda não conseguiu vencer e tem 3 pontinhos ganhos dentro da competição, meu caro André. Está aí a tabela do campeonato gaúcho. Lucas Bortoluzzi, vamos analisar a parte de cima e a parte de baixo, porque é o que interessa para a equipe do Aimoré e para a equipe do Ipiranga. Começando pelo G4, então, pela parte de cima do campeonato gaúcho. O Grêmio já está classificado, não existe como o Grêmio ficar fora dessa semifinal. São 7 jogos, 7 vitórias, 21 pontos, coisa de maluco, né? Coisa de maluco que vem fazendo o Grêmio, embora o torcedor vá, muitos estão, os jornalistas, imprensa, alguns criticam certos fatores, mas o Grêmio venceu 7 de todos os jogos. Não tem crítica, né? O Inter, que está naquela, venceu apenas 3 jogos de 7, mas tem 13 pontos também, né? Não sabe o que é perder ainda no campeonato gaúcho também, a equipe do Internacional. 13 pontos, segundo colocado. Caxias, 12 pontos, é o terceiro. O Ipiranga, que joga então agora com 10 pontos, é o quarto colocado. Se vencer, chega a 13, fica na segunda colocação. Já olhando um pouquinho mais para baixo, ali na quinta colocação, tem o São José, que aí também joga amanhã contra o Juventude. E tem 6 jogos, 8 pontos. Joga amanhã, então, pode chegar a 11 pontos. Caso o Ipiranga perca hoje, tem que torcer para o São José perder amanhã também. Mas, que tudo indica, se o Ipiranga conseguir vencer aqui de novo, se mantém no G4. E se perder um resultado de empate, vai ter que dar uma olhadinha no jogo de amanhã contra o São José. Mas a situação também está favorável. Dá para se dizer para o Ipiranga, visando a classificação para a semifinal. O Lucas Bortoluzzo vai depender bastante dele. Pega um Brasil de Pelotas em casa, na próxima rodada, onde o Ipiranga é 100% roculoso da Lagoa. E define o último jogo contra o Grêmio também. O Ipiranga também bem caminhando, tentando buscar essa sua classificação. Embora tem muitos times ali, Avenida é o sexto com 8 pontos. O Brasil de Pelotas é o sétimo com 8 pontos. E o Novo Hamburgo é o oitavo com 7 pontos. É muito embolado. Mas se o Ipiranga, pelo menos, está no G4, não pode sair. E se sair, vai ficar apenas um pontinho atrás da equipe do São José. E o Ipiranga pode tentar buscar essa vaga no G4 novamente na próxima rodada, Lucas Bortoluzzi. É isso aí, André. Acho que o Ipiranga, principalmente, tem que começar a tentar fazer pontos fora de casa, né? Para conseguir essa classificação. Porque muitas situações do Ipiranga consideram jogos fora de Erechim, né? Porque não consegue fazer resultados, não consegue exercer o seu futebol. Mas hoje o jogo fora de casa é o outro lado da equipe da Amoré. E precisa da manutenção nessa quarta posição, exatamente pelo que tu trouxe. É um campeonato que está muito embolado no meio da tabela. Do Novo Hamburgo até o Ipiranga, são cinco equipes que todo mundo ali está brigando por uma vaga. Está todo mundo com pontuação parecida. São três equipes com oito pontos que podem, numa vitória, passar o Ipiranga. Se o Ipiranga perder hoje, claro. Então, assim, a equipe do Ipiranga tem que começar a fazer pontos fora de casa. Se fizer, se mantendo nesse G4 e ir para uma segunda fase do campeonato. E agora? A gente vai da parte de cima para a parte de baixo, né? Lembrando que é o grande pretexto da equipe do Imore. O Imore conseguiu com essa vitória um respiro contra a equipe da Avenida. Essa vitória foi importante no comando do Tecnico Pingo. Tem quatro pontos, o Lucas Bortoluzzi. Se vence, conhece pela primeira vez a zona normal de classificação. Sai do Z2, sai da zona de rebaixamento. Coloca lá o São Luís e deixa até o Juventude numa situação delicada. Esse Juventude que joga amanhã contra a equipe do São José. E olha como é interessante também isso, Lucas. O Imore vencendo. Ele vai chegar a exatos sete pontos. Por exemplo, sete pontos. E ficaria três do Ipiranga. Para tu ver como é embolado esse campeonato também, né? Tanto a gente fala dessa embolada questão do campeonato gaúcho. Mas é claro, o Imore não pensa nem um pouco lá no G4. Quer pensar de se livrar de vez do rebaixamento. E uma vitória hoje sem sombra do Brasil é importantíssima. Já que tem na nona colocação o Juventude com seis pontos. Vamos começar até pelo oitavo. Novo Hamburgo com sete pontos. Seu principal rival. O nono colocado é o Juventude com seis pontos. O décimo colocado é o São Luís com seis pontos. Na décima primeira colocação o Índio Capilé com quatro. E o Lanterninho Esportivo com três, né? Então a importância de vencer. Vai chegar a sete pontos. Chega na mesma numeração, pontuação que a equipe do Novo Hamburgo. Seu principal rival também. E fica três do Ipiranga. Em caso de vitória hoje também, o Lucas Bortoluzzi. É isso aí, André. Isso aí entra no que eu falei, né? De como o campeonato está embolado, né? A equipe da Moré. Eu acho que a equipe, as cinco primeiras rodadas do campeonato gaúcho definiu muita coisa. Definem mais ou menos como é que vai se estabelecer o campeonato. Quem vai brigar pela parte de cima? Quem vai voltar contra o rebaixamento? A equipe da Moré não conseguiu nenhuma vitória nessas primeiras rodadas, né? Não conseguiu uma vitória até a última rodada, que conseguiu a primeira. Então assim, a equipe da Moré vem realmente pra fazer uma manutenção na Série A. Se manter na Série A. Sabe o que é importante pra não cair pra divisão de acesso. Então, bem, hoje vem, acredito, com força total pra tentar vencer a equipe do Ipiranga. Pra conseguir escapar, se ganha o abaixamento. É porque se ganha hoje, passa o São Luís e o Juventude. E encosta no Vamburgo. Fica ainda atrás do Vamburgo, que é o só de gols. A menos que o Aymoré golei o Ipiranga hoje. O que eu acho pouco, o problema que aconteça. Mas o Aymoré, vencendo hoje, sai da décima primeira com a Série A. Vai pra nono, deixando o São Luís e o Juventude pra trás. E a equipe do Aymoré que precisa muito desses três pontos. Porque daqui a pouco o campeonato começa a ficar mais complicado. Começa com as últimas rodadas. E precisa fazer ponto agora. Porque se depender, deixar pra ele fazer a Ana Felipe pra escapar. Vai ficar feia a situação do Ipiranga, Andrei. É, sem suma de dúvidas. É a tabela do campeonato gaúcho pra você, torcedor. Chegamos a mais de 80 pessoas, torcedor. E 30 likes apenas ainda, torcedor. 80 pessoas e 30 likes. Dá pra chegar em 50 likes. É 20 likes que separam a gente dos 50 likes. É a meta que o BFE quer fazer com você, torcedor, nesse pré-jogo. 20 likes apenas pra gente chegar a 50 likes nessa transmissão. Então deixa o like. Se inscreva no canal. Lembrando, se você deixar o like, ajuda a gente pra trazer mais jogos de Ipiranga e de Aymoré. E também valoriza você, torcedor. Você que torce pro Aymoré, você que torce pro Ipiranga. Ou você que gosta de futebol gaúcho. Se você deixar o like, a gente vê que você é forte junto conosco. Então deixa seu like. A nossa meta é chegar nas 50 likes da transmissão. Antes da bola rolar, a meta atrás de meta a gente vai atingindo. Então deixa, deixa o like. Sai um pouquinho da tela cheia, sai um pouquinho do chat e deixa o like. Claro, também tem que deixar o seu comentário. Que a gente vai mandar um abraço. Mas o importante é o like. Porque, como conta uma história aí do nosso querido amigo Gustavo Teodoro. Se você deixar o like, o pessoal vai entender que a transmissão é boa. A transmissão é de qualidade. O YouTube vai entender que é bom o nosso trabalho. Vai nos ajudar cada vez mais pra trazer mais transmissões. Do futebol do interior. Do campeonato gaúcho. Dos times do Rio Grande do Sul. E eu sei que o nosso povo também aí do Rio Grande do Sul gosta bastante disso. Então vem conosco. Vem participando. Vem deixando seu like. E vamos chegar a 50 likes antes da bola rolar. Fica o dedo no like aí. Que nem diz o bruto. Você que vem participando. O Evandro. Cosmópolis. São Paulo. Estamos aqui na torcida pelo Pipiranga. E torcendo para o partilheiro gigante matador. Bruno Baio fazer mais um gol. Abração para o Evandro. Forte abraço. Muito obrigado pela sua sintonia. O Zé do Povo. Sou brasileiro descendente do Pi. Por isso hoje torço para o Aimoré. E para o Cuiabá. Está aí torcendo nosso amigo Zé do Povo. Também participando conosco. Enquanto isso você vai deixando seu like. Você vai se inscrevendo no canal. Que a sua participação é muito mais do que bem-vinda. Você vê imagens agora. Diretamente no estádio. Então deixa seu like para a transmissão. Fica legal. Imagens agora sintonizadas aqui de São Leopoldo. No estádio Cristo Rei. A você que vem sintonizado participando. Interagindo. Querido Lucas Gregório. Eu sei que o torcedor quer saber. Vamos com as primeiras informações do time na casa. Da equipe que joga aqui no estádio monumental Cristo Rei. Do Aimoré. Do Índio Capilé. Da equipe do Tecnico Pingo. Lucas Gregório. O Aimoré que não começou muito bem essa disputa do Campeonato Gaúcho 2023. Teve que trocar o seu treinador na quarta rodada do campeonato. Fez a troca. Não pensou duas vezes. Muito rapidamente apresentou o novo treinador. Pingo. Ele que já é muito conhecido do torcedor gaúcho de modo geral. Por suas diversas participações e boas campanhas dentro do Campeonato Gaúcho. O novo treinador chegou. Conversou muito com os jogadores. Principalmente porque não teve tempo de treinar a equipe antes da sua estreia. Uma estreia muito difícil. Doendo contra o Grêmio em Porto Alegre. O resultado é claro foi desastroso. Mas nada que tirou a empolgação. Nada que tirou. Nada que sugou. A confiança da direção do Aimoré. Em seu mais novo reforço. O técnico então trabalhou durante quatro dias. Teve a oportunidade de recolocar o seu estilo de trabalho. De implementar o seu estilo de jogo na equipe do Aimoré. Que fez um grande jogo na última rodada do Campeonato Gaúcho. No meio da semana. Bem é verdade que foi um jogo muito equilibrado contra o Avenida. 50% de posse de bola para cada lado. Um jogo extremamente delicado. No qual os torcedores da equipe do Aimoré com certeza roeram todas as unhas. Um pênalti. Aos 43 minutos da primeira etapa foi fundamental. Porque ele, o Wesley Pacheco, camisa número 9, não desperdiçou. Balançou as redes e garantiu a primeira vitória da equipe do Aimoré dentro do Campeonato. Hoje, expectativa de um Aimoré que vá para cima, que vá para o ataque. Que venha com tudo em busca do resultado. Porque a direção do Aimoré não aceita falar em rebaixamento. A direção do Aimoré quer pensar alto, quer pensar grande. Quer projetar 2024 na elite do futebol gaúcho, meu caro Andrei Sartori. Equipe do Pingo que já está escalada. Pode passar para o torcedor, Lucas Gregório. Escalada e definida a equipe do Aimoré. Que vem a campo com o William, o goleiro e capitão, camisa número 1. Bruno Ferreira. Ele veste a camisa número 2. Milani com a 3. Guilherme Lacerda é o camisa número 4. Ao lado dele, na ponta esquerda, Igor com a camisa número 6. Fábio veste a camisa número 5. Mardley é a camisa número 8. Choco é a camisa número 10. Com a camisa número 7, Tales com dois L's. Com a camisa número 11, Gustavo Pofo. E com a número 9, o Wesley Pacheco. O técnico Pingo ainda conta com opções no banco de reserva. Andrei, Ramon, Calegari, Velasco, Paulinho, Bravo, Ian Lima, João Pedro, Dedé, Esdras e Marcelinho. Essas são as opções do técnico Pingo para alterações durante a partida adiante do Ipiranga, meu caro Andrei Sartori. Bate, futebol esportivo. A Imoré, A Imoré, tá aí, tá aí. A escalação da equipe da casa, a escalação do time mandante para você, torcedor que vem participando. Para você, torcedor que vem interagindo no seu mercado, a sua participação é muito mais que bem-vinda para conosco neste grande jogo, neste grande duelo. O que falar dessa equipe do A Imoré? Primeiro, era esperado que o A Imoré estivesse nessa condição, dá para se dizer, né, o Lucas Bortoluzzi, pela questão financeira do clube do A Imoré. Que não é das melhores já há algum tempo, né, isso já vem ficando claro. Tem aquela, deixa ainda, não se sabe se o A Imoré vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Que é um campeonato que não traz retorno financeiro. Mas a gente sabe, a camisa, apesar da que é esse time do A Imoré. A gente sabe também dos jogadores que foram contratados, alguns bons nomes que vieram para o A Imoré. Então tem para lutar, para brigar, para não ser rebaixado. E com essa troca de comandante, saindo o Edinho Rosa e chegando o Pingo, talvez seja uma das grandes soluções da equipe do Índio Capilé para escapar de vez da zona de rebaixamento, Lucas Bortoluzzi. Bom, é isso, é isso mesmo, Andrei. A equipe do Índio Capilé vai vir, a torcida pode esperar, que não vai ser um ano fácil, né. Como trouxe dificuldades financeiras, toda a questão da Série D que não traz esse retorno financeiro que a equipe precisa. A gente sabe, equipas do interior precisam muito de dinheiro. A situação do futebol brasileiro é só a equipe de Série A e algumas da Série B que tem lucros milionários. Quer dizer, é diferente a situação do futebol brasileiro. Então a torcida do Índio Capilé tem que botar na cabeça que vai ser um ano muito complicado para a equipe do Amoré. Vai ser um ano muito difícil, vai ter que se cuidar muito bem. Ele tem bons nomes, a gente trouxe o Aze Pacheco, o meu xará trouxe como destaque. É bom o jogador. Vai ter que se debruçar muito nesses jogadores para tentar fazer um ano bom, para um ano que dê lucros, que faça com que o Amoré cresça, que faça com que o Amoré briga por títulos e que busque as grandes coisas no futuro, Andrei. É o torcedor que vem chegando, estamos chegando a 110 pessoas, 35 likes apenas, torcedor. Dá para chegar em 50 likes, o pessoal está com moleza, domingão, mas dá para deixar o like chegando a mais de 120 pessoas na transmissão. 50 likes é de extrema importância para conosco nessa transmissão, para conosco neste jogo. O Lucas Bortoluzi, a escalação, como o Lucas Gregório passou, com o William Bruno Ferreira, Milani, Guilherme Lacerda, Igor, Fábio Mardley, Choco Dades, Gustavo Pofo e Wesley Pacheco. Uma escalação boa do Pingo. Olha Andrei, é uma escalação boa, não é uma escalação tão ofensiva, né? É um time que vai esperar mais a equipe do Ipiranga. Como a gente já sabe, a equipe do Ipiranga é uma equipe que gosta muito de jogar com a bola, né? Então é uma equipe que vai esperar mais o Ipiranga para tentar sair no contra-ataque, para tentar fazer mais uma vitória assim como foi no último jogo, conseguiu seus três primeiros pontos, né? Vai esperar a equipe do Ipiranga para tentar sair no contra-ataque e usar as armas do Wesley Pacheco, que é para aquele centroavante, função centroavante, que é só abrir e empurrar a bola para dentro, Andrei. É, e além do Wesley Pacheco, tem bons nomes, Gustavo Pofo, que é um jogador que veio também de fora, e o Choco, o número 10, são bons nomes. E além do Mardley, que é remanescente na temporada passada, um jogador que já tem séria identificação com o torcedor do Índio Capilé, né, Lucas Bortolusi? É, o Mardley, que é um jogador já com história dentro da Moré, já faz parte aí da equipe do Índio Capilé, e também como trouxe o Gustavo Pacheco, é bom jogador, o Choco são bons jogadores. São jogadores que vão ser esse aí, que vão ser a esperança do Imore na temporada, que são os seus jogadores que podem dar trabalho para hoje para a equipe do Ipiranga, Andrei. É, você que vem participando, está aí também o nosso querido Lucas Bortolusi com a sua opinião, o seu comentário, você que vem participando, você que vem interagindo, sua participação, muito mais que bem-vinda para conosco, estamos chegando a 37 likes apenas, torcedor. 120 pessoas e 37 likes, dá para chegar em 50 likes, soltando pouco, faltando exatamente 13 likes para a gente bater essa meta de 50 likes da transmissão, então deixa seu like, vem se inscrevendo no canal, junto conosco está aí o Bruno Henrique, Boa noite, Batefundo Esportivo, Ipiranga 3x1, Moimoré, está aí o nosso querido Bruno Henrique, então deixa e deixa seu like, vai ser de extrema importância, de extrema ajuda. E meu querido Lucas Gregório, traga para a gente as primeiras informações do Ipiranga, do Canarinho, da equipe de destino de Luizinho Vieira. Após Luizinho Vieira escrever o seu nome na história do Ipiranga em 2022 com o vice-campeonato gaúcho, a direção apostou no trabalho do treinador, resolveu manter a comissão técnica, resolveu de forma definitiva e categórica, posicionar o Ipiranga entre as quatro maiores forças do futebol gaúcho. Bem, é verdade que o início do campeonato não foi tão bom assim. Lá na primeira rodada, um empate fora de casa contra a equipe do São Luiz, na segunda, aí sim, o Ipiranga conseguiu vencer a equipe do Novo Hamburgo pelo placar de 3x1, mas logo na sequência, na terceira rodada, fora de casa, novamente foi derrotada a equipe de Erechinha, a equipe do interior, que na quarta rodada continuou jogando longe do seu domínio, do seu torcedor. Foi a Porto Alegre, no Beira Rio, foi humilhada, foi massacrada, perdeu por 3x0. Mas aí, aí, meu amigo, parece que a equipe do Ipiranga acordou para a vida. Parece que a equipe do Ipiranga percebeu que precisava vencer, jogar a vida. Colocar o sangue e agarra a força, a fé do torcedor dentro das quatro linhas. E domingo passado, no dia 5, um dos melhores jogos do campeonato gaúcho, Ipiranga e Juventude. O Ipiranga ganceu pelo placar de 3x2. Um jogo emocionante, um jogo marcante, um jogo eletrizante. E logo na sequência, no meio da semana, na quinta-feira, jogando contra a equipe do São José, mais três gols marcados. Um gol sofrido. Veio mais uma vitória da equipe do Ipiranga, que agora, agora está na zona de classificação e muito aposta nessa classificação. E muito aposta em avançar a próxima fase do campeonato gaúcho. O Ipiranga, que durante a semana treinou com alterações, indicou alterações que hoje foram confirmadas pela equipe de Erechim. Ele, o artilheiro atacante, camisa número 9, Bruno Baio, está no banco de reserva para dar lugar a ele. O destaque individual da partida de 11, o camisa número 11, Eric Farias voltando à equipe de Erechim, voltando ao Ipiranga e prometendo balançar as redes, meu caro Andrei Sartori. E a escalação, meu garoto, diga lá, o meu garoto Lucas Gregório, como veio o Ipiranga. Luizinho Vieira, o técnico que hoje completa o seu 41º jogo à frente da equipe de Erechim. Com 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, manda o gramado goleiro Kaique com a camisa número 1. Gedeilson veste a camisa número 2. Ronald Carvalho é o camisa número 3. 15 para ele, o Whindison. 14 para a PK. 15 para a Clayton. 8 para a Lohan. 7 para a MV. Com a camisa número 30, Mateuzinho. Com a camisa número 10, João Pedro. E lá, o Homem Esperança do Torcedor. Com a camisa número 11, ele, Eric Farias. São os 11 jogadores titulares que começam a partida daqui a pouco. E no banco de reservas, Luizinho Vieira conta com o Renato. Islan, Noji, Johan, Robson, Ralf, João Branco, Fogaça, Guiazevedo, Jonathan Ribeiro, Leandro Córdova e Bruno Baio. O que deixa o gramado, deixa a titularidade na partida de hoje. Meu amigo, como minha letra é feia, meu caro Andrei Sartori. Ele acha que eu fiz medicina e não sabia. É mal de jornalista, porque a minha também é uma tragédia, Lucas Gregório. Eu, para me entender aqui também nos nomes do jogador do Aimoré, depois vou ter que ajustar. A você que vem participando, a você que vem interagindo, mas no seu mercado, estamos chegando a mais de 150 pessoas. Lucas Gregório, muta teu microfone aí, que estamos pegando o barulho aí da caixa de som no gramado do estádio Cristo Rei aí. Se puder mutar quando não está falando, senão vem o retorno aí também para conosco. Lucas Bortoluzzi, agora eu quero saber de você, meu garoto, meu amigo. Sua opinião que falar dessa equipe do Ipiranga que conseguiu se encontrar no campeonato gaúcho. Consegue duas vitórias sobre o Juventude, sobre a Avenida, sobre a equipe do Juventude e o São José. Menor dizendo, agora tem o Maimoré. Enquanto o torcedor vai deixar o like, faltando 8 likes para a gente bater a marca de exatos 50 likes. Diga lá, Lucas Bortoluzzi. É, a gente até fez a transmissão do jogo do Ipiranga contra o Juventude, né? Aquela virada quase que... dá para se dizer uma virada histórica mesmo, né? Aquele 2x1 que vira um 3x2 na pressão do Ipiranga, né? Para cima da equipe do Juventude. É uma equipe do Juventude que a gente já conhece, né, André? A gente fez muitos jogos do Ipiranga aqui, mas a equipe gosta muito da bola. A equipe do Lisinha é uma equipe muito ofensiva, toca muitos rápidos. Uma equipe de transição rápida, que hoje vem sem ser o time de camisa 9 para entrar com o Eric Farias. Opção aí do Luizinho para deixar o time um pouco mais leve, um time um pouco mais rápido. Vamos ver como é que vai se fortar essa equipe do Ipiranga, que vem aí para uma manutenção do G4 para tentar se manter no topo da tabela, brigando por essa quantificação que serve. Mas só tem que até brigar pelo título do gauchão, André. Essa alteração até foi confirmada pelo presidente Adilson, né? Que ele falou, a tendência é o Aimoré vir para cima. E aí teremos um contra-ataque de alta velocidade para tentar definir o jogo. Então é mais ou menos explicado o porquê, então, do Bruno Bayer no banco, né? Embora o Bruno Bayer vai fazendo muitos gols, né? Vai tentar apostar na velocidade do MV, do Mateuzinho e do Eric Farias, o Lucas Bortoluzzi. É, André, vai esperar aí o ataque da equipe da Aimoré, né? Já que a equipe da Aimoré conseguiu sua primeira vitória, talvez a equipe acredite que isso tenha dado confiança para a equipe da Aimoré Então vamos ver aí como é que vai se suportar e tudo diferente no jogo da Aimoré, André. É, você que vem participando, você que vem interagindo, voltando exatamente 6 likes, torcedor. Mais de 154 pessoas, faltando 6 likes, torcedor. 6 likes para chegarmos a 50 likes. Deixa o like, torcedor. Deixa o like e vem interagindo, mandando o seu recado nessa transmissão. Lembrando que tudo isso é sempre um oferecimento de Timeland. Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém, a Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados. Além de um laboratório com relogioeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. Também conosco, MHNet. Com a MHNet Telecom, você vive os melhores momentos da vida e continua conectado com o que acontece no mundo. Visite mhnet.com.br e conheça o universo da conexão. MHNet Telecom, construa novas experiências. Mais de 172 pessoas, 172 pessoas e não chegamos a 50 likes, torcedor. Só sair da tela cheia, sair um pouquinho do chat e deixar o like, esse torcedor que vai torcer pela Imoré, que vai torcer para o Ipirã, que vai torcer pelo futebol gaúcho. Dá para chegar rapidinho a 50 likes e todo mundo sair um pouquinho na tela cheia. Ou o chat, ou só deixar o like aí conosco, vai ajudar o bate-fundo esportivo sem sombra de dúvidas. Com mais de quase, chegando a quase 200 pessoas. Não bater 50 likes, torcedor. Dá para bater 100 likes antes da bola rodar. Dá para chegar em 100 likes. Então sai um pouquinho da tela cheia e vem conosco. Também é importante você deixar a sua opinião aí no chat também. Dizer para que cidade você está falando. Tanto que time está torcendo que é importante para nos ajudar também na transmissão. Vamos lá, o meu garoto Lucas Gregório. Histórico desse confronto, Lucas Gregório. Pois é, meu caro Andrei. Ipiranga e Aimoré. Aimoré e Ipiranga. Equipes que se enfrentaram 17 vezes. 4 vitórias para a equipe da casa para o Aimoré, que balançou as redes 14 vezes. O mesmo número de vitórias é justamente o número de empates. Foram 4 empates, foram 4 partidas em que Aimoré e Ipiranga somaram apenas um pontinho. Já o Ipiranga tem 53% de aproveitamento neste confronto. Com 9 vitórias, uma ampla vantagem, inclusive no número de gols marcados. Porque a equipe de Erechim balançou as redes do Índio Capilé 22 vezes. O último jogo foi vencido pelo Ipiranga. Pelo placar de 3x0, jogo este que aconteceu em Erechim pelo Campeonato Gaúcho 2022, Andrei. Está aí o histórico do confronto, torcedor. Chegamos a 50 likes. E agora vamos para mais uma meta, hein? Chegamos a 60 likes já. Dá para chegar em 80 likes, torcedor. Faltando mais 20 likes para chegar em 80 likes. Diga lá, meu garoto Lucas Gregório. Você, como comandante da jornada esportiva, me permite contar um segredo para a nossa audiência, para o nosso público aqui do Batefundo Esportivo? Com toda certeza, meu garoto. Eu nunca vi cair o dedo de quem deixou o like, Andrei. Não cai o dedo, Andrei. Sabia disso? Não cai, não cai. Parece que melhora até o dedo o meu garoto Lucas Gregório. É verdade. Tem uns comentaristas aí que dizem que as namoradas elogiaram após deixar alguns likes, viu? Pode ser, pode ser. Então deixa o like, torcedor. Vamos chegar em 80 likes. A você que vem participando. A você que vem interagindo. Dá abração para o André Silva, para o Diego Machado, para o Luiz Alberto. Vamos chegar em 80 likes, torcedor. Mais de 234 pessoas sintonizadas no Batefundo Esportivo. E, meu amigo, meu garoto, quem é o Homem do Apito? Vamos conhecer agora aquele que, quando erra, sua mãe é sempre lembrada. Mas, quando acerta, não faz mais que a sua obrigação. O Homem do Apito. Arbitragem para o jogo de hoje, meu garoto, meu amigo Lucas Gregório. Dos mais altas produções cinematográficas gaúcha, ele, o Vin Diesel dos Pampas, Jean-Pierre Lima. O auxiliar número um também tem nome e sobrenome, Fabrício Lima Basejo. E o assistente número dois é o Matheus Oliveiro Rocha. Tá aí, tá aí a arbitragem. Agora, Lucas Gregório de Batefundo. Como vem o Aimoré? Escalada e definida a equipe do Aimoré com o William, o goleiro número um. Com a número dois, Bruno Ferreira. O camisa número três é Milani. Ao lado dele, na zaga, Guilherme Lacerda veste a camisa número quatro. Com a camisa número seis, Igor. Com a camisa número cinco, Fábio. O dono da camisa número oito é Marvley. Com a camisa número dez, Choco. O dono da camisa número sete é Thales. Quem veste a camisa número onze é Gustavo Pofo. E com a camisa número nove, ele. O homem responsável pelos gols da equipe do Aimoré dentro do Campeonato Gaúcho. O Wesley Pacheco. Escalada e definida a equipe do técnico Pinga. E o Repeteco. O Repeteco é por sua conta num oferecimento de Thailand. Meu caro Andrei Satori. O Aimoré vem com o William, Bruno Ferreira, Milani, Guilherme Lacerda, Igor, Fábio, Marley, Choco, Thales, Gustavo Pofo. E Wesley Pacheco, equipe do técnico Pinga. Bate fundo esportivo. E agora do outro lado, pra daqui a pouquinho a bola rolar, como vem o Ipiranga. Escalada e definida a equipe de Erechim. Luizinho Vieira manda a campo goleiro número um, Kaique. Gedeilson veste a camisa número dois. Ronald Carvalho é a camisa número três. Com a camisa número quinze, ele. Winson. Ao lado dele, no canto esquerdo, o PK veste a camisa número quatorze. Cleiton é a camisa número cinco. Vestindo a camisa número oito, Lohan. Vestindo a camisa número sete, MV. Com a camisa número trinta, Mateuzinho. Com a camisa número dez, João Pedro. E lá na frente, o homem responsável por balançar as redes, tem nome e sobrenome. E aí, Eric Farias com a camisa número onze. O Repeteco. O Repeteco num oferecimento de securicate é por tua conta, meu caro Andrei Sampori. Vamos conhecer agora aquele que quando erra, sua mãe é sempre lembrada. Os fios estão alinhados. A bola no centro do gramado. O homem do apito já conferiu tudo. E a pita. Rola em jogo para você ligado nas emoções do Pátio Fundo Esportivo. Daqui a pouquinho eu passo o Repeteco na equipe do Ipiranga, mas vamos ao jogo que é o que interessa. A bola rolando para você ligado nas emoções do Campeonato Gaúcho. É, o gauchão raiz. Lembrando lá, Lucas Gregório, mudo o microfone. Estamos voltando o retorno de novo do gramado do estádio Cristo Rei. Enquanto vem Ipiranga, Mateuzinho tentou passe à frente para Eric Farias. Aparece a marcação de novo da equipe do Aimoré. A equipe do Ipiranga vem com o Kaique, Gedeilson, Ronald, Winston, PK, Cleiton, Lohan, João Pedro, Mateuzinho, MV e Eric Farias. Essa equipe do caralho. A bola que vem de novo para a equipe do Aimoré. Sai trabalhando o jogador Igor. Trabalhou de novo o seu lado com o Guilherme Lacerda. Ele faz a inversão no setor do campo ofensivo com o número 3, o Milani. Milani adianta de novo para a equipe do Aimoré. Rente a linha lateral com o campo ofensivo. Bola para Thales. Thales recuperou de novo. Verso 2. Círculo central para o Fábio. Fábio adiantou a frente. Bola para a Choco. Escorda. Chegou ali o Choco. Chegou o Cleiton. Uma pegadinha mais dura ali. Tem falta marcada pela equipe do Aimoré fazendo a cobrança. A você, torcedor, que vem participando. A você, torcedor, que vem interagindo. A você, torcedor, que vem mandando o seu recado. A sua participação. Muito mais que bem-vinda para conosco neste grande jogo e nessa grande emoção. Que o bate-fundo esportivo e a rádio-estação web de trás. Diretamente no estádio ao Cristo Rei, aqui em São Leopoldo. A bola que vem de novo do número 6. O Igor adiantou a frente. Boa bola de novo com o Camise Miloso. Gustavo Poffo. Poffo dominou. Fechou a marcação sobre ele. Ele fez um 2 ali com o jogador número 4, Guilherme Nacerda. Círculo central para o número 3, o Milani. Milani domina. Toca no topo comigo. Fez um 2 ao seu lado. Diretamente de novo com o jogador, Bruno Ferreira. Bruno Ferreira adiantou. Lá vem aqui para a Morela. Lançamento à frente. Bola que buscava o Wesley Pachico. Corta de cabeça o Bintzão. A lateral a cena. Maracada para o Guilherme Nacerda. Lá do direito. O setor do campo ofensivo. Vai para o bolo do jogador número 2, o Bruno Ferreira. A sua frente movimenta ali o número 8. O bom de bola também experiente, Marley. Já tem uma certa tradição com a camisa do Aimoré. Ele retorna, Bruno Ferreira, aos pés do número 3, o Milani. Milani no círculo central do gramado para Guilherme Nacerda. Passam 2 para Milani de novo. Lá do direito. Milani dominou. Adiantou. Põe uma bola à frente para Bruno Ferreira. Dominou. Com a perna direita. Fez um 2 na linha central do gramado para Marley. Marley trabalhou de novo com o número 3, o Milani. Milani para o número 4, Guilherme Nacerda. Sai jogando de novo a equipe do Aimoré no setor do campo de ataque. Bom, a bola do Guilherme Nacerda. Fez um lançamento à frente para o Wesley Pacheco. Cortou de cabeça e o Bindson completou. Ronald com a perna caiu até. A bola sobra à frente. Conseguiu cortar a cabeça de novo o Fábio. A bola vai subir para o lado esquerdo para o Gustavo Pofo. Chegou rasgando a equipe do Ipiranga novamente com o jogador Gedeilson. De um toque sobre o jogador da equipe do Aimoré. Lateral a ser marcado para a equipe do Ipiranga fazer a cobrança. Gedeilson fez um 2 para Clayton. Chegou rasgando de novo a marcação do camisa de Brudeza. O choco lateral a ser marcado novamente para a equipe do Ipiranga fazer a cobrança. Passa ao lado direito do setor do campo ofensivo. Vai para a bola novamente o jogador. Camisa de número 2. O Gedeilson, o capitão da equipe do Canário. Ele faz um lançamento à frente. Caiu o Mateuzinho, pediu falta. Segundo a arbitragem não foi nada. Último toque ainda foi no jogador da equipe do Ipiranga. Lateral a ser maracada para a equipe do Aimoré. Lado esquerdo o setor do campo de ataque. Ele prefere fazer um 2 de novo com o jogador Guilherme Nacerda. Guilherme Nacerda trabalhou no círculo central com o jogador número 3 do Milani. Milani domina. Toca, não está mais comigo. Passam 2. A seu lado direito. De novo com o Bruno Ferreira. Ele troca passes no setor do campo ofensivo. Toca para o Tales. Vem o número 7 da equipe do Aimoré. De volta de novo ali com o jogador número 2 do Bruno Ferreira. Bruno Ferreira faz o 2 do seu lado direito. De novo com o jogador. Camisa número 3 do Milani. Linha central do gramado para o número 5. O Fábio. Fábio dominou com a perna direita. Lançamento para o campo de ataque. Para o Wesley Pacheco. Cortou de cabeça o Ronald. O Kaique tentou evitar o que seria o escanteio da equipe do Aimoré. Segundo a arbitragem. Não conseguiu. É escanteio. Escanteio lá da esquerda para a equipe do Índio Capilé fazendo a cobrança. Meu garoto Lucas Gregório. Pois é. Ele realmente tentou evitar. Saiu na bola. Deu uma voadora nela. Mas a bola já estava fora do gramado. É escanteio pela ponta esquerda. Vem a equipe do Aimoré. É você que vem participando. Torcedor. É você que vem interagindo. Tem escanteio pela ponta esquerda. Agora para a equipe do Aimoré fazendo a cobrança. Vai para a bola ali o camisimo 10 da equipe do Índio Capilé. O jogador choco. A você sintonizado. Torcedor lá. Vem choco. Levantamento. Perna direita. Corta a Peká. De perna direita a Peká. Não quis saber de brincadeira. Botou para o bato com o jogo de campeonato. O torcedor que vem participando. Vem interagindo. Tem outro. Até leva a ser maracado pela equipe do Aimoré. Fazendo a cobrança. Vai para a bola. De novo o jogador. Camisa. Tio número 6 ali o Igor. O torcedor sintonizado. No batia fundo esportivo maior. O web rádio de todo o Brasil. Pala que sobra de novo para frente. Mateuzinho conseguiu cortar. Lá vem em Piranga. Eric Farias. Para Mateuzinho. Lá de direita. Lebrecou. Fez um dois com o Eric Farias. Chega rasgando. A marcação da equipe do Índio Capemã. Aparece Igor. Do jeito que pode para fazer o corte. A bola volta de novo. Os pés do seu goleirão. William. Bom de bola. William também experiente. Bom de bola. O jogador da equipe do Aimoré. A você que vem participando. Assistindo o melhor narrador do interior. E torcendo pelo Aimoré. Que é isso. Maurício Teixeira. Forte abraço. Maurício Teixeira. Um grande amigo também aí. Que o futebol nos dá. A bola que vem à frente de novo. Com o jogador no sete otários. Tentou adiantar para Bruno Ferreira. Chegou cortando em novo o Lohan. A bola trabalhada com o Eric Farias. Tentou o passe para João Pedro. Recupera o Martley. Martley faz um dois. De novo com o jogador. Camisa no número três. O Milani. Milani no lado esquerdo. Para o número seis. O Igor. Igor Breca com a perna esquerda. Retorna aos pés do jogador. Camisa no número quatro. Guilherme na serda. O torcedor que vem chegando. Sessenta e sete likes já atingidos. Faltando três para chegar. Setenta likes torcedor. Vamos. Chega na setenta likes torcedor. Vem com o pátio fundo esportivo. Porque aqui bateu forte o coração. Bola na linha central do gramado. Para o jogador. Camisa de número dois. O Bruno Ferreira. Fez a reversão. Lado esquerdo para o Igor. Levou em de fundo. Ele contra o Gedeilson. Ganha na bola o Gedeilson. De boa no lago. O Gedeilson. Bateu sobre a marcação. Número seis. O Igor. Tentou evitar a celerada de bola. Ali o jogador. Camisa de número cinco. Ali que era o jogador. Fábio. Faz um dois para Martley. Martley de novo com o jogador. Número cinco. Fábio. Na linha central do gramado. Fábio faz um dois. No círculo central. Com o jogador. Camisa de número quatro. O Guilherme Lacerda. Adiantou a frente para o Wesley Pacheco. Para Martley. Na grande área. Tales. Chega rasgando o Lohan. A bola sobre o lado esquerdo. Para a Pekan. Lá vem Patrick Calmo. Lançou a frente para a MV. Fez a palha. De fez o pivô. Tentou o passe. Martley recuperou. Chegou mordendo o João Pedro. Ele trabalhou para Milani. Milani para Martley. Chegou rasgando o Cleiton esperto. O jogador número dois. O jogador Gideilson. Trabalha de novo com o João Pedro. A linha central do gramado. Pede bola o jogador. Camisa de número quinze. O Whindsson. Bola para o zagueirão da equipe do Ipiranga. Ele faz a inversão. Lá do esquerdo. De novo ele com o jogador. Camisa de número quatorze. O Pekan. Lá vem Patrick Calmo. Lá vem a equipe do Ipiranga. Inversão de jogo. De novo com o jogador. Camisa de número três. O Ronald. Lá vem a equipe do Ipiranga. Lá vem o Canarinho. Domina com a perna. Na direita. O atleta da equipe do Canarinho. Tenta o lançamento. Lá no câmbio de ataque. Bola lançada. É para o Matheus. E chegou rasgando para ali o jogador. Camisa de número quatro. Guilherme Lacerda. De perna. Caiota trabalhou para a equipe do Ipiranga. Fez um dois à frente com o Fábio. Vem o número cinco da equipe do Índio Capiné. Dominou o Fábio. Tentou o passe à frente. Boa bola na ponta esquerda. Buscava o jogador número sete. O Tales. Apareceu o Ronald. Colocou ali para o goleirão. Caique. Perna à esquerda. Caique. Lançou para a frente. Para quem vem buscando na ponta direita ninguém. Porque ele mandou para longe. Para muito longe. É lateral. Uma cena marcada para a equipe do Aimoré. Sete minutos jogados. Sua primeira opinião. O Aimoré vem para cima. Lucas Bortoluzzi. O Aimoré vem ocupando o campo de ataque da equipe do Ipiranga. Não levou nenhuma chance. Nenhum risco. Nem arriscou para o gol. Mas por enquanto vem povoando o campo de ataque da equipe do Canarinho. Como era de esperado o Aimoré. Vem em busca do resultado. Lucas Bortoluzzi. Exatamente, André. A equipe do Aimoré claramente ganha confiança. Depois da vitória no último jogo. E agora vem fazendo com o futebol um pouco mais ofensivo. Impressionando bastante a equipe do Ipiranga. Forçando os erros da equipe do Ipiranga. Forçando os lançamentos longos. Não deixando o time ter a bola no pé. Porque o Ipiranga gosta muito dessa bola no chão. De tocar esses passos rápidos. Ou seja, a equipe do Aimoré nesses 8 minutos iniciais. Até aqui a equipe do Aimoré muito melhor no jogo, André. É a equipe do Aimoré pressionando. A equipe do Aimoré chegando em cima. É a Aimoré tentando povoar o campo ofensivo da equipe do Canarinho. Diretinha. Você, torcedor, que vem sintonizado no Batefundo Esportivo. Sinta-se à vontade. Vem participando. É o Campeonato Gaúcho. É a sétima rodada. E você acompanhando o Batefundo Esportivo do BFE. Diretamente do estádio Cristóvão. E lá vem de novo a equipe do Aimoré. Lançamento à frente para o Wesley Pacheco. Aparece o Kaique. Fica com a posse da bola ao Kaique. Ele sai jogando lá de direita de novo com o jogador número 2. O Gedeilson. Gedeilson adiantou. Pou a bola para o João Pedro. João Pedro tentou passe à frente de novo com o número 5K. Número 30. Chega um dar a metade. Chega um Jean-Pierre. Vida que segue. A bola que volta de novo no setor do campo defensivo para Guilherme Lacerda. Ele domina com a perna. Caiota. Fecha a marcação do Eric. Faz o 2. Círculo central para Fábio. Devoeu para Milani. Lá vem Milani na perna direita. Colocou o Rente ali na lateral do gramado. Lá direito com o jogador Bruno Ferreira. Adiantou o Bábola para a Tana. Está na espécie. São 2 de novo com o Márdley. Chegou rasgando o Rolando. Sobra de novo com o jogador número 8. Márdley. Trabalhou com o Bruno Ferreira. Ferreira fez o 2 para Fábio. Fábio de novo com o jogador Bruno Ferreira. Para Fábio de novo. Linha central. Tem inversão de jogo. Bola tocada para o Igor. Na ponta canhota. Ele contra o Mateuzinho. Dominou o Igor. Levantou na boca do gol. Mateuzinho cortou. A bola voltou de novo aos pés. O jogador camisbra 6 da equipe do Aimoré. O jogador Igor. Igor domina. Caperna canhota. Fecha a marcação. Prefere voltar. Círculo central. Boa bola para o camisbra 3 do Milani. Milani lançou para o boca do gol. Busca. Tentou chegar o jogador da equipe do Índio. Capiné. Mas não conseguiu. Estava marcado o impedimento. Lucas Gregório. Foi um grande lançamento na ponta esquerda. O Wesley Pacheco em velocidade. Saiu disparado. Conseguiu o domínio. Mas não estava valendo mais nada. O impedimento estava marcado com 9 minutos e 40 deste primeiro tempo. 0 a 0 meu caro Andrei Sapa. Mandar um abraço. Olha lá para o Diego. Está dizendo que hoje é 2 a 0 para o Ipiranga. Valeu Diego pela sintonia. Está participando conosco. E lá vem a equipe do Ipiranga. Eric Farias. Tocou na ponta direita para o Mateuzinho. Chegou rasgando o Igor. De cabeça abrigou o MV. Vem Eric Farias na briga também. Sai do gol William. Esperto. Goleirão da equipe do Índio. Capilé para ficar com a posse da bola. O torcedor que vem pelo nosso YouTube também participando. Pode mandar pelo WhatsApp também. Sinta-se à vontade. É o BFE fazendo presença. É mais um grande jogo para a Imoré e Ipiranga. Ipiranga e a Imoré. Está conosco o Henrique Bastos. Hoje o Ipiranga vence o Aimoré. O Breno Antônio. No sul de Minas. Abração lá para o Breno. Está sintonizado conosco também. A bola que vem com o Camisa Brosseis. O Igor. Igor prefere retornar com seu Camisa. Número 4. Bom de bola o Guilherme Nacerda. Guilherme Nacerda sai trabalhando na ponta direita com o Milani. Ele corta a linha divisora do gramado. Coloca a frente de novo com o Bruno Feena. Bruno Feena conseguiu o passe bonito para Thales. Fez a parede e retornou aos pés do jogador Madre. Chegou na marcação. O Eric Farias não conseguiu dominar. Aparece muito bem de bola de novo o jogador Madre. Madre faz um 2 com o Milani. Milani colocou de novo com o jogador número 4. Guilherme Nacerda. Na ponta esquerda passou o Igor. Bola lançada do Guilherme Nacerda para o Igor. Na perna esquerda dominou o Igor. Puxou para a direita. Acabou o levantamento para a boca do gol. Gedeilson cortou. Pode ligar o contra-gol para o Guilherme Piranga. Gedeilson. Passe errado. Passe de graça ali para o volantão Fábio. Ele domina. Toca. Não está mais comigo. Sai jogando de novo para a equipe do Aimoré. Diga lá meu garoto. Diga lá meu amigo Lucas Gregório. Início de jogo desesperador na visão de Luizinho Vieira. Já viu o Aimoré sim iria pressionar. Era a expectativa do Ipiranga. Mas não da forma que está. Luizinho Vieira reclama muito na beira do gramado. É. Está agitado o treinador da equipe do Ipiranga. Porque por enquanto só vai dando ao Aimoré. Nem no contra-gol para o Ipiranga não consegue ligar. A bola que vem comprando o Ferreira. Vem pressionando o Índio Capele na estratégia do Pingo. Seu novo treinador. Assumiu contra o Avenida. Já conseguiu a primeira vitória fora de casa no estádio dos Eucariptos. Mostrando como é pesado a camiseta da equipe do Aimoré. Saiu o jogo errado. Agora o Aimoré. Lohan dominou o lado esquerdo. Colocou para o MV na velocidade. Na estratégia do treinador. Luizinho Vieira. Mas aí acabou o campo. A jogada era boa. A tentativa era esperta. Era o MV. Ia ter o Eric Farias. Ia ter o Mateuzinho. Era 3 contra 3. E o Jean-Pierre acabou assinarando uma falta anteriormente sobre o número 5. Lohan. É isso meu garoto. Meu amigo. Lucas Gregório. Exatamente. O Lohan camisa número 8 recebeu a falta. Caiu no gramado. Falta marcada. O árbitro muito próximo ao lance. Logo, logo apitou. O que impediu, claro, o contra-ataque da equipe do Ipiranga. Segue 0x0. Paulo da Alberto. Vai dar 2x1 para o Ipiranga. Gol de cabeça do Whindersson. Falei o número 5 do Lohan. A gente tem na cabeça ainda. O Lohan que vestiu a 5 no ano passado. O Falcão com 1x8. E o Cleiton na última passagem dele para o Ipiranga. Vestia 8. O Tariq é 5. E agora o Invertel. Agora o Cleiton usa 5. O Lohan a 8. A bola que vem aí. Muito bem corrigido por Lucas Gregório. A bola que vem com o Milani. No setor do campo ofensivo. Com a perna direita. Tentou o passe à frente. Boa bola de novo com o jogador. Camisa para o 2 do Bruno Ferreira. Balançou sobre a marcação. Chegou o Lohan esperto. A bola bate. Sobra a volta de novo com o Bruno Ferreira. Bruno Ferreira para o Milani. Bom jogador. Milani com outro grande jogador. Zagueirão Guilherme Lacerda. Dominou Guilherme Lacerda com a perna esquerda para tentar o passe. Preferiu voltar aos pés do goleirão Inha. Ele sai da sua rede. Sai jogando de novo lá direito com o jogador Milani. Milani dominou com a perna direita. Fez a inversão na ponta canhota. Campo ofensivo para o Igor. Tentou tocar de cabeça. Gideus chegou cortando. Ronald também protegeu para a bola ficar nas mãos do goleirão Kaique. O Florezeu. Arbelo, boa tarde. Bom trabalho a essa equipe de esportes. Valeu, Florezeu. Está ligado? Sintonizado no bate fundo esportivo. Forte abraço, meu garoto. Lá vem Lohan. Colocou o lado esquerdo para Eric Farias. Se livrou do marcador. Passou João Pedro. Vem Ipiranga. Dá oportunidade. Eric Farias. A riscou para fora. Era a chegada da equipe do Ipiranga. Pelo lado esquerdo. Bola jogada para o Eric Farias. Ele tentou arriscar com a perna direita. A bola beijou. A placa de publicidade foi para fora. Era o Ipiranga chegando. Era o Ipiranga tentando. Tinha João Pedro pedido pelo meio. Tinha também por ali o jogador Trinta, o Mateusinho. E o Eric quis arriscar para o gol. Meu garoto, meu amigo. Lucas Gregório. O Eric mostrando porque ele é um destaque na equipe do Ipiranga. Próximo ao círculo central, na ponta esquerda, recebeu. Em velocidade, passou pelo meio de dois marcadores. E correu de cabeça abaixo em direção à grande área. Invadiu a grande área quando chegou o terceiro marcador de perna esquerda. Ele finalizou. Essa bola tirou o Tinta da trave do goleiro William. Tiro de meta para a equipe do Aimoré que vem para cima. Vem tentando o ataque mais uma vez. É, torcedor. A você que vem participando. A você que vem interagindo. Era o Ipiranga chegando na oportunidade. Na bola buscando o Eric Farias. O artilheiro da temporada passada no gauchão passado e do Ipiranga. Tem lateral a ser marcada agora para a equipe do Aimoré. Não, 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 não. Porque o quarto ato estava bem próximo ao lateral. Disse para o Jean-Pierre. Não, o último toque foi sobre o jogador do Indio Capilé. Bola para o Ipiranga. Lateral para ser cobrada para a equipe do Canarinho. No oferecimento do MHNet, a melhor internet, destino e região. MHNet Telecom. Lá tem fibra ótica. Abração para o Lênisson. Abração para toda a galera da MHNet. A bola que vem de novo com o GD Wilson. Ele faz um dois. Ele com o número três. O Ronald fechou a marcação do Wesley Pacheco. Bastante arreia também no gramado. A bola que vem com o Kaique. Perno à esquerda. Kaique lançou à frente. Para Eric Farias. Fez a parede. Colocou na ponta direita. João Pedro na grande área. Tem Mateuzinho. João Pedro levantou para a grande área. Para Eric Farias. Corta, Milani. A bola sobrou. Lohan. Põe a bola do esquerdo para o MV. Afasta por ali Bruno Ferreira. A bola volta. Começa. Dei Pacheco para a ponta direita. Bola para Bruno Ferreira. Brecou ele contra o MV. Fez um dois. Na linha central do gramado. De novo jogador. Número cinco, Fábio. Bola para Fábio. Pressionou o Eric Farias. O Ipiranga vai se soltando. No estilo que o Luizinho Vieira propôs para essa partida. Para tentar ligar o contra-golpe. Duas chegadas ao do Canarinho. As chances não foram bem aproveitadas pela equipe visitante e pela equipe de Deixim. Mas é estratégia montada por Luizinho Vieira. Enquanto troca passes no sistema defensivo. A equipe da Imoneca. O jogador Milani. Ele domina. Círculo central. Rente ali na lateral do gramado. Lá à direita. Pedindo bola. O jogador número dois. O Bruno Ferreira. O Bruno Ferreira preferiu. Toque de novo com o número três. O Milani. Milani no círculo central. De novo com Guilherme Lacerda. Guilherme Lacerda na perna esquerda. Lançamento à frente. Lá vem a equipe do Canar. Lá vem o Equipe do Imone. Lá vem o Índio Capilé. Chegou rasgando. O Ronaldinho na linha central do gramado. A bola volta para a equipe do Ipiranga. Na velocidade do Eric Farias. Milani cortou. A bola voltou de novo com o Mateuzinho. Bate, rebate. Fábio recupera para o Índio Capilé. Chegou ali o Gedeilson. Também botou o pé na bola. Recuperou para o Ipiranga. Retorna no setor do campo defensivo. Do lado direito para o jogador Ronald. Ele traz para a linha central do gramado. Faz dois com o número 15. O Whindson. O Whindson domina. Toca não. Está mais comigo. Coloca para o lado esquerdo. De novo com o jogador. Camisa para o 14. O Peká. Peká para o número 8. O Lohan. Lohan no lado esquerdo. Bola para a MV. Círculo central para o Cleiton. Ele prefere voltar com o Whindson. O Florezel Marbello pergunta. O nosso comentarista. O Canarinho vencendo hoje. Encaminha a classificação. Lucas Bortoluzzi. Pergunta do Florezel Marbello. Olha Andrei. Não sei se encaminha. Mas deixa ali. Porque eu acho que ainda está muito embolada. Tem muito time atrás do Ipiranga. Com uma pontuação que pode encostar. Dependendo de como for o resultado do jogo de hoje. Mas não sei se encaminha. Mas deixa muito bem. Não encaminha. Mas deixa bem encaminhada. Dá para se dizer assim. Porque é muita gente. Está muito embolada. Os times atrás do Ipiranga. Então vai para os 90%. Não chega a deixar 100% com a classificação do Ipiranga. Não encaminha. Mas vai ficando favorito a classificação. Dá para se dizer assim. Isso. Isso. Isso Andrei. Porque lembrando como bem o Lucas citou. É muito embolado o campeonato. Está muito embolado. Como a gente falou. Se o Moré vence hoje. Ele fica a 3 do Ipiranga. E o Ipiranga pode ficar na 4ª colocação. Então é coisa de maluco. Campeonato Gaúcho. Claro que tem poucas rodadas. Ainda é a 7ª rodada. Semana que vem já. No próximo sábado e domingo. Teremos a 8ª. Depois a 9ª. A 10ª. A 11ª. Acabou o campeonato. Aí vai para a semifinal. Final. E o pessoal que vai ser rebaixado. Já diz adeus ao Gaúcho. Então é um campeonato a tiro curto. Como a gente já fala. Lá vem na linha central o Fábio. O Fábio fez um 2. Dado direito para o Bruno Ferreira. E o Aymoré não quer ser rebaixado não. O tamanho do Aymoré não é para jogar 2 não. Lá vem o Ipiranga no contra-golpe. João Pedro dominou com a perna direita. Tocou na linha de fundo. Para a Geneilson. E invadiu a grandeira. Bola para o Matheusinho. Lá vem o Canarinho. Perna esquerda. Faça um 2 de novo com o P.K. Acaba o levantamento do P.K. Na grandeira tem o Lohan. Ele levantou para o Matheusinho. E P.K. Meu garoto. Na hora de levantar para consagrar o coleguinha. Ele não pegou legal na bola não. O meu garoto Lucas Gregorio. Lateral de graça para a equipe do Aymoré. Deixou a desejar. Olha o Ipiranga. Lá vem o Lohan de longe para fora. O Ipiranga vem criando. O Ipiranga vem tentando. Numa das maiores características ofensivas do Lohan. Que é chutar de longe. Que é arriscar. Tentou atirar para o gol. Não levou tanto risco. Assim é o gol defendido pelo William. Mas pelo menos vai criando cancha. Vai criando. Mostrando que o Ipiranga está no jogo. Lucas Gregorio. Lateral cobrado na entrada da grande área. Nos pés dele. Lohan. Camisa número 8. Dominou. Viu que o corredor estava livre. Sempre tentou o chute por cima do gol. 19 minutos e 10 de bola rolando. Segue 0 a 0. A você que vem participando. Você está na pessoa conosco. Florezeu dizendo graças. Abração lá para o grande Florezeu. Sempre sintonizado conosco. Muito obrigado pela presença. E Florezeu. Chega nas 74 likes torcedor. Faltando 6 para a gente bater 80 likes. Vamos deixar o like. Vamos chegar a 80 likes. Copia o link. Manda para o amigo. Manda para a amiga. Manda para todo mundo. Lá vem o João Pedro. Ele faz um 2. Lá do direito do setor do campo ofensivo. Para João Pedro. O jogador Gedeilson. Balançou. Gedeilson. Wesley Pache quase recuperou de novo. Gedeilson. Fez um 2 para Ronald. Ronald agora 5. O número 10. O João Pedro. Do lado direito do setor do campo ofensivo. Para Ronald de novo. Com a perna direita. Ele coloca para o lado esquerdo. Com o jogador número 15. O Bintzson. Bintzson na perna. Entrada da grande direita. Está perdendo bola ali. O jogador Ronald. Bola para Ronald. Ronald domina. Toca. Não está mais comigo. Sai jogando para a equipe do Ipiranga de novo. O Aymoré vai pressionando em cima. João Pedro. Fez o passe. Lá do direito. O passe herdado. João Pedro. Lá vem a equipe do Aymoré. Passe jogado do Gustavo Poff. Lá do esquerdo para Choco. Levantou na grande direita. Cleiton apareceu para cortar. Saiu jogando lá direito para Gedeilson. Lá vem o Ipiranga. Gedeilson dominou na perna direita. Lançamento à frente. Na ponta direita. Está na velocidade do jogador Eric Farias. Balançou Eric Farias. Caba levantamento para a boca do gol. Eric puxou para a perna canhota. Fecha a marcação ali do jogador Guilherme Nacerda. Ele faz um 2 de rende. Alinha lateral para João Pedro. João Pedro para Gedeilson. Gedeilson para João Pedro. Na grande direita tem o jogador 30. Mateuzinho. Lançamento para o Mateuzinho. Condição de impedimento. Estava marcado o impedimento no lance ali. O assistente número 1 estava bem posicionado. Para levantar o instrumento. Marcar o impedimento no Mateuzinho. Por ali 20 a 50 jogados do primeiro tempo. O meu garoto, o meu amigo, o Lucas Gregório. Ali pelo lado direito do gramado. Ele realmente estava em posição irregular. Muito bem posicionado o assistente número 2. Que conseguiu observar a irregularidade do lance. E portanto ele, o Mateuz Oliveira Rocha. Levantou o seu instrumento de trabalho. E paralisou a partida. No momento em que tem jogador caído. Pedindo falta. Mas o árbitro diz. Segue o jogo. É, tem jogador do Aimoré que me parece o Thales caído. A bola fica com o Ipiranga. Gedeilson. E agora parece que o Gedeilson vai jogar a bola para fora. Isso que faz ali. Porque ficou sentindo o jogador do Aimoré no lance anterior. Gedeilson ligado. Acabou paralisando o jogo. Jogando a bola para a lateral. Vai ser marcado para a reposição de bola. E para o atendimento, né? Do jogador da equipe do Aimoré. No campo ofensivo lá do direito. Tem torcedor do Ipiranga. Esse do Ipiranga vem fazendo bonito no campeonato gaúcho. Nos dois últimos jogos dentro do Colosso da Lagoa. Uma média assim que a gente estava presente. A gente percebe, né? Uns 5 mil torcedores. A gente sabe que no Bordeirão. Os clubes do interior. Não divulgam 100% ao seu público, né? No Bordeirão. Estava 2 mil contra Juventude. E eu acho que cerca de 2 mil contra São José também. Então o público do Ipiranga. O torcedor do Canarim. Vai se fazendo presente. Dentro de casa e fora de casa também. Em todos os jogos o Ipiranga teve torcedor na arquibancada. Acho que tem cerca de mais 20 torcedores aí também. Presentes no estádio. O Cristo Rei apoiando a equipe do Canário. Se transferiram de ônibus até São Leopoldo. Para acompanhar a equipe do Ipiranga. A confraria Ipiranga está toda a sua turma lá também. Do Los Migrantes. Torcedor organizado da equipe do Ipiranga. O torcedor que vem participando. Vem interagindo. Mendo o seu recado. Sinta-se à vontade, torcedor. O Thales está recebendo atendimento fora do gramado. E o João Pierre vai fazer bola ao chão para a equipe do Ipiranga. É isso, né? O meu garoto Lucas Gregório. Exatamente. O Thales se machucou sozinho, viu? Porque foi ele que tentou recuperar a posse de bola para a equipe do Ipiranga. Em um carrinho acabou se contundindo. Está fora do gramado recebendo o atendimento. 23 minutos deste primeiro tempo. O árbitro recoloca a bola em jogo. Ipiranga. Tentava o lançamento ao PK. Bola não foi legal. Bola volta nos pés do goleirão. Caminha de menino. William, a você que vem participar, para você que vem interagindo no oferecimento de MHNet. Com a MHNet Telecom, você vive os melhores momentos da vida e continua conectado com o que acontece no mundo. Visite mhnet.com.br e conheça o universo da conexão. MHNet Telecom. Construa novas experiências. E a bola que vem novamente para a equipe do Ipiranga. É Guilherme Lacerda. Abração lá para o Lênin. São toda a galera da MHNet. Recuperação do Lohan. Do lado direito. Campanho ofensivo para João Pedro. Aprofundou. Linha de fundo. Mateuzinho. Ele encontra a marcação do Igor. Mateuzinho puxou para a perna direita. Versão 2 de novo com o João Pedro. Cabe o levantamento para a perna canhota. Trabalhou de novo lado direito com o jogador. Gedeilson. Na grande já tem Eric Farias. Ele faz a inversão. Da direita para a esquerda. Tentava o passe para a MV. Vê passe errado. O Lohan conseguiu recuperar. E afastou o perigo que vinha ligando o contra-gol para a equipe do Aimoré. 24 minutos jogados do primeiro tempo. Lucas Bortoluzzi. Eu quero saber da tua análise até aqui neste momento. Zero para o Aimoré. Zero para o Ipiranga. Nenhuma chance assim que dá para a gente dizer. O Lucas Bortoluzzi. Oh que chance perigosa que teve a Aimoré. Oh que chance perigosa teve o Ipiranga. Nenhuma chance que assustou tanto o William quanto o Kaique. Exatamente Andrei. Nenhuma grande oportunidade. Dei umas equipes. Mas a equipe do Aimoré começou melhor o jogo. Mas a equipe do Ipiranga aos poucos foi soltando o pão. Entendendo como a equipe do Aimoré estava postada. E agora a equipe do Ipiranga comanda a partida. Já está construindo boa chance. Não está construindo nenhuma chance clara mesmo. Mas já está conseguindo se postar muito bem no último terço do campo. Na defesa do Aimoré. E quem sabe logo logo consegue construir uma boa jogada. Para tentar abrir esse placar. Fazer esse 1x0. Agora chegando aos 25 minutos do primeiro tempo Andrei. E tem como falava um grande narrador lá. Está lá mais um corpo estendido no chão. Agora o jogador do Ipiranga. É o PK que está sentindo ali. O meu garoto, o meu amigo. Grande Lucas Gregório. Ele está sentindo porque o Thales em velocidade conseguiu roubar a bola. Mas ao mesmo tempo quase roubou o pé do jogador do Ipiranga junto. Que iria levar para casa. Está caído no gramado. O PK no momento em que o departamento médico da equipe direitinha adentra. O gramado joga aquela aguinha milagrosa. Meu caro amigo Andrei Sartori. E está tudo bem. Tudo legal com ele. Já de pé. Pronto para mais. Jogo. É, está aí. Abração lá para o Décio José Pilate. É sintonizado aqui no Batefundo Esportivo. Grande Décio. Sempre ligado, conectado conosco. Valeu meu amigo. Galera pelo Facebook também pode participar. Galera lá do Batefundo Esportivo. Da Rádio Estação Web. Essa parceria que é show. A bola entre a Rádio Estação Web. Que transmite jogos do Pagrenal diretamente do Beira Rio. E também do estádio da Arena do Grêmio. E você acompanha também o Campeonato Gaúcho com o Ipiranga. Com os clubes do interior. Na Rádio Estação Web. Em parceria também com a Batefundo Esportivo. A bola que vem lá do esquerdo com o MV. Na perna direita. Despachou a frente. Boa bola para o jogador Henrique Farias. Corta de cabeça a equipe da Imoré. Bola vem no setor do campo defensivo com o Milani. O Milani dominou com a perna direita. Fez um dois com o Fábio. Rente ali no lateral. Ao lado direito para Bruno Ferreira. Bruno Ferreira retornou no campo defensivo para Milani. Círculo central para Guilherme Lacerda. Dominou Guilherme Lacerda. Círculo central do gramado. Ele corta a linha divisória do gramado. Vai para o campo ofensivo. Na linha central. Tentou o passe na grande. Está buscado. O jogador Thales chega rasgando a equipe do Ipiranga. A bola volta no setor do campo de defesa da equipe da Imoré. De cabeça a Milani jogou para o campo de ataque novamente. É para Martley. Martley na ponta direita. Buscava o jogador Thales. Apareceu o PK para cortar. Bateu sobre a marcação do jogador do Indio Capilé. Lateral para a equipe do Canarinho fazer a cobrança. Lá do esquerdo. O setor do campo defensivo. Lembrando que tudo isso é em oferecimento de TimeLand. A maior loja de relógios do Brasil. Lá na TimeLand você tem acesso. É claro. A relógios importados. E nacionais. E também conta com um laboratório especializado. Para consertar qualquer modelo de relógio. Inclusive o seu. Acesse agora a timeleand.com.br E acessa a maior loja de relógios do Brasil. A galera que vem participando. Henrique pedindo por que não botam o jogo com imagem. Imagem somente é detentor de direitos. Henrique. Se tu pagar para a gente adquirir os direitos de sugar o chão. Né? O Lucas Gregório. Aí a gente transmite com imagem. Se o nosso querido Henrique. Basta pagar para a gente comprar os direitos de imagem. O que tu acha Lucas Gregório? Mas com certeza. Eu super apoio e participo das transmissões com imagem. Viu? No momento em que o Eric Farias. Camisa número 11 da equipe do Ipiranga. Recebe cartão amarelo. Justamente porque ele andou assistindo demais. Aquela série do Karatê. Sabe meu caro Andrei Sartori. E deu um golpe de Karatê ali no jogador do Aimoré. Que já se levantou depois daquela cena. Depois de rolar para um lado e para o outro. Está tudo bem. Está tudo legal. A bola vai ser reposta em jogo. É o Karatê. O cara não tem. A bola que vem de novo vai para a equipe do Aimoré. É lá do direito do setor do campo defensivo. Está ali o jogador Bruno Ferreira para pôr. Reposição de bola. A bola de novo para a equipe do Aimoré. Do Índio Capelã. 28 jogados do primeiro tempo. 0 a 0 no estádio Cristo Rei. A você que vem participando. A você que vem interagindo. Lá vem Bruno Ferreira. Ele coloca no círculo central do gramado para o Guilherme Lacerda. Ele trabalha a jogada com o número 3. Ali o Milani. Milani dominou. No lado esquerdo tem o Igor. Bola para o Igor. Vem o número 6 da equipe do Aimoré. O Igor que começou um jogo bem avançado. Porém o Pico disse. Volta Igor. Porque o contra-golpe do Ipidanga. Uma hora vai encaixar. E vem agora a equipe do Aimoré. No lado esquerdo. O S. Daipaxe cruzou para a boca do gol. Bruno Ferreira. Por muito pouco. Não me empurra para o fundo da rede. A bola passou. Próxima entrada da pequena área. Vem contra-golpe agora da equipe do Ipidanga. Lado esquerdo para a MV. Ele domina. Tentou o passe. Fechou a marcação de novo do jogador. Bruno Ferreira. MV fez a parede. Tentou o passe. Bateu sobre o jogador. Nº 7. O bom de bola. O Tannis. Lateral-bosseiro marcado para a equipe do Ipidanga. Era a grande chance do Aimoré. Lado esquerdo. Wesley Pacheco levou a melhor sobre o Ronaldo de Carvalho. Fez o lançamento. Faltou pouquíssimo para o atleta do Aimoré. Empurra a bola para o fundo da rede. Lucas Gregório. Mas foi uma bicuda. Foi um foguete. O Wesley Pacheco pela ponta esquerda. Cortou. Trouxe para o meio. E mandou um foguetaço dentro da pequena área. O jogador do Aimoré até que tentou cair nela. E era justamente o Gustavo Poco. Camisa nº 11. Que por um cabelésimo não balançou as redinhas. E vem Aimoré de novo. Chega rasgando o Ronaldo de Carvalho. A bola vem pela ponta direita. Com o jogador. Camisa nº 30. O Mateuzinho. Caiu o Mateuzinho. Pediu falta. Mesmo assim recuperou o Mateuzinho. Tem Eric Farias. No lado esquerdo. Ninguém passou. O campo estava aberto. Agora sim. João Pedro dominou. Pelo perna canhota. Na entrada grande era para o MV. Cabe o tiro para o gol. O MV tentou o passe para o Eric Farias. O passe foi totalmente errado. Abração lá para o Taylor. Esse pijolinho está ligando conosco. Pessoal da mecânica triângulo. Lá que faz rolo, faca, coisa mais linda. Tive abração lá para o Taylor. Toda a equipe da mecânica triângulo também sintonizada aqui no bate-fundo esportivo. A bola que vem de novo lá do lado direito. O setor do campo ofensivo com o jogador nº 2. O Bruno Ferreira. O Bruno Ferreira trabalha jogado de novo com o Milani. Milani faz o 2. Lado esquerdo com o jogador nº 4. Domina. Toca nada mais comigo para Guilherme Lacerda novamente. Com a perna esquerda. Ela vem Guilherme Lacerda. Ela vem a equipe do Aimoré. Ele tentou o passe. Linha central do gramado para o nº 5. O Fábio. Fábio vem trabalhando para a equipe do Aimoré. Para o Índio Capilé. Colocou para o lado direito. Rente a linha lateral do gramado. Para o nº 2. O Bruno Ferreira. Bruno Ferreira para o Fábio. O Fábio da ponta direita para o Tannis. Vem o Índio Capilé. Vem a equipe do Aimoré. Lançamento. Linha de fundo. É para o Mardley. Cruzou para a boca do gol. O Wesley Pacheco tentava. O passeio para o Tannis. Apareceu o Cleiton. A bola sobrou com o Winson. Que de perna direita jogou para fora. Era a equipe do Aimoré chegando. Se aproveitando do bom pivô que é feito pelo jogador Wesley Pacheco. E vem Fábio. Faça o 2 de novo. A entrada grande de área para o Mardley. Mardley tentou retomar a posse de bola com o jogador Milani. Milani trabalha a jogada com o Guilherme Lacerda. Guilherme Lacerda com a perna canhota. Cabe o lançamento para a grandeira. Para o Wesley Pacheco de peito. Era o Aimoré chegando anteriormente. O Aimoré que vem aproveitando o Wesley Pacheco. O 9. O pivô. Ali o Lucas Gregório. Exatamente. A grande reclamação do técnico Luizinho Vieira. É que a equipe do Ipiranga não consegue colocar a velocidade que tem o Aimoré. Nos contra-ataques. E muito bem deu para perceber isso. Na última jogada do Mateuzinho. Camisa número 30. Que sofreu a carga. Levantou. Parou. Comeu uma pipoquinha. Tomou um refrigerante. E só depois disso. O João Pedro chegou para receber a bola. E vem a equipe do Aimoré. De novo o Wesley Pacheco. Aparece. O Rolandinho de cabeça. Arnecua nas mãos do goleirão Caí. Aqui. Era o Aimoré tentando. Aproveitando. Sabe que o Rolandinho. É um jogador que falhou duas vezes contra o Inter. Ele vem recuperando sua confiança. Faz uma bela partida contra o São José. Vem começando bem também contra o Aimoré. Mas é claro que os centroavantes vão fazer pressão para cima dele. Vem lançamento. A frente para Eric Farias. Cortou de cabeça o Guilherme Nacerda. A bola volta. A bola de novo lado direito. Setor do que eu prevenci para Gede Ilson. Gede Ilson tentou. Toque de cabeça à frente. O último ataque foi sobre o jogador da equipe do Ipiranga. Porque o protegeu muito bem o Gustavo Poffo. E lateral de graça para a equipe do Aimoré. Fazer a cobrança com o jogador número 6. O Igor. O torcedor que vem sintonizado. Bate a fundo esportivo para ação. Uma prota e loura. Pessoal da mecânica triângulo. Sintonizados aqui no bate-fundo esportivo. E o pessoal lá que faz olofaca de extrema qualidade. Torcedor. A bola que vem de novo. Lado esquerdo para a equipe do Aimoré. Recoperação do Cleiton. Lançamento à frente. Buscava Eric Farias. Não foi fácil. A bola foi forte demais. A você que vem participando. O Diga da Vida está falando. Para quem está torcendo. Vem com o PFE. Mais de 70 pessoas conosco no canal do YouTube do Bate-Fundo Esportivo. 76 likes. Torcedor. Dá para chegar em 80 likes. Faltando 4 likes pelo canal do YouTube do Bate-Fundo Esportivo. Vá deixando o seu like, torcedor. Vamos chegar em 80 likes antes de terminar o jogo. 32 e 50 jogados do primeiro tempo. A bola que vem no setor do campo defensivo. Com o jogador camiseta no 4. Bão de bola ali o Guilherme Nacerda. No círculo central com o número 5 o Fábio. Fábio colocou para o lado direito. Boa bola de novo com o Milani. Milani adiantou. Marta Leilinha de fundo. Boa bola para o Nufeira. Vem o Aimoré. Conseguiu o passe. O Wesley Pacheco chega rasgando o índio. Só a bola sobrou. O Wesley Pacheco cruzou para o bancário. Gol. Pintou gol do Aimoré. Gol. É do Índio Capilã. Na sua arma forte que é o Wesley Pacheco. Ele brigou com a zaga do Ipiranga. Pela direita. Conseguiu o cruzamento. A bola se apresentou para um voleio. Do camiseta em 11 o Gustavo Poffo. Ele chutou para o chão. A bola ainda foi quicando no gramado. Caique não teve o tempo de reação preciso. E a bola morreu no fundo da rede. Gustavo Poffo é o nome da fera. Como um treinador faz bem para um time. Pingo chegou. E já vai conquistando sua segunda vitória no comando do Índio Capilã. Gol 1 para a equipe do Aimoré. 0 para a equipe do Ipiranga. Bate contra o Esportivo. Agora uma volta perigosa para o Ipiranga. Mas quem abre o marcador é o Índio Capilã. Quem abre o marcador é o Aimoré. Meu querido amigo Lucas Gregório. Pela ponta direita em velocidade. O Wesley Pacheco no bate-rebate. Consegue o cruzamento. Dentro da pequena área. Gustavo Poffo dá um voleio. Essa bola pinga no gramado. E vai entrando, 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 entrando. Balançando as redes da equipe do Ipiranga. Na minha concepção. Poderia ter defendido o Caique. Que fez muita pose para a foto. Mas esqueceu da bola. Esqueceu de tirar ela dali. O Aimoré vai saindo da zona da degola. Meu caro Andrei Sartori. Vem Ipiranga. Um chute para o gol do Lohan. A bola se apresentou na barragem ainda depois. O Patrick Camontentou o cruzamento. Espirou o taco. Lateral para a equipe do Aimoré. O Índio Capilé que vai respirando. Lucas Bortoluzzi. Efeito pingo. Duas vitórias em dois jogos. Parcialmente o Aimoré está saindo da zona de rebaixamento. Lucas Bortoluzzi. É Andrei. O gol que foi se desenhando. A equipe do Aimoré já vinha precisando bastante da equipe do Ipiranga. De uma jogada pela ponta direita. O centroavante que a gente falou no começo do jogo. O Edirpaix conseguiu carregar a bola. Nenhum dos defensores do Ipiranga conseguiu encostar nele. Ele conseguiu o cruzamento para dentro da área. E aí a defesa do Ipiranga praticamente aceitou. Ninguém tentou fazer o corte. Ninguém se antecipou na bola. O Aimoré abre o placar. Vai saindo do rebaixamento. E vai entrando naquele bolo ali que tem no meio da tabela. Onde todo mundo tem 7 ou 8 pontos, Andrei. É aquele bolo lá do Campeonato Gaúcho. A bola que vem lá do direito para o Mateuzinho. Foi derrubada. Pediu falta. Segunda arbitragem. Tem falta marcada para a equipe do Ipiranga. Fazer a cobrança. No lado direito do setor do campo de ataque. Bem na linha divisória do gramado. Lá vai o Gideilson para a cobrança. Ele preferiu ser jogando de novo no setor do campo defensivo. Vem bola de novo ali com o jogador. Número 13 o Ronald. Ronald fez a inversão. Lá da esquerda para o Bintzson. Dominou com a perna. Na direita é o Bintzson. Jogou rente a linha lateral do gramado para o Patrick Calmo. Adiantou o PK. Lá vem a equipe do Ipiranga. Lançamento na grandeira. Buscava o MV. Falhou ali o Milone. Conseguiu consertar o que seria uma bola linda para o Eric Farias. O Milone demorou quase que o Eric fica cara a cara com o Ine. Bola na grandeira para o Eric. Dominou. Fechou a marcação. Ele puxou para a perna direita. Tentou passe na linha central do gramado para o Ronald Carvalho. Dominou o Ronald Carvalho. Tentou tocar na entrada grandeira para o Mateuzinho. Vem buscar o jogo. Linha central do campo de ataque. Bola de novo com o Cleiton. O Cleiton à direita do setor do campo de ataque. De novo com o jogador Ronald. Tentou passe. Bateu sobre o Thaynes. A bola voltou para o Ronald. Lançamento. Ronald em linha de fundo. Para a GD Ilson. Cabe o levantamento para a boca do gol. Eric para fora. Lançamento no GD Ilson no primeiro pau. O Eric Farias tentou completar para o fundo da rede. Não pegou legal na bola. A bola no primeiro pau. Era a chance do gol de empate do Ipiranga. A bola foi para fora. Vem de novo o Cananinho. Vem o Lohan. Tentou passe. Se aprende chegar nasgando a equipe para a Imoré. A bola bate. A sobra de novo com o Mateusinho. E a central. E vem bola dominada. Fez a inversão. Lado esquerdo. De novo. Pensei que o Jean-Pierre ia marcar uma falta sobre o Nuno. Se o Gustavo Poffa não marcou. Bola do esquerdo para a MV. Versão 2. De novo. O João Pedro. Lado esquerdo. Para o jogador. Camisa no 7. O MV. Linha de fundo. Tem o PK. Bola para o PK. Dominou com a perna esquerda. PK tentou passar. Linha central do gramado. Para o Cleiton. Errou. Lohan tentou evitar o que seria o contra-golpe. Lá vem a Imoré. Lá vem Índio Capilé. Para tentar fazer o segundo gol. Bola para a Choco. Linha central do gramado. Do lado esquerdo. Passou o Igor. Bola para o Igor. Tentou. Passa mais adiantado para o Besley. Pacheco de Breca. Puxa para a perna direita. Linha central. Bola para o Fábio. Fábio tentou avançar. E aí o Cleiton foi imprudente. Tem falta marcada. E uma chance perigosa para a equipe da Imoré. Que gostou do jogo. Lucas Gregório. É boa oportunidade para a equipe da Imoré. Se tiver capricho. Pode pintar perigo. Quem está na bola. Quem está na bola. É ele. Flávio Camisa número 5. Estamos aguardando a autorização do árbitro. Que neste momento. Chega ali próximo a barreira. E agora temos uma conferência. Porque agora. Tem na bola o Wesley Pacheco. Tem na bola o Fábio. Também está chegando mais gente ali. Para ver como bater. É o Igor que sai dela. Meu amigo. Pode vir perigo. Com 39 minutos deste primeiro tempo. Vamos ver o que vai fazer. Está Bruno Ferreira agora também chegando por ali. O Choco está com a perna esquerda. Com a perna direita está ali o número 2. O Bruno Ferreira. Quem vai para a bola. Ou é Choco. Ou é Bruno Ferreira. Um de perna direita. Outro de perna canhota. A chance do Imoré ampliar o marcador. 39 jogados. Parte o Bruno Ferreira. Escoa para o gol. E a bola passa sobre o travessão do Kaique. Não leva a risco. O goleiro da equipe do Canarinho. 39 e 17 jogados. Lucas Bortoluzi. Está aí. 1 a 0. E agora o Ipiranga. Vai ter que dar uma repensada. Para tentar buscar esse empate no primeiro tempo. Ou o Luizinho vai ter um grande trabalho no intervalo. De repente até buscar novamente no banco. Bruno Baio. Um dos artilheiros da equipe. É realmente André. A gente lembra do jogo contra o Juventus. O Ipiranga vai perdendo para o segundo tempo. Mas depois o Marco Bortoluzi. O time volta muito bem para o segundo tempo. Pode ser que isso aconteça hoje novamente. Mas vamos ver. Eu ainda acho uma boa alternativa. Trazer o Bruno Baio. Que é o artilheiro do Ipiranga na temporada. O artilheiro do Ipiranga no gauchão. E pode ser o jogador para a sexta vaga. Vai daí André que tem Ipiranga no ataque. E vem Gedeilson para tentar buscar o gol da igualdade. Lado de dentro. Gedeilson. Uma meia lua. Corta na bola. Esperto. Guilherme Lacerda. O Gedeilson ia sair na grande área. Com liberdade. Cara a cara com o Willian. E o Guilherme Lacerda. De carinho. Atingiu somente a bola. Lance lindo do defensor da equipe Noi Moré. Meu querido amigo. Meu garoto Lucas Gregório. Um lance lindo e providencial. Guilherme Lacerda no momento certo. No segundo preciso para fazer o corte. 40 minutos de bola rolando o primeiro tempo. O Aimoré segue vencendo por 1 a 0. Em lançamento na ponta esquerda. A bola que vem buscando o jogador Gustavo Poffo. Autor do gol da equipe do Aimoré. A bola se perdeu. Inlateral a ser maracada para a equipe do Ipiranga. Gedeilson. O pés rapidinho para Ronald Caramário. Na linha central com camisa no 15 ali. O Whindson. O Whindson conseguiu o passe no lado esquerdo. De novo com camisa 14. O PK. PK adiantou. Lá vem a equipe do Canário. Boa bola. Boa jogada com o MV. O MV recomeçou para Lohan. Lohan de novo com o jogador número 15. O Whindson. O Whindson faz o lançamento à frente. Boa bola para o MV. Chegou rasgando a equipe do Aimoré de novo. Esperto. Inteligente. Ali o Milani. A bola bate. Sobra a volta de novo para a equipe do Ipiranga. No setor do campo ofensivo. O Whindson apareceu. O Guilherme Kaique. Fechou a marcação ali do camisa de número 7. Ali também o bom de bola o Tales. Kaique no pé de feiro. Quase entrega a rapadura que é isso. Gosta de grandes emoções o Kaique. E diga lá Lucas Gregório. O Aimoré que com o resultado vai assumindo a oitava posição do campeonato. Com sete pontos. O Ipiranga fica na quarta posição com dez pontos. Aí está aí a informação também do nosso queridíssimo Lucas Gregório. A você está sintonizado participando no seu becado. Torcedor. Sinta-se à vontade. Vem combate a fundo esportivo. E naquele lance o Arthur acabou marcando o escanteio. É Kaique. Tu não é jogador de linha não Kaique. Não precisa sair do gol nessas oportunidades não Kaique. A bola que vem de novo para a equipe do Aimoré. No lado esquerdo. Vai ser autorizado ali o jogador camisa de número seis o Igor. Também está por ali o Choco. Choco com a número dez. Com a perna canhota. 42 jogados do primeiro tempo. Autorizado. Levantamento na boca do gol. Corta o Bintson de cabeça. A bola vai sobrando com o Mateuzinho. Lado direito sentado com o defensivo. Limpou da marcação. De novo o Mateuzinho. Lado direito. Grande bola. Na linha central para o Eric Farias. No lado esquerdo passou bem o João Pedro. Ele avançou o Eric Farias contra três atletas. A bola sobrou com o Mateuzinho. Brecou mais dois fecharam sobre o Mateuzinho. Ele conseguiu se livrar. Caiu. Pediu. Tem falta para o Ipiranga. Um contra-gol puxado de Almanac do Canarinho. Mas mais bonito que o contra-golpe, Lucas Gregório. Foi a recuperação dos jogadores do Aimoré. Dando a vida para retornar. Para conseguir evitar o que seria um contra-golpe lindo do Ipiranga. E é justamente essa a reclamação do Luizinho Vieira. Porque o Eric Farias recebeu a bola em velocidade. Estava muito à frente dos dois marcadores. Que conseguiram sair atrás no lance. Em velocidade. Chegar nele. Desarmar e recuperar a bola. 43 minutos e 10. Vem bola na área. Vem Ipiranga. João Pedro. Perna esquerda. Levanta a meta da boca do gol. Corta de cabeça. Muito bem ali o jogador Milânio. A bola sobrou do esquerdo. O setor do campo ofensivo para o jogador do Aimoré. O número 10 do Choco. Fechou o outro 10. O João Pedro do Ipiranga. Saiu com bola e tudo. Não. Segunda arbitragem. O João Pedro que deu o último toque ali no jogador. Choco. Lateral vai ser marcada para a equipe do Aimoré. 43 e 30 jogados. No oferecimento da MHnet. Abaração para o Lenisson. No oferecimento também da Timeland. A maior loja de relógios do Brasil. Lá vem a equipe do Aimoré. Lançamento à frente do Igor. Corta de cabeça de novo o GD Wilson. A bola vai sobrou do com o Mateuzinho. Lá do direito. Setor do campo ofensivo. A bola que go no gravando. Se perdeu. Minha treva ser marcada. Mais de 100 pessoas conosco no canal do YouTube do Batefundo Esportivo. Chegamos a 81 likes, torcedor. Faltando 9 likes. 9 likes para chegar em 90 likes. A Fabiane. Maria. Para cima deles. Indio. Ai, Moré. Abração para a Fabiane. Vamos deixar o like, torcedor. Vamos chegar a 90 likes da transmissão do Batefundo Esportivo pelo canal do YouTube. Mais de 100 pessoas conectadas com o PFE. Lançamento à frente. Bala que vem com o Eric Farias. Chegou a corta do Guilherme Nacerda. A bola bate. Sobra. Volta de novo os pés. Jogador. Camise. Número 7. O Tannis. Tannis trabalhou. Perna canhota. Adiantou a frente para o Bézio de Pacheco. Tentava o passe. Ronald Carvalho. Esperto. Defensor da equipe do Ipiranga. Para fazer o corte. É outro. Lateral. Bocêra marcado para a equipe. Tô aí, Moré. Fazer a cobrança. Vai para a bola número 6. O Igor. A você que vem sintonizado no Batefundo Esportivo. Sinta-se à vontade. Vem participando. Vem mandando o seu recado. A sua participação. Muito mais que bem-vinda para conosco neste grande jogo. Nessa grande transmissão. Tem um lateral. Bocêra marcado para a equipe do Ipiranga. Do lado direito. Setor do campo ofensivo. Vai para a bola. E o caminho número 2. O Gereilson. Ele passa o 2 no setor do campo ofensivo. Mas atrasado ali o jogador Ronald. Na linha central do gramado. Próxima meia lua da sua grande era. Tocou para o Quintzson. Quintzson pesa o 2. Rente a linha lateral do esquerdo. Com o jogador Peká. Peká trabalhou de novo com o jogador. Caminho número 15. O Quintzson. Quintzson dominou. Na linha central. Tom Cleiton. Bola para Cleiton. Vem o número 5 da equipe do Canário. No lado direito. Boa bola para Ronald. Ronald dominou. Com a perna na direita. Fechou a marcação. Na linha central. Faz o 2 com o João Pedro. João Pedro devolve de novo com o jogador. Número 3 o Ronald. Ronald dominou. Com a perna na direita. Fez o 2 de novo ali com o jogador. Camisa de número 5. Cleiton. Cleiton domina. Toca não dá mais comigo. Volta para o lado esquerdo. De novo com o jogador. O Whintzson. O Whintzson dominou. Tentou adiantar. Boa bola. Na frente de novo com o jogador. Camisa de número 14. O PK. PK se trabalhando para a equipe do Ipiranga. Fez o 2 de novo. Círculo setal para João Pedro. João Pedro. Lá direita empaçando o GD Wilson. Bola para a GD Wilson. Dominou. Lá direita. Setor do campo ofensivo. Pede a frente. Mateuzinho. Bola voltada. De novo aos pés do João Pedro. Na linha central do gramado. Tem a bola jogada com o Ronald. Ronald voltou. De novo com o Whintzson. Mais 3 minutos. É isso, Lucas Gregório. Exatamente. Mais 3 minutos de acréscimo. Mais 3 minutos de acréscimos. Vem no setor do campo ofensivo. A equipe do Ipiranga. Bola. Com o número 3 o Ronald. Ronald domina. Toca. Não está mais comigo. Faça o 2 ali com o jogador Clayton. Clayton dominou na linha central do gramado. Coloca ao lado esquerdo com o Mindson. Mindson dominou na perna direita. Corta a linha divisória do gramado. Grande bola para Eric Farias. Caiu. Eric. Pediu volta. Segundo a arbitragem. Não foi nada. Bola volta aos pés do Guilherme Lacerda. Guilherme Lacerda. Lava de esquerda para Igor. Igor dominou com a perna na esquerda. Tentava. Passa ali com o jogador número 11. Gustavo Poffo. Não foi nada. Segundo a arbitragem. Recuperação do Ipiranga. Linha de fundo. Gede Wilson. Caba o levantamento. Levou. Linha de fundo. Gede Wilson. Cruzamento. Rastelo para Eric. Guilherme cortou. A bola sobrou na grandeira. João Pedro. Verso 2 para Lohan. Lohan para Clayton. Lado esquerdo. Boa bola para Peká. Caba o levantamento. Peká. Tentou. Passa. Linha de fundo para Mateuzinho. Perna canhota. Fechou a marcação do Milani. Mateuzinho balançou para um lado. Balançou para o outro. Puxou para a perna canhota. Fechou a marcação sobre ele. Voltou para a direita. Linha de fundo. Peká. Mateuzinho levantou para Eric. Saiu o Willian. Bola sobrou de novo na grandeira. João Pedro. Caiu. Pediu. Segundo a arbitragem. É penalidade máxima para o Ipiranga. Primeiro o Eric Farias reclamando de uma penalidade nele. Depois o árbitro Jean-Pierre viu um toque no braço do Bruno Ferreira. Chegando a exatos 47 minutos e 13. O Ipiranga tem uma penalidade ao seu favor. Lucas Gregório. Foi na insistência. No bate e rebate dentro da grande área. A equipe do Ipiranga pediu o pênalti na primeira bola dividida. O árbitro disse que nada foi. Na segunda. Quando a equipe do Aimoré tentou cortar dali. E acharam que estavam jogando vôlei. Com o braço na bola. Não pode dentro da grande área. Pênalti marcado. É. Pênalti marcado com 47 minutos deste primeiro tempo. Vem. Vem Ipiranga. Andrei Sartori. É o Willian. Está ali conversando ao pé do ouvido do Eric Farias. Eric vai ter. Vai pôr a marca. A bola na marca da Caio. Então depois quero saber a opinião do Lucas Bortoluzzi. Se houve mesmo a penalidade para a equipe do Ipiranga. Ou se não houve nada. Daqui a pouquinho o Lucas Bortoluzzi vai conversar conosco. E dar sua opinião. Bruno Ferreira. Bruno Ferreira que cometeu o pênalti. Agora vem Eric Farias para a bola. 48 jogados no primeiro tempo. Talvez o último lance da primeira etapa. Eric Farias. No seu primeiro jogo como titular na equipe do Ipiranga. Desde o seu retorno. Partiu. Eric Farias. Autorizando o bateu. Gol. 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 Ipiranga. Eric. 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 Eric Farias. Camisa número 11. Bola para um lado. Goleiro para o outro. Seja bem-vindo de volta, Eric Farias. Para igualar o marcador do Cristo Rei. O artilheiro do gaúchão de 2022. Igual ao placar do Cristo Rei. É o canarinho voando. 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 Voando alto no campeonato gaúcho. Gol. Um para o Aymoré. Um também para o Ipiranga. Bate. Boa esportiva. O de igual no marcador Eric Farias fazendo o seu primeiro gol no campeonato gaúcho de 2023. Meu garoto Lucas Gregório. Com calma, com frieza, com cautela. Mostrando que sabe o que ele está fazendo, que tem domínio. No momento em que o árbitro Jean-Pierre encerra o primeiro tempo. Ele, 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 Eric Farias. Respirou o fundo, escutou o apito do árbitro. Foi autorizada a cobrança. Devagarinho caminhou em direção à bola e esperou o goleirão pular para o lado esquerdo. E ele, e ele, e ele precisamente colocou o gol para o lado do goleiro. O gol ficou livre para ele, aberto para ele. Balançar as redes. Eric, Eric, Eric Farias. E as deixa tudo igual. E Piranga 1, Aimoré também um final de primeiro tempo. Equipes saindo do gramado. Vamos agora com o nosso querido e glorioso honra do recreio no bate-fundo esportivo. Terminou a primeira etapa. Mas fique ligado, porque começa agora a hora do recreio. Uma pausa na partida para o pipi dos jogadores. E o balanço do primeiro tempo. Vamos primeiro escutar o jogador da equipe do Aimoré, o Gustavo Poff, que fez o gol. Vamos ouvir o Gustavo Poff. Você usa esse gol aí, mas queria que você falasse de marcar esse gol e dessa importância de virar, de repente, o jogo no segundo tempo, para que vocês respirem um pouco na tabela. Boa noite. Primeiramente, agradecer a Deus por esse dia. E o mais importante é ajudar a equipe. O gol é consequência, trabalho duro que a gente está fazendo. Infelizmente, a arbitragem errou aqui. Tomamos um gol que aconteceu, uma falta que eles não quiseram dar. Mas a gente tem que voltar firme para o segundo tempo, que a gente está em busca do objetivo, que é vencer os três pontos. E vai ser assim até o final do jogo. Já já vamos escutar, ao que parece, Eric Farias também. E depois vamos ouvir a opinião do nosso comentarista, Lucas Bortoluz, do que ele achou da penalidade para a equipe do Ipiranga. Também o que ele achou do primeiro tempo, você vê imagens agora exclusivas do Cristo Rei, Eric Farias, na hora. Essa empate aí, parcial, até porque vocês estão bem na tabela. E como que é voltar aí, né, o Ipiranga já marcando o gol? Primeiramente, boa noite. É importante, né, sempre marcar. No primeiro jogo, tive três oportunidades. Fábio acabou fazendo a defesa. Agora eu tive mais duas. Agora acabei fazendo o gol. Mas o importante é o resultado. A gente iniciou a partida numa estratégia um pouquinho diferente, porque a gente está acostumado. Sofremos um pouquinho. Acabamos sofrendo o gol. Aí mudamos a postura. E conseguimos o pênalti e empatar o jogo. Acho que agora a gente tem que conversar no intervalo, ver o que o professor Luizinho vai falar. Para a gente ajustar o que tem que ajustar. Continuar da maneira que a gente terminou, que é o mais importante. Para a gente voltar para o segundo tempo. E se Deus quiser conseguir a vitória, que é importante para o Ipiranga. Está aí, Eric Farias também falando para a nossa equipe de reportagem. Enquanto o Lucas Gregório estava na beirada do campo, saído escultado para o vestiário Jean-Pierre Lima, o Lucas Gregório. Pois é, a grande verdade é que o torcedor do Aimoré estava ofendendo muito, xingando muito, inclusive ameaçando jogar objetos no interior do gramado. Como estamos falando de um estádio antigo, de interior, sabemos que não existe todo aquele túnel que é colocado para que os jogadores deixem o gramado, entrem no gramado devidamente protegidos, assim como a arbitragem. Portanto, a polícia militar esteve ali no local, posicionou os seus escudos para cima para que nada atingisse o trio de arbitragem que deixou o gramado. E olha, eu tenho certeza que a mãe dele, Jean-Pierre Lima, está com a orelha quente neste momento. Porque são muitas palavras bonitas que estão sendo ditas a ela, meu caro Andrei Cartogne. É, você vê imagens agora exclusivas do estádio Cristo Rei. Torcedor, estamos aqui para te contar essas emoções. Vamos lá, Lucas Bortoluzzi. Primeiro destrinche o que foi essa primeira etapa, um a um, e depois vamos falar dessa polêmica. Eu quero ver de novo o replay, aqui vou até buscar no meu celular, enquanto se analisa também o que foi esse primeiro tempo. Estamos aqui no estádio Cristo Rei, a gente viu toda a revolta no torcedor e também nos atletas da equipe do Aimoré. E vamos buscar daqui a pouquinho maiores vídeos e conclusões para também falar um pouquinho dessa penalidade. Mas, no seu ver, um a um, resultado parcial dessa primeira etapa que foi o primeiro tempo. Realmente foi um jogo de outback para ambas as equipes. O Aimoré começa muito bem, depois o Ipiranga retoma o controle da partida. E depois, quando o Aimoré controla a partida novamente e consegue fazer o seu gol, e nisso, vai esperar lá atrás, o Ipiranga retoma o controle da partida novamente e começa a pressionar até que acontece o pênalti. Eu achei que não foi pênalti, eu não achei o pênalti, mas enfim, está marcado, por isso que a gente falou até no último jogo, a importância de ter um VAR da Federação Naixa, botar o dinheiro para trazer um VAR, para trazer um campeonato mais justo. Mas, enfim, isso é assunto para outro momento. Não achei pênalti e nesse momento, e era um momento que o Ipiranga estava melhor no jogo, acredito que ia acabar fazendo gol. Acabou saindo esse gol aí, o Eric Suarez bateu muito bem, um a um a partida. E agora vamos ver, o Luizinho contra o Juventus já conseguiu reverter um resultado no segundo tempo. Vamos ver como é que o Luizinho vai fazer a guarda do Estevalo. E também a importância do ataque foi um primeiro tempo muito bom, duas equipes que gostam da bola, duas equipes que gostam de jogar. Nenhuma equipe, em nenhum momento, quis realmente ficar na defesa. Então vai ser um jogo muito bom até aqui, vamos ver. Espero que o segundo tempo seja ainda melhor, Andrei. Agora aqui conversando também com o pessoal da imprensa também, que está presente aqui no estádio, para ver a revolta do torcedor do Aimoré e dos jogadores. O pênalti foi, até dá para a gente ver na imagem que a bola bate mesmo no braço do Bruno Ferreira. A questão é, uma falta na origem da jogada, uma falta na origem do lance para a equipe do Aimoré. Essa é a reclamação dos atletas do Aimoré e também do torcedor. Até via Twitter oficial, daqui a pouquinho o Lucas Gregorio pode buscar para a gente, o que tweetou também a equipe do Aimoré. Então o pênalti, evidentemente, bate no braço mesmo do Bruno Ferreira. Mas o que reclamam os jogadores da equipe do Aimoré e os torcedores do Aimoré é uma falta na origem da jogada para a equipe do Aimoré. Essa é a reclamação, daqui a pouco a gente vai ver se a gente consegue ver melhor o lance, aonde teria falta, se é no goleiro ali na hora que o Irã sai ou se é o lance que o João Pedro tenta buscar a bola na grande área. Mas a reclamação dos atletas e da torcida do Aimoré é uma falta no jogador da equipe do Aimoré no início do lance, Lucas Gregorio. Pois é, Andrei, a equipe do Aimoré que através da sua assessoria de imprensa, de comunicação, de antemão postou nas suas redes sociais que o árbitro decidiu não ver uma falta na origem da jogada e optou por marcar o pênalti, um pênalti para a equipe do Aimoré, do Ipiranga. A grande verdade é que o Aimoré está reclamando justamente do momento em que o goleiro espalmou a bola dentro da grande área e o jogador do Ipiranga conseguiu rebater esta bola. Segundo a equipe do Aimoré, esse jogador cometeu uma falta no camisa número 5 da equipe do Aimoré que estava ali para dividir a bola. Ele, inclusive, olhou para o árbitro e informou que o jogador do Ipiranga tocou com a mão na bola, mas o árbitro disse que não, o Jean-Pierre de Lima estava muito próximo da jogada, não viu a irregularidade e marcou sim o pênalti no momento em que foi feito o corte e, de forma muito clara, o jogador da equipe do Aimoré, com a mão aberta dentro da grande área, acaba encostando na bola, pênalti marcado. O pênalti dá para perceber, mas agora, Lucas, até eu estou puxando aqui tudo o que dá para pensar de novo. É um lance bem discutível a falta no goleiro, hein? Não sei, não. Até fico com medo de opinar sem cravar. Eu achei falta, mas... Diga lá, Lucas Gregório. A reclamação do Aimoré não é da falta do goleiro. Se você observar novamente o replay, você vai ver que o goleiro, ele soca a bola, a bola pinga dentro da grande área e, logo depois, tem uma dividida entre um jogador da equipe do Aimoré e um jogador da equipe do Ipiranga. E é justamente nesse momento que o camisa número 5, Fábio, reclama de uma falta, reclama da entrada do jogador do Ipiranga, que foi faltosa, segundo ele. Mas o árbitro disse que não. É, vamos até rever. Vai ser também até algo no goleiro. Vamos rever isso aí. Até buscando aqui novamente o lance do João Pedro, mas é um lance bem, bem difícil, né, o Lucas Bortoluzzi? É, realmente, André, é um lance que gera bastante dúvidas, né. Como a gente já falou nos outros jogos, a importância de ter um investimento um pouquinho maior do FGF para poder colocar o VAR em todas as partidas, né. Não só quando é a Grenal e as equipes ainda que pagam, mas é a importância de ter o árbitro de vídeo, né, em todo o campeonato. Eu nem falo só do árbitro de vídeo, cara, eu não falo do árbitro de vídeo. É qualificação dos árbitros, porque tá uma palhaçada também a arbitragem pro futebol gaúcho. Ontem é um pênalti escandaloso, não marcado pra equipe do Brasil de pelotas. Aí depois foi marcado um pênalti praticamente igual pra equipe do Inter. Então, é difícil de conversar. É a arbitragem escandalosa, a Federação Gaúcha estão fazendo porcaria nenhuma, dá pra se dizer. Hoje também. Hoje o gol do Grêmio, o gol do Grêmio é legal, é sim. Mas a minha pergunta fica, principalmente pro senhor e o árbitro da partida que tava fazendo isso, é se ele marcaria, devalidaria o gol se fosse o Avenida fazendo o que fez o Grêmio. Se três atletas do Grêmio estariam reclamando com o árbitro, o jogador da Avenida vai lá, cobra rapidinho, a Avenida faz o gol. Se o Arthur marcaria o gol, eu, com todas as letras, escrevo assim no embaixo que ele não marcaria porque seria de um time no interior. Então, há também a questão do bom senso. Diga lá. Mas você sabe por que que está acontecendo tudo isso no campeonato gaúcho, André? Não sei. Queria saber, Lucas Gregor. O presidente da Federação Gaúcha de Futebol foi reeleito, mais quatro anos à frente da Federação Gaúcha de Futebol, sem concorrentes, sem adversários, em uma situação tranquila pra ele, na praia, comendo um camarãozinho. Pra que mexer? Pra que mexer sendo que pra gestão tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo maravilhoso, e tem mais um mandado garantido? Pra que mexer no que tá dando certo, pra quem tá ganhando, pra quem tá se relegendo, pra quem tá sendo valorizado internamente, porque é essa impressão que nós temos. Sem sombra de dúvidas, bate palmas pra seu depoimento ao Lucas Gregorio. Eu já conheci o Lucas Seno Orksman, pra mim, é uma excelente pessoa. Um cara muito gente boa, mas, infelizmente, na questão de comandar a Federação Gaúcha, eu não vejo evolução nenhuma do futebol gaúcho. Só decadência, principalmente visando a arbitragem e tratamento com equipes do interior também, né? Que não ajuda muito, né? Complicado o que faz a Federação Gaúcha. A gente vê um campeonato mineiro, o Lucas Bortoluzzi. É, o campeonato mineiro que nem é tão disputado quanto é o Gaúcha, a gente sempre vê lá no campeonato mineiro. Atlético, Cruzeiro e o América, já tão garantido pra tá na disputa. Aqui a gente sempre tem um concorrente. Nos últimos anos tivemos poucos grenais em finais. Ipiranga e a equipe do Grêmio, nas últimas, tivemos Internacional e Novo Hamburgo, Novo Hamburgo sendo campeão. Grêmio e Caxias, Grêmio e Brasil de Pelotas. Sempre tem um time no interior metido ali, incomodando sempre. E lá tem VAR desde a primeira rodada. O porquê que não tem no futebol gaúcho? Eu bato sempre na tecla. Diminui a divisão de acesso. Aumenta e bota mais duas ou três equipes, quatro equipes no campeonato gaúcho Série A. Diminui a divisão de acesso. Extingue a Copa da Federação Gaúcha. Vai ter mais dinheiro pra colocar VAR desde a primeira rodada, o Lucas Bortoluzzi. VAR desde a primeira rodada, o Lucas Bortoluzzi. Aliantei, eu vou ter um tipo em... Em tudo. Em tudo. É, não parece que... Quer manter uma ideia de gauchão raiz, de charmoso, que não sei o que. E esquece que pra valorizar o campeonato gaúcho, ele tem que ser um campeonato justo pra todo mundo. Coisa que não é. Como a gente vê, todo jogo do gauchão tem um erro de traje. Não é um erro simples, é um erro que decide a partida. Então, assim, ó. É uma situação bem ruim que tá passando o campeonato gaúcho, porque... Ahn... Solução do Rocksman e todo o pessoal que ajuda a gerir o campeonato, parece que não liga muito pro campeonato em si. Parece que liga mais em fazer o dinheiro e... Fechou. E é isso aí. Não liga muito pra qualidade, pro nível do gauchão e profissionalizar ainda mais, trazer mais gente. E se tornar o campeonato atrativo pras equipes e pros jogadores, só estão preocupados em fazer ali a granada deles e prontas, entendeu? É, infelizmente sim, né? Sem sombra de dúvidas. O Fred tá pedindo as estatísticas do jogo, Lucas Gregório. Depois tu puder passar pra gente as estatísticas. Eu vou pegar agora a tabela, antes da gente ir pra um rápido intervalo. Você vê imagens agora diretamente do estádio Cristo Rei. A gente não tá cravando que foi mesmo um erro de arbitragem. Ao meu ver, tô vendo o lance várias vezes. Mas é bem difícil a marcação desse. Mas o que a gente fala é que sempre tem erro de arbitragem. Sempre tem uma questão de arbitragem num jogo do gauchão. Em todos os jogos sempre tem questão de arbitragem. Esse é o maior problema. É isso que é o difícil. Vou passar a tabela pro torcedor. A equipe do Ipiranga já tá de volta no gramado. Grêmio é o primeiro com 21 pontos. Inter o segundo. O Caxias o terceiro. Ipiranga é o quarto. São José o quinto. Avenida o sexto. Sétimo Brasil Pelotas. O oitavo o Novo Hamburgo. O nono Juventude. Décimo São Luís. E décimo primeiro o Aimoré. E décimo segundo a equipe do Esportivo. Assim tá a tabela. Daqui a pouquinho vem as estatísticas. A gente precisa faturar também. Nós vamos pra um rápido intervalo comercial em questão de instantes. Estamos de volta, torcedor. Com a MHNet Telecom, você vive os melhores momentos da vida e continua conectado com o que acontece no mundo. Visite mhnet.com.br e conheça o universo da conexão. MHNet Telecom. Construa novas experiências. Com a MHNet Telecom, você se conecta com o melhor da fibra ótica. TV por assinatura. Telefonia fixa e móvel. Onde estiver. Assim, você não deixa de viver os melhores momentos da vida e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo. Acesse mhnet.com.br e conheça o universo da conexão. MHNet Telecom. Construa novas experiências. Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém. A Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados. Além de um laboratório com relogioeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. Está aí, torcedor, equipes já no gramado. Bola que vai rolar no segundo tempo de partida. Torcedor que vem participando, torcedor que vem interagindo no seu mercado. Daqui a pouquinho, nós que o Lucas Gregório vai trazer também as estatísticas do jogo. E também se tivermos alterações. Diga lá, meu garoto. Sem alterações, equipes já no gramado. A equipe do Aimoré teve seis escanteios, enquanto a equipe do Ipiranga teve cinco. Posse de bola de 63% para a equipe do Aimoré. O restante, claro, que fica para a equipe do Ipiranga. E tivemos também 14 faltas neste primeiro tempo. Bola em jogo para você, sintonizado no segundo tempo do Bate Fundo Esportivo. Já vem Ipiranga, levantamento no Gedeilson. Explodiu sobre a marcação e sentiu, hein? No primeiro lance do segundo tempo, no levantamento posterior da coxa direita do Gedeilson. Acabou sentindo uma fisgada. Está caminhando com um pouco de dificuldade. Tivemos alteração, sim, no Ipiranga, hein? Daqui a pouquinho confirma para a gente o nosso querido e grande Lucas Gregório. Bruno Baio, camisa número nove, no lugar do MV, camisa número sete. E não vai dar mais para o Gedeilson, hein? Caiu fora do gramado, já pediu alteração o Gedeilson. Cobrança rápida do Ipiranga. João Pedro levantou na boca do gol para o Bubaio! A bola para nas mãos do goleirão William. A primeira chegada da equipe do Ipiranga no segundo tempo, com um minuto jogado. Vem Patrick Calmo de cabeça, lançou a frente para Matheusinho. Nipou na marcação, cabe o tiro para o gol do Matheusinho. E a centra do gramado, recuperação do Mardley. Vem contra, golpe armado, agora da equipe da Imoré. O jogo pega fora dos outros iniciais da partida. Lá do direito para Choco. Dominou, perna esquerda, Choco tentou passe para o BSD. Pacheco, dominou o Tales. Enfiou na grandeira, Matheusinho. Apareceu o Cleiton de cabeça, cortou o Ronald. A bola sobre o lado esquerdo, o batalha chegou rasgando o Eric Farias. E aparece o goleirão Kaique. Gedeilson recebendo atendimento fora do gramado. Lá direito, lá o meu garoto, o meu amigo Lucas Gregório. Sentiu o posterior da coxa e não sei não se vai dar para o Gedeilson. Sentiu muitas dores. A equipe médica está nesse exato momento prestando atendimento inicial ao jogador. Que faz careta, viu? Faz careta, chora nesse momento. Enquanto aí sim o auxiliar ali pede a substituição. Já comunicou o Luizinho Vieira que já chamou. Já já vem substituição na equipe. É o Marcão, preparador, massagista da equipe do Ipiranga. Já fez sinal de troca ali. O fisioterapeuta também, o Alexandre também estava por ali. Já foi assinalado. Já vai sair o Gedeilson. Vai vir alteração no Ipiranga. Segunda alteração do Ipiranga na partida. Tirou o MV para entrar no Bunubaia. Agora sai o Gedeilson. A alteração é interessante, hein? Não colocou um lateral direito de Orizi que seria o Johan, né? Que é lateral da base. Vem o Robson, é isso, né, Lucas Gregório? Exatamente, Robson, camisa número 23 no lugar dele. Gedeilson com muitas dores, chorando a beira do grafado. Que coisa, né? O Gedeilson na primeira chance dele no segundo tempo. Aquele levantamento que ele gosta de fazer foi substituído. O Robson vem de lateral direito. Faça um dois para João Pedro. Voltou o Robson, lado direito. Corta a linha, divisão do gravado. Lançamento preciso do Robson. É grande, era para o Eric Farias. Apareceu esperto ali o goleirão William. Ele já sai jogando do lado esquerdo daqui a pouco. E vamos falar também com o Lucas Bortoluzzi. Bruno Baio entrando e a perda do nosso querido Gedeilson. Excelente lateral direito para a equipe do Ipiranga. Sem sombra de dúvidas vai sentir falta e nem para esse jogo. Porque lesão muscular a gente sabe que pode querer um certo tempo de recuperação. Lá vem o jogador Madreley. Fez um dois de livro com o jogador Milani. Milani trabalhou. Madreley para Choco. Choco para Thales. Linha central do gramado. Thales empurou o lado direito para Choco. Chegou rasgando o Whinson. Gedeilson voltaria a perna esquerda para a lateral. Voltaria a ser maracada para a equipe do Aimoré. Fazer a cobrança lá do direito. Setor do campo ofensivo. 13 e 20 jogados do segundo tempo. A você torcedor sintonizado participando e interagindo. Vai para a bola ali o jogador número 2 o Bruno Ferreira. A frente tem pitando o bola do jogador. Camisa número 7 o Thales. Fez um dois para Thales. Dominou, devolveu para o Bruno Ferreira. Dominou, perna direita. Trabalhou para o Madreley. Madreley para o Bruno Ferreira. Lá do direito. Setor do campo ofensivo. De novo o Bruno Ferreira para o número 5 o Fábio. O Fábio para o número 2. O jogador Bruno Ferreira para a Madreley. De novo tentou o passo. Chega rasgando a equipe do Ipiranga. De perna esquerda. Lançamento à frente. Bruno Baio. Briga de cabeça. Apareceu o esperto Guilherme Lacerda de cabeça para cortar. Chegando a 4 minutos do segundo tempo. 1 a 1 o Lucas Bortoluzi. Bruno Baio no lugar do MV. Volta um centroavante de origem. O Merck fazendo mais o velocista. E o que preocupa é a saída do Gedeilson lateral e capitão do Ipiranga. Exatamente, Edil. A gente sabe da importância do Gedeilson para esse time. Um jogador que é um dos melhores técnicos do time. Tem que sair desse jeito. A gente sabe que perder um jogador com qualidade. E a importância do Gedeilson para o decorrer do campeonato pode ser muito prejudicial para a equipe do Ipiranga. O jogador que já tem uma identificação com o clube. É o capitão e tudo mais. E agora, sobre as alterações que o Luizinho fez, vamos ver, né? Porque agora ele tem novamente um centroavante de oficial na frente para tentar fazer os gols, que é o Bruno Baio. Vamos ver como é que vai exportar a equipe do Ipiranga agora nesse segundo tempo, Andrei. E agora lembrou também o pessoal aí da Transmi, que está acompanhando a gente na transmissão. Tem o Leandro Córdova, que jogou até no Aimoré no passado. No Aimoré no passado, o Córdova jogou de lateral direito. O Ipiranga está sendo escalado de ponta. Mas o Luizinho preferiu o Robson, o volante. Vamos ver qual vai ser a estratégia, né? Bola que vem de novo, lado direito, para o Aimoré, para o Bando Ferreira. Dominou, perna direita, lançamento à frente. Bola que vem buscando o jogador, Martley. Apareceu o PK, mas aí na hora do PK do passe, foi um pecado o passe que ele deu. Lateral, uma cera maracada para o equipe do Aimoré, lado direito, setor do campo ofensivo. Vai Bruno Ferreira para a bola, ele faz um 2 com o Fábio. Linha central, Fábio recomeçou de novo os pés do Melani. Milani dominou, fez um 2, seu lado direito para o Bruno Ferreira. Grande passe do Bruno Ferreira, à frente. Martley voltou aos pés do jogador Fábio. Fábio na perna, na direita, lançou a frente para o Mestre Pacheco. Voltou no Martley, dominou o Martley. Tentou o passe, a frente para o Tani. Chegar rasgando o Mindson, faça um 2 para o PK. Lado esquerdo, o PK tentou avançar nos trancos e barrancos. Rente a linha lateral, o PK tentou o passe. Apareceu para rasgar ali o choco. Lateral a ser marcado para a equipe do Ipiranga, fazer a cobrança. Vai para a bola do caminho, o número 14, o PK da equipe do Ipiranga. À frente, pede bola também, o número 8, o Lohan. Muita demora ainda ali do PK, daquela ajustada nas meias. À frente tem o Bruno Baio, bolado de cabeça. Bruno Baio tentava o passe na ponta esquerda para o jogador. Camisa de Munoz, o Eric Farias. O Atenal, uma ser marcada para a equipe do Ipiranga. Fazer a cobrança, vai para a bola do Camisa de Munoz, o Bruno Ferreira. Atrás, pede bola de novo o jogador, Milani. Milani dominou, fez um 2, acionado, esquerdo de novo com o atleta Guilherme Nacerda. Guilherme Nacerda na perna, esquerda, lançou a frente para Fábio. Fábio agasalhou no peito, caiu no gramado, pediu falta. Segundo arbitragem, nunca foi nada. Mardley dominou, fechou a marcação, a bola sobrou. Mateuzinho lá do esquerdo, fez um 2, Eric Farias. Passou a linha de fundo, Mateuzinho. Bola para o Mateuzinho. Na grande, ela tem o Bruno Baio, ele brecou, trouxe perna direita, levantou. É para o Bruno Baio, dominou. Fez a parede, tentava o passe para o Cleiton. Explode sobre o Fabio Escanteio. Na parede belíssima do Bruno Baio. Encheu o pé o Cleiton. A bola tinha endereço, a bola explodiu sobre o número 5. Fábio Escanteio, ponta direita para o Ipiranga, nos pés. E João Pedro, Lucas Gregório. Uma bela finalização de fora da área do Cleiton. A bola desviou, explodiu no marcador, foi para Escanteio, na ponta direita. Vem Ipiranga, vem bola dentro da grande área. João Pedro levantou no primeiro ponto. Corta de cabeçada e de cabeça o atleta camisa. E no 3, o Milani. Você que vem participando, você que vem interagindo. É outro Escanteio, na ponta direita. De novo, João Pedro autorizado na perna canhota. Sete minutos jogados do segundo tempo. Partiu João Pedro, perna canhota. Levanta o palco do conto, clica de cabeça. Defesa de Willian. No primeiro pau, Robson escorou de cabeça. O Willian num tempo de reação esplendoroso. Fez a defesa. O reflexo está em dia, o nosso querido Willian. Num domingo, relembro fantástico. Como um gato, Willian fez a defesa. A bola que vem de novo para a equipe do Ipiranga. Lá de direita, saiu do campo defensivo. Para Robson, adiantou. Boa bola para João Pedro. Lá do direito, de novo, tentava. Passe para Robson, chegou rasgando a equipe do Imoren. João Pedro retornou aos pés do jogador. Camisa virou um caique. Do lado esquerdo, pera e bola de novo. Número 15, o Bintson, ele lançou para o campo de ataque. Bola buscando Bruno Baio. De cabeça, Bruno Baio tentava escorar o lado esquerdo para Eric Farias. Mesmo assim, ficou na briga. Bruno Baio, falhou o Guilherme Macedo. Aparece Milani para cortar de perna. Caiota, lançado no sistema defensivo da equipe do Ipiranga. Bola que volta aos pés do atleta. Camisa, número 3, o Rolando Carvalho. Rolando Carvalho, lançamento à frente para Matheusinho. Brigou ele contra o Martley. Martley fez o toque para Fábio. Linha central do gramado. Fábio fez a inversão. Lado direito para Bruno Ferreira. Corta a linha de visão do gramado. Bruno Ferreira tentava o passe para o Thales. Aparente, a marcação do Ipiranga. Fábio tentou a inversão. Toque errado, só que deu certo para o Bruno Baio. Apareceu para cortar o Gustavo Poffa. Bala sobrou com o Bruno Baio, que fez um 2 para a Robson. Robson no círculo central para Clayton. O Clayton recomeça. Meu garoto, o Lucas Bortoluzzi. Uma defesaça do Willian. O olheiro que já vem se mostrando muito poderoso ao longo do campeonato. Gaúcho que vem salvando diversas vezes a equipe do Ipiranga. Primeiro vem o Ipiranga de novo. Robson, levantamento na grande área para o Eric. Corta a cabeça para o Bruno Ferreira. A bola bate, sobra, completa ali o jogador número 5, Fábio. A bola bate, sobra ali a sentada do gramado. O Whindersson brigou, ele contra o Messi. De Pacheco ganhou o Whindersson. No pé de Fero tentou o parcer para o Ferreira. Recomposta, jogado o Whindersson. Botou a perna na esquerda da lateral, marcado para o Imoré. Lucas Bortoluzzi. William, William, William. Santo William de São Leopoldo. Meu garoto, meu amigo, Lucas Bortoluzzi. É, o William veio se mostrando uma das principais armas desse equipe do Imoré, né? O excelente goleiro, operou um milagre agora. E... Dá para falar também da pressão que o Ipiranga está colocando, né, Andrei? Vai daí, Andrei, que está chegando o Ipiranga. É, o Ipiranga começando no segundo tempo. Muito forte, Bruno Baio. Para Matheusinho. Escopa o gol. William, 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 William. Mil vezes o William. Um toque bonito do Bruno Baio. Entrada grandeira para o Matheusinho. Passava na marca da Calberto que faria as livre. Lá vem lançamento do Bruno Baio de cabeça. Essa não conseguiu testar para o fundo da rede. É pressão do Canarinho. Vem de novo. Lá do direito. João Pedro para Robson. Fez o toque na linha central do gramado para o número 5, Clayton. Clayton lá indo de fundo para Robson. Cabe o levantamento. Tem Bruno Baio pedindo. Fez um, dois, para Clayton. Na grandeira, Bruno Baio. De novo, Robson. Cabe o levantamento do Rasteiro. Cortou para ali o número 6, o Igor. Igor de perna canhota. Faz o corte e lança para longe. Bola que vem buscando o Bessley Pacheco. De cabeça cortou o Bintzen. Vai completar o Rolando de Carvalho. Tentou o passe. Buscava o Clayton. Polar da recuperada pelo Aymoré. Lohan. Chegou muito firme ali sobre o jogador. Bruno Eton Mardley. Tem falta para o Aymoré. É pressão do Ipiranga. O Willian apareceu. Lucas Gregório. Um chute bonito no Mateuzinho. Mas dentro da grandeira. Estava pedindo o Eric livre de marcação. Lucas Gregório. O Bruno Baio viu e enfiou a bola para ele. Que estava passando em velocidade. Mateuzinho camisa número 30 de perna esquerda. Finalizou em cima do goleirão. Que conseguiu fazer a defesa em dois tempos. E jogar essa bola para a lateral. Agora muito me chama a atenção. Que vontade de jogo que tem esse camisa número 30. Bom jogador da equipe do Ipiranga. Meu caro Andrei. É o Mateuzinho sendo talvez o principal destaque do Ipiranga. No galchão. E vem a Aymoré para tentar respirar. Que nada. Mateuzinho recuperou. De bola na Lagoa. Colocou o lado esquerdo para a PK. Campo ofensivo. PK engatou o Nitro. Engatou o Turbo. Na ponta esquerda a PK tentava avançar. O Marbley cortou a lateral para a equipe do Ipiranga. O torcedor está pedindo quem está melhor no jogo. Depois do acionar o Lucas Bortoluzzi. Mas para tranquilizar o torcedor que fez apostas. Porque o torcedor não fazia apostas no Ipiranga. O Ipiranga está pressionando. Diga lá Lucas Gregório. Paulinho camisa número 16. No lugar de Marbley. Camisa número 8. Que já está fora do gramado. É o Paulinho Dias também. Que é um jogador experiente. Rodado no campeonato gaúcho. Tem lateral para ser marcada. Lado esquerdo para a equipe do Ipiranga. Vai para a bola de um jogador. Camisa de número 14. O PK. Na grande era para o Nubai. Bola para o Nubai. Fez a parede. Fez o pivô. Fechou a marcação. Fez um dois. De novo lado esquerdo para o jogador. PK tentou levar ele de fundo. Chegou cortando o jogador da equipe do Ipiranga. Lucas Bortoluzzi. O torcedor pede quem está melhor no jogo. O torcedor que gosta das apostas. Mas que pressão faz o Ipiranga. Que coisa. É outro time no segundo tempo. Essa equipe do Luizinho Vieira. Meu garoto. É. Tem que pegar esse discurso aí. Que o Luizinho dá nesses intervalos aí. E passar para todo mundo no mundo. Desculpa. Porque o time do Ipiranga. O que volta a motivar da equipe do Canarim. Depois do intervalo. É coisa de louco. A gente viu contra o Juventude. A gente viu outros jogos. Do intervalo para o segundo tempo. O equipe do Ipiranga parece que é outro jogador. É outro time. Andrei. 2x1. Ipiranga e Juventude. Ipiranga. Primeiro tempo de jogo. Do Colosso da Lagoa. 0x0. São José e Ipiranga. Ipiranga e São José. No Colosso da Lagoa. Primeiro tempo. Agora. 1x1. Ipiranga e Aymoré. No estádio Cristorei. Primeiro tempo. Tu vê o Ipiranga hoje. Vamos ver se vai acontecer da mesma forma. Mas contra o Juventude. Estava perdendo o Colosso da Lagoa. Virou o jogo. Contra o São José. Estava empatando 0x0. Conseguiu a vitória de novo. Tudo no segundo tempo. É algo no intervalo. Não sei se é taticamente. Ou se é mais a conversa de motivação. Eu acredito que serão as duas coisas. Talvez até Lucas Bortoluzi. Tanto taticamente. Que ele conserta o time. Conversa. Quanto também. A questão do psicológico. Do senhor Luizinho Vieira. E do senhor Xande. Também que é o auxiliar técnico. E ano passado a virada do Ipiranga. Do 3x1. Para classificar. Para a grande final do campeonato. Galbucho. Foi somente no segundo tempo. Com dois gols do Eric Farias. Então. Coisas que ficam na memória. O segundo tempo do Ipiranga. Sempre é melhor com o Luizinho Vieira. Ah. Para quem vem lá direita. Setor do campo defensivo. Para Robson. Perna direita. Lançamento à frente. Bola que vem. Buscando o novo Eric Farias. Cortou de cabeça. A equipe do Aymoré. Bola que sobra lá do esquerdo. Com o jogador número 6. O Igor. Igor. Começa para o atleta Guilherme Lacerda. No setor do campo defensivo. Guilherme Lacerda. Fez 2 para o goleirão. William. William. Tem no seu lado direito ali. O jogador número 3. O Milani. Bola para o Milani. Dominou na perna direita. Livro de marcação. Tentou adiantar. Rente ali. Lateral. Lado direito para Tannis. Tannis dominou. Com a perna esquerda. Adiantou. E de fundo para o Dufeira. Bola para o Dufeira. Tentou o cruzamento. Winson na perna esquerda. O Aymoré quer dar resposta também. Lucas Gregório. Já já vem Lucas Gregório. Primeiro tem um escanteio. Do lado direito para a equipe do Aymoré. Vai para a bola ali. O jogador camisa de número 11. Ali o Gustavo Pofo. Para tentar o lançamento para a grande área. Acabou deixando quem vai para a bola. O jogador 16. O Paulinho Dias. Levantamento na grande. Era Paulinho Dias. Robson de cabeça cortou. A bola sobre o lado esquerdo. De novo ali com o camisa de número 5. O Fábio. Fábio protegeu. Apenas ganhou o lateral para a equipe. Do Aymoré fazer a cobrança. Fábio recomeça no círculo central do gramado. Para o camisa de número 1. Seis ali o Igor. Igor faz um 2. De novo com o goleirão William. William na direita para Bruno Ferreira. Ele domina. Perna direita. Fechou a marcação do Bruno Baio. Ele recomeça a parada de novo com o goleirão. Camisa de número 1. William. William na perna direita. Ele domina. Faz um lançamento lá para o campo ofensivo. Ponta direita. Bola aqui buscando o jogador. Tanes. Cortou de cabeça o PK. Mateuzinho tentou passe para o jogador. Camisa de número 9. Bruno Baio. Tava o passe e aparece o Cleitão para cortar. Tem lateral a ser marcada para a equipe do Aymoré. No lado direito o setor do campo ofensivo. Vai para a bola ali o jogador. Camisa de 10. O Choco. O Choco faz um 2. Para o Camisa de 16. O nosso queridíssimo Paulinho Dias. Trabalha de novo no setor do campo defensivo ali com o Camisa de número 4. O Guilherme Nacerda. Guilherme Nacerda faz um 2. Lado esquerdo para Igor. Igor adiantou. Grande bola para o número 9. Gustavo Poff. Aparece a equipe do Ipiranga para recompor a jogada. Robson na bola. Ganhou. Fez um 2 para Alonso de Carvalho. Perna direita lançou à frente. Eric Farias disputou. Tentou buscar Bruno Baio. Aparece o novo Paulinho Dias. Lá vem o Aymoré no sistema defensivo. Fez um 2 ali com o jogador. Camisa de número 3. Ali o Milani. Milani para Paulinho Dias. O Aymoré vai trocando passes. Lá vem o Índio Capilé. No círculo central do gramado. Para o Fábio. O Fábio adiantou. Grande bola para o jogador. Número 10 o Choco. Choco domina. Passa na linha de fundo para o Ferreira. Fechou a marcação do Lohan. Na linha central. Faz um 2 para o Fábio. Lá vem o Maimoré. Procão ofensivo. Boa bola. Paulinho Dias. Inverteu. Lado esquerdo para o número 6. O Igor. Cabe o levantamento. Para a grande ága. Igor levantou. Ronde cortou. Completa. De perto na esquerda para o Matheusinho. A bola vai sobre a frente. É para o Eric Farias. Tentou disputar de cabeça. Igor de cabeça para o Paulinho Dias. Devolveu para o Igor. Sistema defensivo ali. Os pés do Guilherme Lacerda. Fecha a marcação da equipe do Caranho. A bola volta aos pés do goleiro. O número 1. O William. O William para a Milani. Milani dominou. O lado direito. Tentou o passe. Enfurquilhado. A frente para o Bruno Ferreira. Fechou o Lohan. Boa bola. Para o Choco. Lado direito para a Tanes. Vem chegando o Maimoré. Na oportunidade. Tenta ver o Valdir Grande. Ela pecar. Fechou a porta para ele. Bala sobra nos pés do goleirão. Caique. Tem 16 e 26 jogados. Se o Ipiranga deu uma pressãozinha. Agora foi a vez do Maimoré tentar assustar. Do Maimoré tentar ir para cima. Faltando 3 likes. Torcedor para a gente bater 100 likes na transmissão. A emoção do Rádio Brasileiro na maior web rádio do Brasil. Que é o batifundo esportivo Bruno Baio. De cabeça abrigou. Tentou cortar Guilherme uma seda. Deu de presente para o Bruno Baio. Tentou chapelar a marcação. Bruno Baio na qualidade. Lado esquerdo. Grande jogada. Cabo levantamento. Na grande era para o Eric. Completa de cabeça o Igor. Uma jogada bonita do Bruno Baio. Foi levando na habilidade. Fez o cruzamento para o Eric. A bola ia sobrar para o João Pedro. O Igor conferiu de cabeça. Tem escanteio na ponta direita. João Pedro vai ser autorizado. Sobe na grande era para ali o Whindsson. Sobe também para ali o Ronald Carvalho. De perna esquerda já vai para a cobrança. O camisa do 10 da equipe do Ipiranga. O João Pedro. Bruno Baio posicionado no primeiro pão. Vai conversando também o Jean-Pierre. Partiu João Pedro. Perna esquerda. Levantamento na boca do gol. Corta de cabeça. A bola vai sobrando para o Matheusinho. Bate sobre o Ronald. Jogador do Ipiranga. Aí não tem como. Vem contra a golpe da equipe. Da Imoré ligado. Na ponta esquerda. Na ponta ele chega rasguendo. O Cleiton. É fogo amigo. O Lucas Gregório. O Matheusinho arriscou. O Ronald cortou. Agora o Ronald jogou pela equipe contrária. Era uma bela oportunidade. A bola sobrou para ele. Ronald camisa número 3. Que finalizou de primeira. Com a bola ainda no ar. Mateuzinho para fazer o corte. Segue 1x1 com 18 minutos deste segundo tempo. É você que vem participando. Mais de 100 pessoas. Faltando um like para a gente fechar. 100 likes torcedor. Vem conosco no oferecimento de MHNet. A melhor internet. Erechim em região. MHNet Telecom. Lá tem fibra ótica. Lá tem de tudo. Abração para o Lenisson. E toda a equipe da MHNet. Lá vem Mateuzinho. Com o campo livre. Lá do esquerdo. Invadiu a grande área. Puxou perna à direita. Pintou o gol. Fez o toque para João Pedro. Na entrada da grande área. Poderia ter chutado. Não chutou. João Pedro levantou o segundo pau para o Bruno Baio. Descorou de cabeça o Guilherme Nacerda. A bola sobrou ainda com o Bruno Baio. Fez o domínio. Ele encontra dois atletas da equipe do Aimoré. Vai tentar descolar o escanteio. Cortou a marcação da equipe do Aimoré. Saiu uma boa. Deu Gustavo Pofo. Bateu sobre o Cleiton. Quem sabe não contra golpe. O Wesley Pacheco ganhou do Ronald. Ronald não desistiu. Foi a caça. Salohan também chegou. E tem falta marcada. Falta do Ronald de Sombra número 9. Wesley Pacheco. Era bom o lance do Ipiranga. Lucas Gregório. Só que o Mateuzinho podia ter finalizado com a perna direita. Preferiu o toque. Com certeza. Demorou demais. Tinha o gol livre à sua frente. Entre ele e o gol. Somente o goleiro William Camisa número 1. Ele optou pelo corte para dentro da grande área. Fez o passe aí. Perdeu o timing da jogada. Pressão do Ipiranga. Luizinho Vieira muito agitado na beira do gramado. E o Pingo. Ah, o Pingo está desesperado com o Andrei Sartori. É, meu garoto. A você que vem participando. Vem mandando seu recado. 19h35 jogados no segundo tempo. Você que vem participando é o segundo tempo de partida. As equipes buscando três pontos. O Aimoré precisando de três pontos. Porque sabe, né? Porque sabe que esses três pontos tiram a equipe do Índio Capilé do setor do zona de rebaixamento. Olha o Whindersson se complicando, hein? Não tinha ninguém para tocar. Teve que encarar o Tares. Bateu sobre a marcação. É tiro de meta para o Kaique. Quase, quase que o Whindersson entrega a rapadura. Está ali discutindo também com o jogador PK. Vai para a cobrança o camisa de número um, o Kaique da equipe do Ipiranga. 20 minutos e 10 jogados do segundo tempo. A você que vem participando, a você que vem interagindo. Por enquanto, um para o Aimoré. Gol marcado na primeira etapa. O Ipiranga também conseguiu igualar no primeiro tempo. O Aimoré fez com o Gustavo Pofo. O Ipiranga fez com o Eric Farias. Lançamento à frente. Corta de cabeça a equipe do Aimoré. A bola vai sobrando para João Pedro. A direita. Completou o Cleiton. De cabeça. Bruno Banho. Fábio, Matheuzinho. Conseguiu o passe. Matheuzinho lá do esquerdo para o Eric Farias. Estava marcado o impedimento. Assistente número 2. Ergueu o instrumento de trabalho. Ergueu a bandeirinha. Está marcado o impedimento para a equipe do Aimoré. Que já vai ser cobrada do camisa de número 5. Fábio, a você que vem participando. A você que vem interagindo no oferecimento de Timeline. A maior loja de relógios do Brasil. Lá você encontra diversos modelos de relógios nacionais importados. Além de um laboratório especializado para consertar qualquer modelo de relógio. Inclusive o seu. Lá vem a equipe do Ipiranga. Lá do direito tentava puxar o contra-golpe. Porém no lance anterior acabou sentindo o Gustavo Poffo. E aí o Jean-Pierre acabou paralisando o jogo para atendimento. Para ver se está tudo legal com o Gustavo Poffo mesmo, Lucas Gregório. Pois é, está tudo bem com ele. É claro que existe sempre uma preocupação. Preocupação grande, inclusive. O árbitro nesse exato momento solicita a equipe médica que está entrando no gramado. Mas o importante mesmo é que o jogador está ali reclamando, conversando. Inclusive disse o que estava sentindo para o árbitro antes do árbitro acionar a equipe médica que já está no gramado no momento em que tem alteração. Então vem o camisa número 35, é isso? O 15, o 15. Número 15. Número 15 no lugar do Choco, camisa número 10. Então o Velasco está entrando no lugar do Choco, camisa número 10, meu caro Andrei. Tá, e o número 15, o Velasco na equipe do Aimoré. Mais um cara volante, dá para se dizer assim, o Lucas Bortoluzzi. O Velasco é um jogador mais primeiro volante, segundo volante, dá para se dizer. Não sei o que pretende o Aimoré, se vai soltar mais o Fábio. Quem que vai fazer essa meia cancha, como a gente fala, para servir o Wesley Pacheco. E também está sumido, dá para se dizer, porque o Choco também não apareceu. Está tudo no jogo, né, Lucas Bortoluzzi. É, Andrei, mas eu acredito que o sumir desses jogadores se dá muito pela pressão do Ipiranga, né. O Ipiranga não deixou o Aimoré chegar até o ataque, né. O Ipiranga vem pressionando muito na sede de bola, pressionando o erro do adversário. Fazendo com que o Indica Pelé não conseguia construir essas jogadas. E nisso, os jogadores do ataque do Aimoré acabam sumindo, porque não tem como a bola chegar até eles, porque ela não sai da defesa. Mas acredito que é como eu trouxe, a entrada do Velasco realmente é para soltar um pouco mais o meio campo, para ver se a bola consegue chegar até o ataque para o Tales ou para o Wesley Pacheco, Andrei. É, você que vem participando, você que vem interagindo. Bateu de perna na direita ali o goleirão, camisa de número 1, Kaique. Fala que vem lançada pelo campo ofensivo, João Pedro dominou, fez um 2 de novo, linha 7 do gramado. Para Arnopson, grande passe, Bruno Pacheco bate, bate a bola, volta de novo para a equipe do Aimoré. Sai jogando do lado direito, setor do campo do ataque, boa bola para o 7, o Tannis. Tannis adiantou para o Bruno Ferreira, dominou, Bruno Ferreira tentou passe na linha de fundo, do ponto à direita, a bola para o Velasco, apareceu o Peká, último toque sobre o jogador da equipe do Aimoré. O Pingo vai à loucura no banco de reservas, mas o assistente número 1 acabou assinalando a lateral para a equipe do Ipiranga fazer a cobrança, o Peká até acabou sentindo na chegada mais dura do Velasco. Lateral a ser marcada para a equipe do Ipiranga fazer a cobrança. Diga lá, meu garoto, diga lá, meu amigo, Lucas Gregório. Exatamente, o Pingo não gostou da marcação do árbitro, mas ficou muito claro e muito evidente que o jogador do Aimoré chegou de forma muito forte na jogada. Acabou atingindo sim o Peká, camisa número 14, que sentiu a parte posterior da coxa, mas está tudo bem, tudo legal com ele, 24 minutos do segundo tempo, 1 a 1. É, você que vem participando, você que vem interagindo, Bruno Ferreira. Ele faz um, dois, toque errado, Mateuzinho recuperou, passou João Pedro na direita. Olha lá para João Pedro, dominou, puxou, perna à esquerda, fechou, maricasteu, mas ficou para o gol, William! Dá para se dizer que o Mateuzinho pecou nessa jogada. Ele tocou mais no pé do jogador João Pedro, enquanto poderia tentar um passe infiltrado para ele ser cara a cara com o William. O João Pedro até tentou, o William bem, pessoal, não fez a defesa. Lá vem Aimoré de novo, bola para o Wesley Pacheco, fez o toque lá do esquerdo para Igor, lançamento para o Wesley Pacheco, fez a parede, preferiu voltar aos pés de novo do jogador número 5, o Fábio arriscou para o gol e a bola vai para fora. É na chegada da equipe do Índio Capilé, é tiro de meta para o Kaique. Vinha chegando o Índio Capilé, 24 e 50 jogado segundo tempo, Lucas Bortoluzi. O Ipiranga assustou com a chegada do Mateuzinho para o João Pedro. E agora o Aimoré arriscou o jogo, vai criando casca, o Aimoré vai aproveitando os contra-golpes. O Ipiranga está faltando ao último toque. A finalização para tirar nota 10, o meu garoto Lucas Bortoluzi. É, Andrei, vai se criando um clima. Aqui no estádio da Aimoré vai se tornando uma excelente partida. Uma das melhores até agora do Galchão, um alto nível. A equipe do Ipiranga vai chegando muito bem naquele último terço, aquele último toque. Está faltando um pouquinho mais de qualidade, enquanto a equipe do Aimoré agora conseguiu escapar e tentou uma finalização de uma distância, mas daqui a pouco talvez consiga encaixar o ataque um pouquinho melhor para cima da equipe do Ipiranga, Andrei. É assim, só um mar de dúvidas. Amarelou. Amarelou para quem, Lucas Gregório? Para o goleirão, Kaique, camisa número 1 do Ipiranga. Segundo o árbitro, estava fazendo cera. Demorou demais para repor a bola no gramado e, portanto, o cartão amarelo para ele vem Ipiranga. Vem Ipiranga, Mateuzinho, balançou, 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 tentou um passe para o João Pedro, não deu certo. Contra a golpe do Índio Capilé. Velasco tentou o passe para o Thales a bola. Foi marcada a falta da equipe do Ipiranga. Falta sobre o Thales, chegada mais dura do Eric. É a segunda que o Mateuzinho ensabou, ensabou, mas está pecando na hora do passe, Lucas Gregório. Exatamente, Mateuzinho, um jogador de velocidade, um jogador de drible, realmente faz os cortes e se livra da marcação, mas não finaliza. Opta por deixar para o companheiro, porém deixar aquela bola complicada para o companheiro, viu? É a galera que vem participando, mas não sei o recado da sua participação, muito mais que bem-vinda. Dilson do Amaral, bora, Canarinho, bração para Dilson, Henrique Basso também, vamos Ipiranga. Lá vem o Ipiranga no contra-golpe no Rã. Bração lá para o Alan Silva, está participando, coloca o Jonathan Ribeiro, está aí o torcedor. Vem o Wesley Pacheco, na grande, ela à direita, fez um, dois com o Velasco, invadiu ela, aparece o Ronald. A bola sobrou, o Velasco brigou, caiu, pediu pênalti, uma reclamação. Segunda arbitragem, apenas tiro de meta para a equipe Ipiranga, 27 jogados do segundo tempo. O jogo vai pegando fogo, Lucas Bortoluzzi. Torcedor pediu o Jonathan Ribeiro, aí o Lucas Bortoluzzi. Caberia alguma alteração na equipe Ipiranga? Jonathan Ribeiro, outro nome que tu gostaria de ver em campo na equipe Ipiranga? Olha, Andrei, eu acredito que até além do Jonathan Ribeiro, o seu Leandro Córdoba também, né? O jogador ali para dar um pouquinho mais de oxigênio ali no último terço do campo de Ipiranga, que está faltando um pouquinho mais de qualidade ali, alguém para cadenciar um pouco mais de jogo, para fazer essa bola chegar com um pouco mais de qualidade. E quando essa bola chega no Bruno Baio, ou no Matheusinho, ou no João Pedro, ela sempre chega meio rebatida, meio assim. João Pedro não, do Eric Farid, desculpa. Ela sempre chega meio perdida, assim. Ela não chega com tanta qualidade. Então, acredito que o Leandro Córdoba, que é o jogador de mais cadência do jogo, talvez seja uma boa sobre a equipe do Luizinho, Andrei. É, meu garoto. A você que vem participando, a você que vem interagindo, tem jogador caído do Aimoré do Índio Capilé, Lucas Gregório, e vai vir alterações no Ipiranga. Sai Eric Farias, camisa número 11, para a entrada do camisa número... 20. 20. 20. O Leandro Córdoba. Então, Leandro Córdoba no gramado. Sai o camisa número 10, o João Pedro, para a entrada do camisa número 21. O Jonathan Ribeiro entrando no gramado. E também vai entrar o camisa número 18, ele, que é o Ralf. Estou aguardando a confirmação aqui do quarto árbitro, que está meio perdido com a placa ali, sofrendo para sinalizar a alteração. Quem sai é justamente o camisa número 5, 5, deixando o gramado nesse momento, o Cleiton, para a entrada do 18, o Ralf. Portanto, 18, o Ralf no lugar do Cleiton, no lugar do João Pedro, camisa 10, o número 21, Jonathan Ribeiro. E no lugar do Eric Farias, o camisa número 20, que é justamente o Leandro Córdoba. Tripla alteração no Ipiranga. É o meu garoto, meu amigo Lucas Bortoluz, acertou em cheio. O Gordon vai entrando, o torcedor pediu, o Jonathan Ribeiro está em campo, e entra o Ralf também de brinde. E vem Ipiranga lá direito, é para a Ralf, não, oportunidade. Fez a parede, fez o pivô, cabe o levantamento. Dá para ali também o jogador Robson, ele fez dois para a Ralf. Cabe levantar para a boca do gol, a bola foi jogada para a Jonathan Ribeiro. Levantamento para o Bruno Baio, não, Bruno Baio, não, Bruno Baio. É para o outro lado, o gol, Bruno Baio. A bola que volta lá direito para a Ralf, perna direita, mais outro levantamento. A bola foi lá nas cataratas do Iguaçu, que é isso. A bola foi para longe. Lucas Bortoluzzi, alterações no Ipiranga. Já vem duas também no Aimoré, mas no Ipiranga, Córdova de Jonathan Ribeiro e Ralf. André, foi a sugestão que eu falei, né? Aí, talvez o Ipiranga tenha percebido que no último trecho do campo, o ataque tenha cansado um pouco para dar uma oxigenada, né? Porque precisa fazer esse gol para continuar aparecendo na tabela. E agora vem a sugestão também na equipe do Aimoré, que já traz a informação de quem mudou aí. Mas a equipe do Ipiranga sai que precisa desse respiro um pouco a mais nesse último trecho do campo, André. Já, já, Lucas Gregorio é contigo, meu garoto. Tales, camisa número 7, deixando o gramado no lugar do camisa número 20, Dedé, que já está em campo. Está aí o Dedé entrando também. E o Córdova em campo, poderemos ter a lei que nunca falha no futebol brasileiro. A lei do ex, né? O Leandro Córdova que atuou na temporada passada pelo Aimoré. De cabeça, Ralf tentou o passe à frente. A bala sobra de novo nos pés do Velasco. Vai em número 15 da equipe do Aimoré. Lá de direita passou ali o jogador, Bruno Ferreira. Bola para o Bruno Ferreira. Ciclo central tem o Fabri. Passam dois para o 16, o Paulinho Dias. Paulinho Dias para o camisa número 3, o Milani. Milani devolve para o goleirão. Camisa de número 1. O Willian, perna à direita. O Willian balançou à frente. Bola tentava brigar de cabeça ali o Fábio. A bola bate sobra. Volta para a equipe do Aimoré. De novo. Com 16, o Paulinho Dias. Paulinho Dias tentou o passe. Setor do Campeon vencer para o goleirão. Para o goleirão. O Willian quase que o Córdova recupera. Ele lança à frente. Robson agasalha no peito. Tentou o passe de novo. Lá do direito. Jonathan Ribeiro. Na velocidade. Lá vem Ipiranga. Jonathan Ribeiro. Tem a paredona ali do Bulubai para fazer a parede. Para fazer o pivô. Jonathan Ribeiro. Fez um 2 para Leandro Córdova. Dominou Leandro Córdova. Perna à direita. Cabe o levantamento para a boca do gol. O Jean-Pierre deu a lida vantagem. Pois tinha falta no Leandro Córdova. Bola voltada do Robson para o número 18. Ali o Ralf. Ralf foi para Rolando de Carvalho. À frente. Leandro Córdova puxou a perna esquerda. Escapa o gol para fora. Com sede de gol o Leandro Córdova. Puxou para a perna esquerda. Soltou-lhe a pancada. Bola passou raspando o travessão do Willian. Quase o Ipiranga faz o seu segundo gol. Lucas Gregório. E foi de fora da grande área. Ele que acabou de entrar em campo. Número 20. Leandro Córdova. De perna esquerda um bolão em direção ao goleiro Willian. Mas ela saiu um pouco mais alto do que deveria. Vem a Imoré. Vem a Imoré. Lado esquerdo. Vem a equipe do Médio Capilé. Pou uma bola para Gustavo Poff. Ele fez essa parte. Defesa per volta. Tocou por último ali o jogador da equipe do Ipiranga. A lateral vai ser marcado para a equipe do Ipiranga. Porque o Lohan toca na bola. Só que a bola raspa no jogador Gustavo Poff. A lateral vai ser marcado para a equipe do Ipiranga. Fazer a cobrança. Do lado direito do setor do campo defensivo. Vai para a bola ali o Robson. Chegando a 113 pessoas. Faltando 7 likes para chegar a 110 likes. Torcedor. Vamos chegar a 110 likes da transmissão. Torcedor vem combater fundo esportivo. Toque meio que cruzado ali para o Guilherme Lacerda. Pressionou o Mateuzinho. Guilherme Lacerda dá um pontapé na bola. Lança para frente. De cabeça cortou o rolo. De bola sobre o lado direito. Para Jonathan Ribeiro. Caiu. Pediu falta. A recuperação do Paulinho Dias. No lado direito. O campo defensivo para Velasco. Velasco dominou. Fechou a marcação do Bruno Baio. Gigantão Velasco. Colocou a frente. Bruno Ferreira. Deu certo. A bola voltou para o Velasco. O Lohan chegou. Na bola rolando. O Lohan recuperou para a Ralf. Lado esquerdo. Bruno Baio. Rente ali. Lateral do grama. Tentou se jogando. Tentou dar uma caneta no jogador da equipe do Uai Morel. Número 3 do Milani. Lateral. Mas ser marcado para a equipe do Ipiranga fazer a cobrança. Lado esquerdo. Setor do campo ofensivo. Vai para o lado do camisa. 14 o PK. A frente tem Leandro Córdoba. 33 jogados do segundo tempo. Também pede o balão para o Bruno Baio. Para utilizar-se da parede. Ele pede a bola na cabeça ali para o Bruno Baio. Tenta o lançamento. A frente. Bola para ele. Para o Bruno Baio. Dominou. Ele encontra a marcação. Milani toca para o último. Na bola tem a lateral ser marcado para o Ipiranga novamente. No lado esquerdo. O campo ofensivo. Lá vem PK. A frente Bruno Baio. Bola para o Bruno Baio. Dominou. Perna esquerda. Fechou a marcação. Bruno Baio. Cabe levantamento. Tentou toque de calcanhar. Bonito lance. Bruno Baio. Último toque sobre o jogador do Aymoré. Bola que sobra. De novo para Dedé. Tentou o lançamento. A frente. Cortou o índice. A bola voltou. Velasco. Corta agora o Ronald. No círculo central. A bola fica para o Ipiranga. Inversão do jogo do jogador Ronald. Já no campo ofensivo para o camisa 23. O Robson. Robson adiantou. Rentearinho lateral do gramado para o Jonathan Ribeiro. Balançou. Jonathan Ribeiro. Tem ali o Córdoba. Tentou o passe. Corta a marcação do Aymoré. A bola sobrava de novo com o Fábio. Fábio tentou o passe à frente para Igor. Na velocidade. Aí apelou o jogador da equipe do Ipiranga. Tem falta marcada na linha central do gramado. O campo defensivo para a equipe do Aymoré. 34 minutos. Lucas Bortoluzzi. Torcedor está apreensivo. Torcedor do Aymoré. Torcedor apreensivo do Ipiranga. O que esperar? Em basicamente 10 a 15 minutos. Jogos estantes no Cristo Rei. Lucas Bortoluzzi. Olha Andrei. Deve esperar fortes emoções aqui. Porque a equipe do Ipiranga está construindo muito bem. A equipe do Aymoré está se segurando muito bem. Vamos ver agora como é que vai ser esses últimos 10 minutos. Essa equipe do Aymoré vai conseguir sair do trágio. Ou essa equipe do Ipiranga vai conseguir finalmente furar esse verdadeiro ônibus. Estacionado na frente da defesa do Aymoré, Andrei. É, está aí o nosso queridíssimo Lucas Bortoluzzi. Com o seu comentário. Você que vem participando. Vem mandando seu recado. A sua participação. Muito mais que bem-vinda para conosco. Neste grande jogo. Nesta grande emoção. Que o bate-fundo esportivo vem te trazendo. Bola ao lado esquerdo. Para o Camisa 14. O PECAM. Chegando agora 35 minutos de jogada. Um para o Aymoré. Um também para o Ipiranga. Gol marcado por Gustavo Pofo do Índio Capilã. E gol marcado pelo Camisa 11L. Que faria as da equipe do Cananinho. Inversão do Lohan. Lado e direito ali para o Robson. A casa do meu peito. Adiantou para Jonathan Ribeiro. Pé de bola o Ralf. Na entrada grande área. Ralf fez a parede para Jonathan Ribeiro. Caba levantamento. Na perna direita. Puxou para a canhota Jonathan Ribeiro. E o campo de ataque fez dois para o Lohan. Lohan conseguiu o passe. É para o Ralf. Ralf para o Robson. Levantamento para Bruno Baio. Corta de cabeça. Milano é outro. Lateral vai ser marcado para o Ipiranga. 35 e 30 jogados do segundo tempo. Vai para a bola ali o Robson. O Ipiranga só pressão. O Ipiranga entendendo que cabe três pontos sim dentro do Cristo Rei. Faltando um gol para isso acontecer. Tentou o levantamento. Leandro Corto vai. Pode. Sobra marcação da equipe do Imoren. É outro lateral. Vai para a bola ali o jogador. 23 o Robson. Se apresenta também para ali o Jonathan Ribeiro. Ele fez o passe na grande área. Mateuzinho agasalhou com a coxa esquerda. Dominou. Fez um dois. Robson levantou para Bruno Baio na grande área de cabeça. Abrigou. Tô aqui de cabeça. Arrecou para o goleirão William. Sai jogando de novo o goleirão da equipe. Olha o Imoren William. De perna direita. Ele faz o lançamento à frente. Boa bola. É para o Dedé. Furou ali o Patrick Calmo. A bola sobrou ao lado direito. Dedé. Ele contra o Whindersson. Pressionou o zagueiro do Ipiranga. Vem Dedé esperando alguém para conseguir o passe. Dedé levou na entrada grande área. Perna esquerda. Fez um dois. O Wesley Pacheco devolveu uma bola. Velasco na grande área. Bruno Ferreira. Espetacular. Coloca o biquinho da chuteira na bola. E cede o escanteio para o Imoren. Olha se aprofundar no pé do Bruno Ferreira. Para encher o pé, meu garoto. Lucas Gregório. Já, já vem Lucas Gregório. Porque vem a equipe do Imoren. No escanteio. Lá no direito. Vem na bola o camisa de número 11. Gustavo Poff. Para quem sabe levantar para a boca no gol. Vem na oportunidade o camisa de número 11 da equipe do Imoren. Na grande área disputa ali também o jogador do Wesley Pacheco. Na grande área também está por ali o Fabio. Levantamento. Na grande área. A bola fica pipocando. De novo o Gustavo Poff. Fultimo toque no jogador do Imoren. Chegava a equipe do Índio Capilé. Meu querido amigo Lucas Gregório. Mais uma tentativa. Bola alçada dentro da grande área. No bate e rebate. Ela vai sobrando. É tiro de meta para a equipe do Ipiranga. Trinta e sete minutos e meio deste segundo tempo. Imoren um. Ipiranga também um. Meu caro Andrei Sartori. Vai para a bola o Kaique. Já despassa. A bola à frente de novo. Lendo cordo. Vai escorou de cabeça. É para a Jontem Ribeiro. Cortou ali o gol. O jogador Guilherme Nacerda. Para o Mubaio. É para o Mateuzinho. Corta de novo o Guilherme Nacerda. Para o Mubaio de cabeça. Colocou o lado esquerdo. Leandro Córdoba invadiu. A grande área. Velasco chegou. Caiu. Córdoba pediu um pênalti. Não foi nada. Levanta. Te anda. Disse arbitragem no oferecimento. No apoio de MHNet. Com a MHNet Telecom você vive os melhores momentos da vida e continua conectado com o que acontece no mundo. Visite mhnet.com.br e conheça o universo da conexão. MHNet Telecom construa novas experiências. MHNet Telecom construa novas experiências. E vem Aimoré na grande chance. O Wesley Pacheco. O lado esquerdo. Ele contra o Ronaldinho. Na grande área tem Velasco. Na grande área tem Dedé. Ele invadiu a grande área. O Wesley Pacheco fez o toque. Velasco cabe o tiro para o gol. Colocou na grande área para o Dedé. Forte demais. Apenas protegeu o Caique. Tiro de meta. 38 e 30 jogados. O Aimoré tenta um contra-golpe para faturar o jogo. O Ipiranga é pressão total para buscar o segundo gol. Está bem o Canarinho. Tem que ter cuidado defensivamente. E o Aimoré tentando ligar um contra-golpe. Sofrendo com a pressão do Ipiranga. Lá vai Caique para a bola. 39 jogados deste segundo tempo. A você que vem participando no combate. A fundo esportivo. Sinta-se a vontade do torcedor. Daqui a pouquinho vamos passar a agenda de jogos do BFE. Bola para o Mateuzinho de cabeça. Colocou lá na esquerda. Sentou no campo do ataque. Para Leandro Córdoba. A frente perde o Antônio Ribeiro. A frente tem o Mateuzinho. Ele tentou passar sobre dois jogadores. Passou o Leandro Córdoba. A bola sobrou o Mateuzinho. Linha de fundo. Fez o cruzamento. Na boca do gol. Jonathan Ribeiro arriscou o Willian. O Willian aparece para a equipe do Aimoré novamente. A batida rasteira ali do jogador da equipe do Ipiranga. Para tentar achar um desvio. Sei lá o que. Para tentar a bola balançar. As redes não deu certo. O torcedor que vem participando no lançamento. Na ponta direita. Para Dedé. Vem Aimoré. Linha de fundo. Tentou o toque na entrada da grande área. Para o Wesley Pacheco. Mesmo assim o Wesley Pacheco ganhou. O passe não foi dos melhores. Ele ganhou na bola do Patrick Calmo. Preferiu o toque de novo ali com o jogador número 2. E o Bruno Ferreira. Balançou o Bruno Ferreira. Passeirado o Lohan. Tentou o lançamento na ponta direita. Para o Bruno Baio. Na velocidade. Chegou o Bruno Baio. Passou também o Mateuzinho. Tem também se aproximando o Leandro Córdoba. Bola Jonathan Ribeiro na grande área. Abrecou o Jonathan Ribeiro. E não sei o que ele quis fazer. Ele pensou que o Wolf estava chegando. No lado esquerdo o Córdoba estava passando. O Jonathan Ribeiro se atrapalhou com a bola. Vem contra-golpe agora da equipe do Aimoré. De novo com o Velasco. No círculo centro. Novo gramado. O jogo vai pegando fogo aqui no estádio. Cristo Rei é você que vem acompanhando. Participando. Sinta-se à vontade. A bola que vem lá do esquerdo. Para Igor. Versão 2. A frente. O Wesley Pacheco tentou chapelar o Lohan. Grande bola. Paulinho Dias. Vem chegando o Aimoré. O Wesley Pacheco. Paulinho Dias. Inversão lá do esquerdo. Grande triangulação. Para o número 11. Gustavo Poffo levantou na grande. Gira para o Velasco. Ele não acreditou no lance. O Velasco não acreditou na jogada. Um ataque promissor do Ipiranga. Para um contra-golpe promissor também do Aimoré. Lucas Gregório. Mais uma tentativa da equipe do Aimoré. Que tentou criar a oportunidade. O torcedor do Ipiranga aqui no estádio. Muito, muito, muito reclama da falta de efetividade na finalização. O Ipiranga cria, mas não consegue levar perigo ao goleirão William. Que pega fácil as bolas. E vem agora o Ipiranga para o Dubai. A gasa no peito do escopo. Gol, William. De novo uma chance do Ipiranga. E como bem citou o Lucas Gregório. O Ipiranga chega, mas não leva tanto perigo. E vem a Aimoré para fazer o gol. O Indyos. Que calor que está o jogo, hein? Toma lá da cá. Que jogo pegado no Cristo Rei. O Bruno Baia agasalhou no peito. Soltou a pancada de perna direita. Mas bem colocado o William fez a defesa. Agora tem esse canteio para o Aimoré que tentou ligar um contra-golpe nos pés do Wesley Pacheco. Cortou o Indyos. Vem cobrança curta do Aimoré. Cabe o levantamento do Gustavo Poffo. Na perna direita. Tentou o levantamento. A bola foi tocada de novo com o Fábio. Agora o Fábio. O Super Bowl está acontecendo agora também. Mas isso aqui é campeonato gaúcho, meu garoto. A bola se perdeu. E apenas tiro de meta para o Kaique fazer a cobrança. 42. Lucas Bortoluzzi. O Ipiranga tenta. Falta o último. Falta o último. Toque para o gol para tirar o 10. E o Aimoré vai criando chances no contra-golpe. Está tentando encaixar o contra-golpe. E a equipe no pingo. É, André. E depois de muito tempo, muito tempo, depois de muito tempo atrás, a equipe do Aimoré consegue finalmente se livrar da pressão da equipe do Ipiranga. Está conseguindo construir agora nesse finalzinho do segundo tempo. Sabe que precisa muito fazer resultado para sair da zona da degola da Série A do gauchão. Enquanto vem a equipe do Ipiranga de novo, André. O Ipiranga pressionando, tentando. Bola para o índice. O Ipiranga retorna no ciclo central. Recomeça de novo com o goleirão na grande. Era com o Kaique. Perna esquerda. Deu um balão à frente. Mateuzinho contra o Milani. Mateuzinho caiu. Pediu. Segunda hora de metade não foi nada. Bruno Ferreira conseguiu o corte. Meio que espanado o taco. Jonathan Ribeiro brigou. De cabeça escorrou para o Robson. Apareceu o Igor. Conseguiu o passe para frente para o Gustavo Poffo. Falhou o Ronald. Com o campo aberto. Gustavo Poffo lá no esquerdo. Na grande. Era até o Mestre Pacheco. O Whindsson. A bola sobrou. Velasco na lua. O Whindsson espetacular. O que é esse zagueiro do Ipiranga? Ele safa a pele do Canarinho. Depois o Velasco pega de perna esquerda e manda a bola para a lua. Era a chance do Aimoré. Era a chance do índio. E o Capilé soma mais três pontos na tabela. Uma arrancada do Gustavo Poffo. A bola vinha no pé do Wesley Pacheco. O grande número 15. O Whindsson tirou o doce da criança. E depois o Velasco na marca da Cal. Claro que teve a chegada também do jogador da equipe do Canarinho. Mas de perna esquerda mandou para a lua. É tiro de meta para o Kaique fazer a cobrança. O jogo pega fogo no Cristo Rei. 44 jogado seguindo o tempo. O Ipiranga pressionando. Só que o Aimoré ligando sempre. Um contra-golpe fatal e cruel. Vem contra-golpe. Vem de novo o Aimoré. Bola ligada para o Dedé. Apareceu o Ralf contra a golpe. Olohan conseguiu o domínio. Caiu no Gramado. Putiu falta. Segunda arbitragem vindo aqui e segue. Jogadores do Ipiranga vão reclamando. Rapaz na volta para o Aimoré. Robson deu uma chegada mais dura. E tem falta. Falta marcada para a equipe do Aimoré. Fazendo a cobrança. 44 jogados no segundo tempo. Um para o Aimoré e um também para o Ipiranga. Gol marcado por Gustavo Poffo para a equipe do Aimoré. Gol marcado por Eric Farias da equipe do Ipiranga. Linha central do Gramado. Sai jogando de novo ali o jogador. Camisa de número 4 com o Guilherme Lacerda. Tentou o passe. Ronald cortou. A bola sobrou. Boa. A bola ali para tentar golpear ali o Ralf. Na linha central. Velasco cortou a bola sobrou no lado esquerdo. É para o número 14 o Pecán. Pecán na velocidade. Conseguiu o passe. Ponto à esquerda. É para o jogador Leandro Córdoba. Vai tentar invadir a grandeada. Leandro Córdoba puxou a perna à direita. e invadiu a grandeada pelo lado esquerdo. Balançou ele contra o Bando Ferreira. Levou a olhinha de fundo. Bateu cruzando. Desfio. Gol. É do Ipiranga. É dele. É de Leandro Córdoba. Ele invade pelo lado esquerdo. Bate cruzando. A bola desvia no marcador. E more. E more. E more no fundo da rede. Água mole. Água mole. Água mole. Em pedra dura. Tanto bate até que fura. O Ipiranga pressionou. O Ipiranga tentou. O Ipiranga chegou. E a bola não entrava. Leandro Córdoba. Na habilidade. Na linha de fundo. Bateu cruzado. A bola toca no defensor. More na rede. O Canarinho está voando. O Canarinho está voando. O Canarinho está voando para a segunda colocação do gauchão. Respeita a camisa. Respeita o Ipiranga. Quem desdenhou do Ipiranga. Cadê? Dois para o Ipiranga. Um para a equipe do Imore. Meu garoto. Meu amigo Lucas Gregório. Ele recebeu a bola na ponta esquerda. Na entrada da grande área. Parou. Olhou. E esperou. O marcador veio para cima dele. Ele gingou para um lado. Para o outro. Puxou. De perna esquerda. Olha o Imorel. Já concluiu. A tentativa de ligar o contra-golpe. Lá do direito. De novo com o Dedé. Atendo o levantamento. Corta, Patrick. Calma. Escanteio. Diga lá, meu garoto. Lucas Gregório. De perna esquerda. Ele tentou o cruzamento dentro da pequena área. O marcador estava com as mãos para trás. Preocupado. Para não cometer o pênalti. Mas a bola tocou na perna dele. Foi morrer contra o seu próprio gol. 45 minutos do segundo tempo. O Ipiranga vira, 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 vira. Virou, meu caro Andrei Sartori. Mais seis. Mais seis. Que maluquice. Lucas Bortoluzzi. Porque vem mais Ipiranga. Robson conseguiu adiantar. Pouco a bola de novo. Leandro Córdoba. Preferiu tocar de novo ali com o jogador. Camisa 23. O Robson. Robson para Leandro Córdoba. Devolveu de novo com o jogador Robson. Robson na pare, na direita. Tenta o lançamento à frente. O microfone está ligado aí. O Lucas Gregor está dando bastante reverberação. Bola que vem de novo com o Ralf. Tentou o passe. Lado direito para o Mateuzinho. Bate o rebate. A bola sobra. Mateuzinho. É para o Ralf. Na perna esquerda. Fechou a marcação sobre ele. Lado direito. Passou também ali o jogador. Camisa de número 21. O Jonathan Ribeiro. Linha de fundo para o Ralf. Cabe levantamento em Brunobai na grande área. Balançou de novo o Ralf. Linha de fundo. Lado direito. Lá vem o Canarinho de novo. Chega na 48. O Jean-Pierre prometeu o jogo até o 51. Vai tentar o lançamento à frente. Boa bola de novo com o jogador de Antanho Ribeiro. Linha de fundo. Bateu sobra. Marcação. Balança despingou. Voltou para o Robson. Usou o corpo para o Robson. Caiu no gramado. Pediu falta. Tem falta para o Ipiranga. O Ipiranga mostrando esse valor da sua camiseta. Falta para o Robson. Lado direito. Lucas Gregorio. O árbitro muito próximo da jogada. Viu a falta. Viu e não hesitou em marcar a irregularidade. Tem boa oportunidade para a equipe do Ipiranga. Está tudo bem com ele. Já se levantou no gramado. A falta vai ser cobrada. Bola em jogo, meu caro Andrei. Saiu jogando errado ali. O jogador de Antanho Ribeiro. A lateral vai ser marcado para a equipe do Ipiranga. No lado esquerdo vai para a bola ali o jogador. Camiseta no 6. O Igor. Tenta buscar forças da onde não tem. A equipe do Indio Capilé. Para fazer o gol da igualdade. Lançamento à frente. Chegou rasgando o Robson. Joga para o Mato. Torcedor do Ipiranga com o Frari. Ipiranguista comemorando o Vibrando. A bola que vem de novo ali com o jogador. Camiseta no 3. O Milani. Dominou na perna direita. É a primeira vitória do Ipiranga fora de casa no Gauchão 2023. Para mostrar essa camisa amarela. A bola que vem de novo com o 23. Ali o Robson. A casa do Nop. Trouxe para a grama. Fechou a marcação do Wesley Pacheco. Na bola ganha o Wesley Pacheco. Vem o Indio Capilé. Corta o Whitson. Joga para o Mato. Que o jogo é de campeonato. A bola sobra de novo para o equipe do Imore. Tentou trabalhar de novo ali o jogador. Camiseta no 6. O Igor. A bola bate e volta de novo. Sobra com o jogador. Camiseta no 4. O Guilherme Lacerda. Lacerda colocou para a ponta direita. Vem a bola. Vem chegando ali o jogador. Camiseta no 21 de Dedé. Não conseguiu dominar o Dedé. Vamos chegar aos 50 minutos. O Lucas Bortoluzi. Que loucura. O Ipiranga está na frente. 2 a 1. Loucura, loucura, loucura total aqui no estádio do Imore, Andrei. O que o Luizinho fez com esses jogadores no segundo tempo. Olha, meu amigo. É um legítimo coach o nosso querido treinador Luizinho. Conseguiu motivar todos os jogadores. A equipe do Ipiranga tentou. Tentou, tentou e tentou mais uma vez. E conseguiu furar o foro do defensivo da equipe do Imore. Claro, com pouca ajudinha do defensor do Imore. Mas eu falei, Leandro Córdoba. Era o jogador que precisava. Entrou, fez a jogada, construiu. Aproveitou também da ajudinha da defesa do Imore. 2 a 1. Ipiranga, a equipe do Imore. Aí a equipe do Ipiranga finalmente vai conseguindo sua vitória fora de casa. E vai indo para a segunda colocação da colocação do Gaúcho, Andrei. É, assumindo a vice-colocação do campeonato gaúcho. O Matheusinho, grande lance. Para o Córdoba, fez a inversão. Lado direito, o Câmara da Tanque. Poupa a bola de novo com o 23, o Robson. Cabe o levantamento, provoca o gol. Lá vem Robson, lá vem a equipe do Ipiranga. Balançou contra a marcação. Lá vem de novo o Robson, fez o 2. Jonathan Ribeiro, chapelou o marcador. Invadiu a Grandiela. Lado direito, caiu, pediu. E segunda arbitragem. Não foi pênalti, não foi nada. Vem Igor, fez o lançamento. Aí Moré tenta no último suspiro. Cortou o Bintzo, a bola sobrou. Gustavo Poffo, chegou o Lohan. Gustavo Poffo na velocidade. O Bintzo, ninguém desarma ele de novo. Corta, chega, rola onde corta. Todo mundo não dá certo para o Moran. Bola volta de novo nos pés do Ralf. Dominou o Ralf, tentou passe. Ponta direita para Jonathan Ribeiro. Balançou Jonathan Ribeiro para Ralf de novo. Lá vem o Ipiranga. A ponta ao centro do gramado. O ardo da partida. Mais três pontos para o segundo colocado no Campeonato Gaúcho. Mais três pontos para o vice-campeão gaúcho de 2022. O Ipiranga conquista a sua primeira vitória fora do Colosso da Lagoa no Gauchão de 2023. E uma vitória com nome e sobrenome, Luizinho Vieira. Que treinador é esse? De um time talvez meio que perdido na primeira etapa. Para um time completo no segundo tempo. Batalhou, brigou, brigou. A bola não queria entrar na segunda etapa. E aí o atleta que vem do banco para balançar a linha de fundo. Bater cruzado, a bola desviar e morrer na rede. Sofrido. Sofrido do jeito que é o Ipiranga. Dois para o Canarinho. Um para a Imoré. Os atletas do Ipiranga vão saudando o seu torcedor que se fez presente em São Leopoldo. E que vai voltar. Hoje vai voltar bailando bonito para casa. Hoje vai ter ceva gelada. Lá em São Leopoldo para o Canarinho. Meu garoto, meu amigo. Grande Lucas Gregório. Sem sombra de dúvidas, é noite de festa. E esses jogadores merecem toda a festa. Eu fiz questão de contar. Me perdoe, torcedor, se de repente esqueci de alguém. Mas aproximadamente 30 torcedores do Ipiranga estiveram presentes. Gritando, apoiando, até mesmo no palacar adverso. Os jogadores do Ipiranga se abraçam. Se cumprimentam. Comemoram esta vitória como se fosse um título. Como se fosse a conquista de um campeonato. Ali, na beira da grade. Ele, o camisa número 11 Eric Farias, faz questão de abraçar os torcedores. Que o beijam. Que comemoram. Que vibram. Que gritam. Mais um jogo emocionante, eletrizante do Ipiranga. Meu caro Andrei Sartori. Sinto lhe comunicar que para preservar o seu coração. As suas condições cardiológicas. Charles estará lhe tirando das transmissões do Ipiranga. Porque já foi duas sofridas. Decididas nos últimos minutos, meu caro Andrei. Leandro Córdova na palavra. E fala um pouco dessa tua comemoração aí, que foi bem efusiva. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um gol. A gente tinha conversado na primeira eleição que era jogo de vitória hoje, né? Para assumir a vice-interança. Então, e fico feliz de marcar o gol hoje. Gol importante. E agora é dar sequência no campeonato. Leandro Córdova. Meu garoto, que coisa. Que virada história. Vamos ouvir mais um pouquinho. Não sei. Vou perguntar para ele depois. Fala para ele vir aqui contar para a gente. Valeu. É uma pergunta aí da repórter também. Daqui a pouquinho. Você que vem participando. Você que vem interagindo. É, Charles precisa fazer os jogos do Ipiranga. Ele, meu garoto. Eu faço do São Paulo sofrendo. Ele faz do Ipiranga. Porque, meu garoto, não sei se eu termino esse campeonato gaúcho. Se continuar desse jeito, Lucas Bortoluz. Está sofrido. Vitória. Que virada. Dois para o Ipiranga. Um para a equipe da Imora. Olha, Andrei. É como tu trouxe na narração, né? A equipe do Ipiranga, no primeiro tempo, é um time. E no segundo tempo, é um time completamente diferente, né? O Luizinho Freitas revolucionou essa equipe. Não sei o que ele fala nesse segundo tempo. Não sei o que ele dá para os jogadores. Porque a equipe, quando começa mal e vai para o intervalo. Olha, só volta melhor, entendeu? Então, a equipe do Ipiranga, se não é sofrida, não é Ipiranga, né? A equipe do Ipiranga faz uma excelente vitória. Foi a sua primeira vitória fora de casa. E a equipe do Ipiranga tem bons frutos para acolher desse jogo, Andrei. Foi um excelente jogo. Uma equipe que soube impressionar. E tem a entrevista do goleiro do Ipiranga, Andrei. Vamos ouvir aí, então, o William. O que tu achou que pesou de pênalti no finalzinho do primeiro tempo? Para esse psicológico de vocês, você acha que teve interferência na forma como vocês atuaram no segundo tempo? E fala um pouco também desse jogo aí. Vocês não conseguiram respirar na tabela, né? Com esse resultado. É, cara, é difícil, né? Tomar esse gol no final é difícil. Acaba atrapalhando um pouquinho. A gente conversa, a gente fala no vestiário que não deixa atrapalhar, né? Manter o mesmo estilo de jogo, manter a mesma coisa que estava antes de fazer o gol. Mas é difícil, né? Acaba atrapalhando um pouco os dois gols no final, né? Nos finais ali. E é complicado, cara. Mas a gente tem que trabalhar, tem que trabalhar o dobro agora. Começar a semana de novo dando o máximo, como a gente sempre vem dando, aprendendo com os erros, evoluindo. E para continuar na competição e buscar as vitórias. Chegou a ver algum toque do Milani ali, nesse momento do gol? Sim, acabou tocando nele, né? Uma felicidade dele, não teve culpa também. É bola rápida, né? Às vezes ele está posicionado para atirar, ela bate nele. E a bola muito rápida, não tem como reagir. E é pouco de azar também, né? Tá certo. Obrigada, William. E tá aí, William. A situação não é das melhores da equipe do Aimoré. Tem mais um jogador se posicionando, ao que tudo indica, é o Patrick Calmo. Vamos escutar ele. Por que que é pecar se teu nome é Patrick Calmo? Não tem nenhum cá no teu nome, né? Não tem cá. Esse apelido surgiu lá no Rio de Janeiro, porque o pessoal lá tem esse costume. Aí, os amigos de lá que eu joguei lá, no Rio de Janeiro, aí surgiu de lá. Então, é uma coisa de infância, não tem um motivo específico. Não, não é nem de infância. Por incrível que pareça, foi por agora, recentemente. Ah, tá. Então, tá aí, ó. Tá aí, o PK, né? Explicando... Ai, meu Deus. Jornalismo, enquanto se perde também, né? Explicando por que é PK. O Lucas Bortoluz completa aí o raciocínio. Pensei que vinha uma fala do PK sobre o jogo? Não. Só pra explicar o que que era o PK. Dois pro Ipiranga, um pro Aimoré. É, Andrei. Completando o que eu vim falando, né? Sobre a equipe da Aimoré. A equipe da Aimoré, que é um excelente time. Mostrou hoje que tem força, que o PK realmente mudou completamente esse time da Aimoré. Que pode colher muitas coisas no campeonato. Pegou um dos melhores times do campeonato. Saiu vencendo. E tomou a virada, mas é porque a equipe do Ipiranga realmente é muito boa no segundo tempo. Mas a equipe da Aimoré tem bons frutos pra colher aí, Andrei. Mais pra frente, acredito que a equipe da Aimoré vai acabar escapando, sim, desses E2 do campeonato. E vai acabar, não acredito que com as coisas que não possam fazer, mas ficando ali no meio da tabela. Porque a equipe do Aimoré é uma equipe muito boa, Andrei. Começando pelo goleiro William, que é um excelente goleiro. Tem ótimo, tem o centroavante ali, o Wesley Pacheco. Então a equipe da Aimoré sabe que pode ainda sair ali da parte de baixo da tabela. E que pode buscar por coisas maiores no campeonato no decorrer do ano também, Andrei. Meu garoto, Lucas Gregório. Próximos jogos do Ipiranga e da Aimoré. A equipe da Aimoré volta a campo na quinta-feira contra o Juventude. Lá no Alfredo Jacone, às 21 horas e 30 minutos. Já o Ipiranga tem a semana inteira para trabalhar e aprimorar. Aprimorar o time do técnico Luizinho Vieira. Que volta a campo somente no sábado, dia 18, em seu domínio no Colosso da Lagoa. Contra a equipe do Brasil de Pelotas, às 19 horas, Andrei. Tá aí, meu garoto. Que coisa, né? Que coisa, que coisa. Lucas Gregório, vamos lá. Lucas Bortoluzzi, vamos lá escolher agora este cara aqui. Ele não deveria ter entrado em campo. Ele não fez nada. E ainda garantiu o plano master de sócio torcedor para assistir a partida dentro do campo. Foi tão mal, mas tão mal, que levou o troféu de orelha seca da partida. Orelha seca do confronto, Lucas Bortoluzzi. Olha, Andrei. Não dá para selecionar um jogador mesmo pela partida toda, sabe? Todo mundo do Yamas aqui foi muito bem. Mas pelo lance da infelicidade, no finalzinho do jogo, meu prêmio vai do Orelha Seca para o Milani. Que até aquele momento ali vinha acertando tudo. Mas um lance, uma infelicidade como o próprio William Goleiro trouxe, um azar também. Mas meu prêmio do Orelha Seca vai para o Milani. E única e exclusivamente por aquele lance que acaba gerando o segundo gol do Piranha, Andrei. Tá aí, então, Milani aí, o escolhido pela Orelha Seca. E agora, do outro lado, quem foi o craque da hora da Timerandia, o bichão do jogo? Que homem. Arrebentou com tudo. Arrancou suspiros da massa. Decidiu. Marcou. Correu. Venceu. Ele foi o bichão do jogo. Bichão do jogo desse duelo, desse confronto. Craque da hora, Time Land, meu garoto Lucas Bortoluzzi. Olha, Andrei, se no último jogo eu pedi da permissão para dar o areia seca para um treinador, hoje eu quero dar o bichão da partida para um treinador também. Luizinho Vieira é o nome da partida, é o grande nome desse time do Ipiranga, entendeu? O craque desse time do Ipiranga. Pelo menos hoje, é Luizinho Vieira, seu treinador. Revolucionou completamente a equipe. Para mim, ele é o bichão da partida, Andrei. Tá aí, então, hein? Pela primeira, é uma das primeiras vezes que eu acho que eu vejo o areia seca, eu já vi escolher treinador e artro da partida. Mas bichão do jogo, eu acho que é a primeira vez que alguém escolhe. Então, bichão do jogo, Luizinho Vieira, professor da equipe do Ipiranga, o craque da hora, a Time Land, eu começo a me despedir por você, Lucas Gregório. Valeu, meu garoto, um forte abraço e até a próxima, meu amigo. Grande Andrei, um forte abraço a você, um forte abraço a Lucas Bortoluz. E hoje nós pegamos leve com ele, hein? Hoje não teve piadinha contra o nosso comentarista, mas é porque ele é bom demais do que faz, viu? Um forte abraço, até a próxima e voltamos na semana com muito mais emoção aqui no seu Batefundo Esportivo. Sem sombra de dúvidas, valeu, valeu, Lucas Gregório. Um forte abraço, Lucas Bortoluz e um bom descanso e até a próxima, meu garoto. Não, hoje saíram um pouquinho da minha asa, saíram, não me incomodaram, tudo assim, mas um abraço para o meu grande repórter e amigo, Lucas Gregório. Um grande abraço, Andrei, um grande abraço para todos os ouvintes da Batefundo Esportivo, a maior web rádio desse Brasil. E até o próximo jogo, até o próximo vídeo de espetáculo que vamos trazer aqui, Andrei. Valeu, você que esteve conosco, presente, participou, interagiu. Aqui deu Ipiranga a vitória do Canarinho, do vice-campeão gaúcho do atual segundo colocado. Um forte abraço e até a próxima.